Registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina à realização de audiência de convidados para a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação relativa ao 1º quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Já está conosco, aqui à mesa, a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, e a assessora de Planejamento da Secretaria de Estado da Educação, Renata Lelys Dias. Nós agradecemos, sejam bem-vindas para os nossos trabalhos. Essa audiência tem como convidada também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero aproveitar para cumprimentar a Bruna Michele Pereira e a Núbia Nogueira Cesare, que são as nossas tradutoras em libras, que estarão presentes aqui durante toda a nossa audiência, que foi um alerta importante feito, se não me engano, pelo deputado Duarte Bestir, nos trabalhos do Assembleia Fiscaliza de ontem. Então, sejam bem-vindas e muito obrigada por tornar a nossa audiência ainda mais inclusiva e mais relevante. Bem, eu quero, antes de iniciarmos os trabalhos e de combinarmos a dinâmica, estabelecer aqui, falar um pouco do nosso Assembleia Fiscaliza. Por mandamento constitucional que estabelece a separação de poderes do Estado, o poder legislativo é instrumentalizado de três funções típicas, legislar, fiscalizar e representar os interesses da população. O desempenho qualificado dessas funções é essencial para a democracia e para a vitalidade do mecanismo de freios e contrapesos, que estabelece o equilíbrio e o controle recíproco entre os poderes, tornando-os, ao mesmo tempo, independentes e harmônicos entre si. No âmbito desta Assembleia Legislativa, no escopo do direcionamento estratégico institucional, o fortalecimento das ações de fiscalização do poder legislativo, quanto à atuação do poder executivo na execução do orçamento e na implementação das políticas públicas, aparece como a primeira das três prioridades de ação para o BN 2019 e 2021. Motivados por essa potente diretriz, nós, parlamentares da 19ª Legislatura, aprovamos, já no início deste ano, a Emenda nº 99, que modificou o texto da Constituição Estadual para aperfeiçoar a convocação de secretário de Estado, dirigente de entidade de administração direta, indireta, ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador. Importante mecanismo de fiscalização. Esta inovação estabeleceu a periodicidade quadrimestral para o comparecimento das autoridades mencionadas perante as comissões temáticas dessa Casa, para prestação de informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. O Assembleia Fiscaliza surge como uma ação institucional, encarregada de materializar essa nova previsão constitucional. O intento desse aperfeiçoamento da função fiscalizadora é a produção, de forma estruturada e contínua, de subsídios qualificados para o aprimoramento permanente das entregas de bens e serviços à população mineira. E este, certamente, é um ponto de convergência dos esforços entre os poderes legislativo e executivo, parceria que será essencial para a efetividade do mandamento constitucional. Do ponto de vista interno, é importante, é momento das comissões da Casa, entendidas como repositório de informações temáticas acerca das políticas públicas, exercitarem, em dimensão renovada e aperfeiçoada, seu histórico papel de acompanhamento sistemático da execução das ações do poder público. Ao final desta primeira rodada de reuniões, certamente teremos um substancial acúmulo de informações qualificadas sobre a execução orçamentária e a implementação das políticas públicas no primeiro quadrimestre deste ano, que contribuirá, sobre maneira, para a atuação tanto dos parlamentares quanto dos gestores do Executivo. Então, essa foi uma breve apresentação do nosso Assembleia Fiscaliza. Na segunda-feira, nós tivemos três audiências, na terça-feira, duas. Então, essa é a nossa sexta, não é isso? É a nossa sexta audiência do Assembleia Fiscaliza. Nós temos uma dinâmica, que foi previamente estabelecida, é uma audiência de convidados, então, o uso da palavra é do ou da, no nosso caso, da convidada, e dos parlamentares, por ser esse instrumento de fiscalização parlamentar. Na segunda-feira à tarde, assim como ontem de manhã, as atividades do Assembleia Fiscaliza foram realizadas neste auditório, como agora de manhã também, considerando a importância das pessoas acompanharem os trabalhos da nossa casa. Mas é uma audiência de convidados. Então, é muito importante um processo que nós possamos construir, constituir e dar sequência até o final aos trabalhos da nossa audiência. Por isso, eu quero fazer alguns pedidos. As faixas, manifestações, que elas estejam afixadas no decorrer aqui do nosso plenário, para que elas não fiquem sendo levantadas, impossibilitando a visão das pessoas ou até mesmo a interferência na transmissão da nossa TV Assembleia. Então, todos trouxeram suas manifestações, e todas são válidas e importantes, mas que faixas não sejam utilizadas no meio do nosso plenário, exatamente para possibilitar que todos tenham a mesma condição de atuação. Segunda questão que eu gostaria de combinar previamente é exatamente dar condição às nossas convidadas e aos parlamentares de fazerem cada um o seu papel. Então, a secretária terá 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, então são 45 minutos, em que ela apresentará o relatório do quadrimestre da gestão da Secretaria de Educação, articulado com as políticas dos direitos da pessoa com deficiência. Nós, na Comissão de Educação, assim como nas demais comissões, nós apresentamos, votamos, e, posteriormente, foi apresentado a cada secretaria de Estado os assuntos que nós queríamos que fossem trazidos aqui a essa audiência. Evidente que o tema está aberto a toda a gestão e as atribuições da Secretaria de Estado de Educação, mas nós, previamente, e no caso da Comissão de Educação, foi uma construção unânime entre todos os parlamentares, entre todos os membros titulares, quais os temas que nós, prioritariamente, solicitaríamos que a secretária trouxesse. E, assim, acredito que ela o fará aqui na sua exposição. Da mesma forma, a consultoria da Casa produziu um relatório muito importante. Eu queria destacá-lo e queria parabenizar a toda a equipe que o elaborou, porque foi um relatório muito completo, com um panorama muito importante sobre a educação. Se eu não me engano, está disponível no site. Está disponível no site. Então, informações públicas relevantes que trazem um panorama geral da educação no nosso Estado. Então, isso está disponível, assim como o relatório de gestão apresentado pela secretária, porque as secretarias tinham que apresentar previamente. E também é um relatório que está disponível no site da Assembleia Legislativa, para que todos possamos ter e possamos fazer as nossas avaliações e as nossas conclusões. Bem, após a exposição da secretária, a fala será repassada a cada deputado e a cada deputada, existe uma ordem estabelecida por uma deliberação da mesa da Assembleia. Então, pela ordem, as pessoas que falarão, a presidenta da reunião, os presidentes das comissões participantes, os membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, os líderes, por ordem de inscrição, e os demais parlamentares. Então, a consultoria da Casa já está perguntando aos parlamentares se querem fazer uso da palavra, e a todos aqueles que quiserem, então, a ordem das falas é estabelecida dentro destes critérios. Bom, cada deputado ou deputada terá uma fala de cinco minutos. Lamentavelmente, nós não temos tréplica, mas o deputado apresenta as suas questões e, igualmente, a secretaria terá o mesmo tempo para trazer as suas respostas ou as suas considerações. passada essa audiência, nós poderemos apresentar proposições às comissões participantes que deliberarão sobre as nossas audiências até o dia 28. Então, no caso da Comissão de Educação, nós deliberaremos sobre o relatório e as proposições desta audiência em reunião ordinária do dia 26. Nós teremos reunião agora no dia 26 em função exatamente do Assembleia Fiscaliza, em que nós estamos direcionando todas as nossas energias para ele. Então, essa é a dinâmica dessa nossa audiência. Queria dizer a vocês, antes de passar a palavra à secretária, para que ela traga a sua apresentação, queria dizer a vocês e apresentar a nossa Comissão de Educação, que é constituída pelo professor Clayton, que está aqui à mesa, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bartô, que está aqui à mesa conosco, nosso vice-presidente é o Betão, que está em compromisso externo, e eu, Beatriz Serqueira. São membros suplentes a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Leninha, que já está aqui à mesa conosco, o professor Wendel, o coronel Henrique, e o deputado Leonidio Bolsas. Então, essa é a nossa Comissão de Educação. Me permitam, antes de passar à nossa secretária, nós tomamos a liberdade de também elaborar um balanço. Essa Comissão de Educação é uma comissão que tem realizado muitos trabalhos e eu queria compartilhá-lo em dois, três minutos com vocês para dizer do nosso trabalho. Primeiro, é uma comissão que recebeu proposições de 39 deputados e deputadas estaduais nesse nosso primeiro quadrimestre de trabalho. Nós realizamos 11 audiências públicas que debateu segurança e vigilância nas escolas, o corte nos recursos para os institutos federais, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação, o financiamento da educação, Educação Integral, o programa Paz nas Escolas, o programa Valores de Minas, a situação da FAPEMIG e o impacto da reforma da Previdência para a Educação. Nós temos aprovadas e ainda para serem realizadas 28 audiências públicas, ainda para realizarmos. Realizamos, nesse período, três visitas em escolas para diferentes assuntos, desde o impacto da mineração ao fim do programa de educação integral e condições de estrutura das nossas escolas. Temos ainda 15 visitas aprovadas para serem realizadas. Fizemos, no âmbito da Comissão de Educação, uma indicação, a medalha da Inconfidência, que foi a professora Ellen de Abreu Silva, que foi a professora que morreu quando salvava as crianças diante do incêndio em uma instituição infantil em Janaúba. Aprovamos 62 pedidos de providências à secretária de Estado ou ao governador sobre transporte, manutenção e funcionamento das escolas, reforma de escolas estaduais, implantação do ensino médio, educação integral, eleição de direção de escola, educação indígena, direitos da pessoa com deficiência, nomeações de concurso, estrutura de escola, sobre o programa Valores de Minas, sobre superlotação em sala de aula, sobre alimentação escolar, lotação de servidor público, momento cívico, sobre as escolas família agrícola, pagamento do piso salarial profissional nacional, ações sobre conflitos nas escolas, sobre segurança nas escolas, sobre repasse para a FAPEMIG, sobre abertura de superintendência regional de ensino, ações de caráter educativo, sobre direitos dos servidores adoecidos e sobre salário de diretor de escola. Aprovamos também 17 votos de congratulações e nove requerimentos trazidos por outras comissões permanentes. Aprovamos também 14 pedidos de informações, geralmente à secretária ou ao governador do Estado, sobre escola integral, foi o nosso maior, com tema com maior demanda, sobre FAPEMIG, financiamento da educação, estrutura de escolas e sobre a UENG. E fizemos três encaminhamentos diversos em relação a municípios, Ministério Público, Ultramig, Unimontes, secretarias municipais, tanto de Nova Lima quanto de Juiz de Fora. Então, esse balanço será entregue a todos os nossos colegas parlamentares, que também é um mecanismo de prestar contas do que a nossa comissão desenvolveu nesse primeiro quadrimestre de trabalho. Bem, então, eu passo agora a palavra à secretária, senhora Júlia Figueiredo Goitacás Santana, secretária de Estado da Educação, que, conforme eu havia informado, terá o tempo de 30 minutos para as suas considerações, prorrogáveis por mais 15. Geralmente, nós utilizamos aquele relógio que fica ali, no canto da tela, como um mecanismo para que nós possamos nos orientar. E, após a fala dela, nós passaremos a fala dos deputados e das deputadas conforme a dinâmica previamente estabelecida, conforme deliberação para a realização do nosso Assembleia Fiscaliza. Então, secretária, seja bem-vinda à nossa Assembleia Fiscaliza. A palavra é sua para que nós possamos ouvi-lo. Eu queria pedir para que a senhora pegasse esse microfone, porque... Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente Beatriz Serqueira, demais deputados, pessoas aqui presentes. eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É a terceira vez que nós estamos aqui reunidos. É muito importante dizer que é sempre fundamental essa aproximação do Executivo e do Legislativo. Nós estivemos já... Grande parte dos deputados juntos conosco. Eu estive em audiências com 40 deputados, e 40 deputados estiveram comigo em audiências, sendo elas 48, que alguns deputados já houve mais agendas. Nós temos uma intensa também troca de comunicações. Já recebemos dessa casa consulta de 1.041 ofícios desde o início dessa gestão. E temos nos comprometido a sempre prestar informações declaradas e tempestivas a essas consultas. Não foram poucas. Nós sabemos das demandas que são muitas à educação, mas estamos sempre prontos para melhorar esse atendimento cada vez mais e para recebê-los em conversas e sempre presentes nas possibilidades de estar aqui com vocês. Eu queria... Aquela tela não passa, não? Só nessa, não é? Eu trouxe alguns slides para nós falarmos e vou falar também ao fim da minha exposição alguns números que são objeto do nosso relatório gerencial. Pode passar, por favor? Infelizmente, não vai dar para ver muito bem, mas, assim, eu trouxe aí o IDEB de Minas Gerais do Ensino Médio. Nós estamos enfrentando esse desafio que é conseguir buscar a melhoria da educação pública mineira, que é nacionalmente muito reconhecida. Tínhamos, em 2011, a posição de quarto lugar e chegamos a 2017, que foi o último dado do IDEB em décimo. Vocês veem que a queda, infelizmente, é uma tendência e nosso objetivo agora é conseguir fazer essa ascensão, essa retomada da qualidade. Pode passar? Presidente, a gente consegue... Não sei se as pessoas vão ficar falando. Não, se a gente ficar... Está bom. Certo. Está bom. Obrigada. Aí eu trouxe, então, a abertura dos dados do IDEB, que é sempre uma multiplicação da proficiência, em que Minas Gerais se mostra o quarto estado com o maior conhecimento dos dados da Prova Brasil. Essa é uma média de todos os alunos que fizeram a Prova Brasil em 2017, foi o quarto lugar em proficiência. Infelizmente, como nacionalmente a gente fala, os números do Brasil não são bons, mas é importante que se destaque que Minas Gerais tem, sim, liderança na aprendizagem, na situação da proficiência. Os alunos que fazem a prova a fazem e são ainda destaque. O que é importante que se diga, e por isso eu trouxe essa segunda tabela da próxima vez, vou tentar torná-la mais visível, aí nós estamos trabalhando o fluxo, o fluxo de respeito à nossa taxa de reprovação. Em 2017, nós éramos o 17º estado que mais reprova ou, ao fim do ano, tem alunos em abandono. A rejeição dessa rede em 2017 era, trabalhando esse dado de 0,79, 21% dos nossos alunos não concluíam com sucesso o ano em que ele estava. Então, se a gente observa que, por um lado, a proficiência ainda é uma proficiência de liderança no Brasil, a gente rejeita muito e cada vez mais alunos nessa aprovação. É importante que se trabalhe, então, essa atenção àqueles que estão sendo rejeitados do sistema para conseguir promover a aprendizagem desse aluno de forma contínua e abraçá-lo. Pode passar, por favor? Aí, nós trouxemos o que já foi uma evolução. A Fundação Roberto Marinho divulgou recentemente dados do INEP e do fluxo de 2018. Em 2018, então, nós nos tornamos ainda mais, infelizmente, liderança em números de reprovação e abandono. Relacionado ao longo de 2014 para 2018, infelizmente, esse estado foi o estado com maior crescimento da taxa de reprovação nos anos finais, o segundo maior estado da taxa de abandono de anos finais, o segundo estado também com maior crescimento da reprovação no ensino médio e o único estado com crescimento do abandono no ensino médio. Esse número, essa linha final em que nós crescemos 3,5% na taxa de abandono no ensino médio é extremamente triste e preocupante, ainda mais tendo sido o único estado em que enfrentou essa queda. Isso não foi à toa. O que a gente precisa trazer e o que está sendo uma luta desse governo é conseguir garantir os repasses das escolas e o bom funcionamento disso. Em 2018, nós tivemos uma suspensão dos repasses de transporte escolar às prefeituras, foram 103 milhões de reais em que não foram repassados as prefeituras, então, não garantindo o acesso desses alunos às escolas. Como é que se consegue, então, aprovar um aluno se ele sequer está conseguindo chegar? E, em relação à alimentação escolar, não foi repassado sequer um centavo dos recursos estaduais da alimentação. 64 milhões de reais não foram repassados às escolas, então, se o aluno não consegue chegar e aqueles que conseguem não se alimentam, que tipo de aprendizagem ele vai ter? Um esforço imediato desse governo, dessa administração, assim na chegada, e é por isso que é importante dar esse destaque aqui, esse quadrimestre foi conseguir organizar as contas dos estados para fazer com que diretores de escola recebessem, sim, os seus repasses e tivessem uma tranquilidade nessa operação de recebimento dos alunos e acolhimento. Pode passar, por favor? Aí nós tivemos, então, como eu havia dito, conseguimos regularizar os repasses em 2019, estamos com o transporte escolar plenamente sendo executado, foi um compromisso nosso, diretamente aos prefeitos, então, segue essa operação, 151,7 milhões de repasse. Além disso, é importante que se destaque em relação ao transporte escolar. Houve essa assinatura do acordo da Associação Mineira de Municípios e nós já conseguimos executar quatro das dez parcelas sobre o pagamento daqueles passivos em relação ao transporte escolar. 48 milhões dos 120 milhões devidos no ano anterior já foram quitados junto às prefeituras. Houve muita insegurança dos nossos prefeitos, foi uma situação muito dramática essa questão da suspensão do transporte escolar, mas houve o compromisso, primeiro, de manter o fluxo ao longo de 2019, depois de quitar as parcelas anteriores, e isso está sendo realizado. Em relação à alimentação escolar, já foram repassados às escolas 47,8 milhões de reais e em custeio as escolas já estão também com esses 94,3 milhões de reais. Eu trago sempre como ilustração uma fala de uma diretora de escola que diz aí é a primeira vez nos três anos como gestora que tenho repassos mensais de recursos e manutenção e custeio e de alimentação estadual tranquilos hoje me sinto mais tranquila para gerenciar outros setores principalmente pedagógico mola mestre de uma escola. O que é fundamental para garantir também a permanência desse aluno e a progressão desse aluno não é só o transporte e alimentação mas que nós consigamos dar aos diretores de escola cada um deles a tranquilidade em termos financeiros e operacionais para cuidar daquilo que mais importa que é o pedagógico. Então, são situações como essa que a gente se vê bastante satisfeito é um movimento que não aparece inicialmente mas eu imagino que todos os deputados dessa casa que já tiveram oportunidade de visitar unidades escolares tem essa declaração dos diretores de como está sendo mais fácil e mais tranquila a vida ao longo de 2019 a despeito da crise financeira que continua. Então, esse esforço de organização financeira de dar tranquilidade a cada unidade escolar dessa rede para que consiga executar o seu projeto pedagógico foi muito importante para nós. Pode passar, por favor? E aí, nós não falamos apenas de repassos às escolas nós também estamos nos esforçando a conseguir sanear situações emergenciais que já vinham de muito tempo em relação à infraestrutura das unidades escolares ao longo desse quadrimestre que passou nós repassamos já 1,6 milhão de reais em reparos emergenciais de unidades escolares eu trouxe aí algumas unidades pode passar mais unidades então sempre com foco na situação emergencial vocês veem que é bastante expressivo também o número de alunos atendidos me perdoem a dificuldade de leitura mas aí nós temos unidades escolares com 1.600 mil alunos é muito expressivo esse impacto obviamente sem desconsiderar que mesmo as escolas pequenas que havia uma situação emergencial mais gritante nós já trabalhamos eram situações que muitas vezes os termos de compromisso estavam abertos em situação emergencial desde 2015 e isso não era tratado pode passar em relação a houve também recentemente o anúncio do programa mãos à obra na escola e foi muito importante essa esse anúncio porque nós conseguimos dispor de 21 milhões nessa primeira fase do programa foram 132 escolas contempladas houve esse evento lá no palácio eu queria aqui só destacar que foi tivemos muito satisfeitos com a presença inclusive de parlamentares dessa casa conosco o deputado Bosco o deputado Celise Laviolo o coronel Sandro Dalmo Ribeiro Laura Serrano Gustavo Mitre Dr. Jean Freire deputado João Magalhães deputado Gustavo Santana Ione Pinheiros Marquinho repórter exatamente o Rafael Belém e o Betão desculpa Raul Belém e o deputado Betão estiveram conosco e a felicidade foi esse reconhecimento opa tudo bem esse reconhecimento de que era um esforço que estava sendo aguardado por essa casa também há muito tempo esse investimento então ficamos muito felizes também em termos sido prestigiados com deputados da base deputados da oposição presentes conosco anunciando essas reformas aí eu trouxe algumas delas é importante e é uma novidade que eu trago fazendo esse anúncio agora pela nossa situação nosso esforço de responsabilidade no gasto a nossa dificuldade toda de organização dos recursos nós havíamos anunciado que esses repassos seriam realizados ao longo de 4 meses nós conseguimos antecipar isso estamos anunciando que até amanhã provavelmente ou no máximo no início da semana que vem 86 escolas já estarão com os recursos em conta totalizando 14 milhões de reais nesse repasse já imediato em mais um mês teremos 48 escolas com 6.8 milhões de reais também já com o financeiro precisamente dentro da conta dessa unidade escolar já conseguindo operar isso é muito importante porque esse governo dá um passo e depois outro passo e depois outro passo fundamental que nós consigamos prometer e cumprir então com isso está sendo bem executado pode passar e tivemos também isso também é um anúncio que nós trazemos para essa casa nesse momento 23.4 milhões de reais investindo em 15 unidades escolares em contratações que serão realizadas pela CETOP e com já a conclusão prevista essa primeira unidade está prevista a conclusão dela da reforma para agosto do governador Milton Campos aqui em Belo Horizonte há já previsão para a conclusão execução conclusão em setembro dessa unidade escolar em governador Valadares escola estadual dona Arabela de Almeida Costa e mais quatro unidades escolares com a previsão de conclusão das obras presidente ainda para esse ano e nos municípios de Pedro Leopoldo Sabará e duas em Vespasiano são obras que estavam também paralisadas muitas delas por dificuldade de repasse financeiro e por conta dessa reorganização dos recursos e todo o esforço de gestão nós estamos conseguindo com toda dificuldade anunciar conclusão de obras já nesse primeiro o anúncio vem no primeiro como resultado do primeiro quadrimestre de organização com a conclusão ao longo do ano pode passar mais outras aí então importante que se traga são João das Missões essas são as intervenções nas escolas indígenas pode passar muito bem nós e esse esforço todo de operação é importante que que se destaque que ele não é apenas financeiro há um esforço grande de conseguir apoiar as unidades escolares numa organização da sua gestão escolar era era surpreendente mas esse esse sistema essa rede estadual de educação não tinha um calendário integrado de ações entre todas as unidades escolares isso é fundamental que aconteça porque a gente precisa conseguir aqui da da sede aqui da secretaria do órgão central fazer um bom trabalho de diagnóstico das necessidades de cada uma das escolas para conseguir prestar apoio a essas escolas muitas vezes como não se havia prazo de identificação de alunos faltosos lançamento das avaliações muitas vezes não se tinha a condição de forma centralizada de fazer um diagnóstico fino das necessidades de intervenção pedagógica e parece ser e é uma ação muito muito simplória muito muito simples mesmo muito básica mas um calendário escolar numa rede é definidor de grandes estratégias depois de aprendizagem nós estamos também trabalhando de forma muito apoiadora integrada com todas as superintendências regionais de ensino e todos os diretores de escola nos processos de enturmação de vinculação de professores a turmas no cadastro de alunos nós fomos informados e nos deu muita felicidade que a equipe técnica da Prodeng pela primeira vez na história desse estado está conseguindo fazer uma migração desses dados para o censo escolar para o INEP de forma bastante tempestiva essa base de dados de quase 2 milhões de alunos não era trabalhada recorrentemente frequentemente estamos no esforço também de identificação de matrículas duplicadas o que gerava gasto adicional a esse estado e obviamente não atendimento ao aluno porque ele era contado duas vezes e obviamente precisa ser acompanhado onde ele efetivamente está então o tratamento da frequência das notas como eu já havia falado é fundamental para que nós consigamos com isso fazer esse bom acompanhamento das necessidades pedagógicas de cada aluno de fazer uma busca ativa eventualmente quando ele estiver em vias de abandonar a escola por algum motivo nós já prestamos esse atendimento aos diretores sempre apoiando o diretor a buscar esse aluno em retorno pode passar e aí é importante que se destaque o tema do tempo integral nós trazemos foi extremamente agradeço a cada um dos legisladores dos deputados dessa casa porque o debate de boa qualidade que houve ao longo desse quadrimestre em relação à execução do tempo integral como disse inclusive o secretário custódio na audiência que iniciou esses debates que estamos tendo nos permitiu esse bom debate nos permitiu antecipar nos forçou na verdade foi uma ação bastante ativa dessa casa nos forçou a antecipar um projeto que era essencial para transformar o tempo integral nesse estado nós tínhamos um tempo integral com uma matriz curricular que não era integrada ao turno haviam atividades extracurriculares no contraturno agora nós teremos uma matriz única em que o aluno chega à escola no período da manhã e a mesma turma acompanha e segue até o fim da tarde essa turma faz a progressão importante que se diga esse terceiro ponto há uma garantia da continuidade desse aluno do sexto ao nono ano muitas vezes havia a descontinuidade disso dessa atividade complementar e fundamental na ocasião em que eu estive aqui para prestar os esclarecimentos sobre as nossas restrições de execução do tempo integral como ele seguia que esses recursos para merenda estão assegurados no ano passado houve a oferta das atividades complementares de contraturno mas sem a oferta da merenda nós conseguimos agora manter o tempo integral em turmas únicas que fazem a progressão ao longo do ano em todo segmento de ensino com a garantia da oferta de merenda é importante que se diga que em relação ao modelo anterior nos surpreendeu em algumas unidades escolares não havia centenas de unidades escolares em que não havia sequer espaço para que esse tempo integral ocorresse no contraturno não havia uma sala de aula para esses alunos não havia espaço físico para isso então se o tempo integral não tem sala de aula deputada como é que a gente consegue fazer um tempo integral o tempo integral é importante que se trabalhe também nos espaços alternativos da escola mas tempo integral se faz primordialmente em sala de aula e se não há espaço de sala de aula não há condições de ofertar o tempo integral vamos passar por favor falamos muito nessa casa sobre o tempo integral do ensino fundamental mas é importante também destacar um trabalho que vem sendo feito de forma muito cuidadosa e de forma muito bem trabalhada pela nossa rede de atendimento ao tempo integral do ensino médio tínhamos salvo engano 75 unidades escolares em tempo integral no ensino médio que tinham uma dificuldade grande de trabalho metodológico em relação a esse tempo integral e estamos em atendimento direto a cada um dos diretores de unidade escolar e aí são fotos que nós trouxemos desses encontros encontros com professores também das escolas para conseguir estruturar o tempo integral do ensino médio para combater exatamente aquele número que eu falei logo no início precisamos deixar de ser o estado que mais cresce em abandono do ensino médio porque isso é muito dramático com foco na melhoria da aprendizagem da qualidade e na redução do abandono essas escolas agora 75 escolas de ensino médio de tempo integral vão começar a mostrar resultado porque elas agora efetivamente são escolas de tempo integral de ensino médio e em breve com muita responsabilidade também acredito que para o ano que vem essa expansão do tempo integral que nós estamos prometendo já se expresse também na ampliação de vagas do ensino médio sempre obviamente sem riscos da suspensão dessa matrícula num momento em que tiver dificuldade financeira por isso esse anúncio não pode ser feito imediatamente agora mas será feito em breve e vamos comemorar juntos nessa casa a expansão do atendimento do ensino médio eu acho que bom vamos seguir mais uma por favor aí são situações complementares também do do que temos feito essa foto traz nós tivemos logo que chegamos fizemos uma identificação de responsáveis de pais e mães de alunos que tem uma uma ação bastante próxima das escolas e eles estão fazendo parte de reuniões periódicas comigo em que nós vamos conseguir agora ouvir os representantes de pais porque eles tinham muita dúvida sobre preocupações dos mais diversos temas e eles são multiplicadores disso já identificados pela sua atividade pela sua liderança pela capacidade ativa que eles têm de mobilização dentro das escolas estamos também instituindo em breve um grupo de professores dessa rede lideranças pedagógicas em cada um dos componentes curriculares precisamos também estar sempre atentos a essa melhoria da metodologia do trabalho pedagógico científico e eles serão nossos consultores darão sugestões para que nós estejamos sempre melhorando essa seleção será feita está sendo feita a partir de professores que foram premiados já recentemente premiados em prêmios nacionalmente reconhecidos sobre o seu trabalho em sala de aula um ponto de destaque que essa casa acompanhou ao longo dos últimos períodos foi estamos na fase da implementação do currículo de referência de Minas Gerais para educação infantil e ensino fundamental é importante que se destaque que estamos já na fase de formação de professores esse estado é liderança nacional nisso temos sido procurados por vários órgãos para falar especificamente do que Minas Gerais tem feito e uma coisa importante é destacar que há uma mobilização grande também houve um chamamento para os municípios para que os secretários municipais fizessem parte dessa formação e haverá ao fim desse processo uma certificação para cada um dos municípios dessa formação no currículo de referência de Minas Gerais que ia fazer um apelo também a cada um dos legisladores presentes estamos na fase de conclusão dessas inscrições elas seguem até sábado salvo engano nós já tivemos adesão de mais de 50% dos municípios que não são poucos municípios nesse estado isso é uma grande vitória mas é importante garantir que todos os municípios mineiros façam parte dessa 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 formação do currículo que foi construído sim com a liderança da Undime e da Secretaria de Estado de Educação então todos os municípios estiveram presentes na construção desse currículo ele é um currículo nosso de Minas e é fundamental que cada rede municipal tenha seus multiplicadores que estão sendo formados agora para que nós garantemos a aplicação do currículo na educação infantil e no ensino fundamental para que ele como diferentemente de muitas peças que seguem não fique só na estante não seja trabalhado em sala de aula então agradeço se todos puderem nos apoiar nessa busca pelas inscrições dos municípios estamos também comemorando hoje houve a publicação no diário no Minas Gerais no nosso Minas do anúncio das designações para a educação para o ensino profissional nós tínhamos nessa rede cursos de educação profissional que havia uma dificuldade na permanência desse aluno porque muitas vezes o profissional não era bem formado os laboratórios não são bem aparelhados houve esse objetivo também de conseguir estruturar os cursos já relacionados com a capacidade produtiva de cada região desse estado os cursos que tem maior aderência a gente entende que a educação de tempo integral é fundamental mas a gente também entende que uma parte da sociedade precisa de aplicar ter ofertas de cursos para um resultado mais imediato a gente precisa dar condições a um aluno mineiro de fazer o Enem mas também precisa dar condições àqueles que têm necessidades mais imediatas de fazer um curso profissional uma formação profissional e já ter empregabilidade rápida então é um movimento que a gente vai ver nesse segundo semestre é a retomada desses cursos de educação profissional e de forma também bastante muito cuidadosa em relação à metodologia importante dizer também que nós estamos na fase de conclusão do processo seletivo de superintendentes dos 47 superintendentes regionais de ensino houve inicialmente como esse estado tem a tradição no processo de certificação e depois o processo seletivo é fundamental destacar que esse esforço de trazer a técnica de trazer profissionais que foram bem avaliados numa avaliação independente para liderar essa operação nas escolas que não é simples estamos também na fase de conclusão do processo de escolha de diretores de escola isso também é uma tradição bastante importante de Minas Gerais e a previsão de conclusão conforme o decreto previsto no ano passado de conclusão desse processo no início de julho e com uma capacitação que está sendo também trabalhada de forma integrada em todas as áreas porque se sabe muitas vezes que um diretor de escola chega numa escola e vai aprendendo a ser diretor com a vida não havia uma formação em que a Secretaria de Educação ofertasse de maneira organizada e bastante esclarecedora tudo o que se espera de um diretor então essa formação de 120 horas será feita também a esses diretores e eles vão ter mais condições desse trabalho de fazer esse trabalho técnico eu queria encerrar a minha fala esse já é o último slide trazendo a presidente falou sobre a questão dos números nós fizemos essa prestação de contas no material que todos os deputados receberam através do relatório gerencial eu não tive a intenção de trazer muitos números porque assim já está no relatório mas eu vou falar aqui falar rapidamente sobre isso e se qualquer dúvida acontecer eu estou à disposição para esclarecer nós estamos com a previsão de Fundeb temos o Fundeb já bom vou falar um pouco dos valores mas eles estão volto a dizer mais uma vez no relatório 8 bilhões de reais para o pagamento de folha nós temos 100% de Fundeb ele sai um pouquinho do Fundeb só os repassos que são feitos para as escolas recentemente municipalizadas e as escolas de família agrícola que também recebe Fundeb grande parte desse Fundeb vai para o pagamento de folha a grande maioria dele pagamento de folha e o tesouro complementa com 1.6 bi na execução disso em termos de execução porque agora eu falei de orçamento em termos de execução financeira já foram realizados 2.5 bilhão de reais da nossa folha o que está previsto para acontecer ao longo desse ano a Kese que é a cota estadual do salário e educação nós temos uma previsão de arrecadação de 597 milhões de reais essas despesas estão direcionadas especialmente para o pagamento do caixa escolar do transporte escolar das prefeituras que eu falei recentemente que a gente tem conseguido executar de forma bastante tranquila dos repasses de alimentação escolar e estadual e de algumas reformas das unidades escolares também para as nossas questões de avaliação diagnóstica então voltando a dizer estão previstos 597 milhões de reais e já foram efetivamente pagos com recursos dessa fonte 267 milhões de reais acho que era isso que eu queria destacar presidente eu acho que agora a gente pode estou à disposição obrigada secretária antes de nós passarmos então ao momento dos debates eu quero registrar a presença da reitora da universidade do estado de minas gerais professora lavínia que nos acompanha nesse assembleia fiscaliza com toda a sua equipe vices reitores aqui presentes obrigada agrandece a nossa audiência antes de entrarmos então nos 5 minutos de cada deputado eu vou passar a palavra para o deputado Duarte Bestir para fazer uma saudação em nome da comissão da pessoa com deficiência pela ordem presidente pela ordem é só queria que a senhora também registrasse a presença do reitor da Unimontes aqui presente com toda a equipe da Unimontes cadê o reitor da Unimontes bem-vindo professor Padre Vilmar seja bem-vindo patrimônio do Norte de Minas patrimônio seja bem-vindo também engrandece a nossa audiência vamos ouvir uma saudação da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e o deputado Duarte Bestir ok senhora presidente deputada Beatriz Serqueira senhores e senhores deputados ilustres convidados especialmente a secretária Júlia Santana em nome do presidente professor André Meusquita que não pôde estar presente por ter assumido os compromissos também inadiáveis ele pede que a gente deixe o abraço a todos e todas presentes esperando que ao final dessa audiência possamos alcançar os objetivos por todos nós planejados e em questão aqueles que dizem respeito a educação das pessoas com deficiência eu trago o abraço do presidente de todos os membros da comissão a todos presentes obrigada deputado enquanto a gente ainda não tem condições de visualizar a ordem da inscrição eu vou compartilhar a ordem que é o sistema que faz a ordem da inscrição no caso do nosso assembleia fiscaliza então pela ordem de inscrição e os critérios estabelecidos pelas diretrizes do nosso assembleia fiscaliza primeiro a deputada Beatriz Serqueira depois o deputado Duarte Bechir depois o deputado professor Clayton depois o deputado Zé Guilherme depois o deputado Bartô são os primeiros cinco inscritos eu vou falando de cinco em cinco está bem? porque pode não é o quinto é o sistema porque primeiro são os membros da comissão porque primeiro são os membros da comissão e essa é a ordem também se tiver alguma mudança aí vocês me avisam porque é o sistema que manda nesse caso só pela ordem presidente porque ontem nós solicitamos o deputado Gustavo Haddad também fez um pedido mas hoje é para agradecer hoje nós estamos sendo acompanhados as intérpretes estão aí mas eu queria agradecer também o atendimento à questão que as pessoas em casa com deficiência acompanham para e passo tudo aquilo que hoje acontece aqui em nome da Bruna Michelle e da Núbia Águila eu queria aí cumprimentar pelo trabalho de TEPT nesse nosso trabalho são muito importantes obrigado parabéns foi um pedido seu não é deputado ontem nas atividades do período da tarde que nós acompanhamos bem então vamos agora às inscrições secretária eu tenho seis questões não sei se vou conseguir fazer todas no tempo que nós temos mas vamos lá primeiro nos chamou atenção no momento que nós fomos estudar e avaliar para esse processo do Assembleia Fiscaliza dados da Secretaria da Fazenda demonstram que até o momento o governo do estado investiu 15,83% dos recursos vinculados 12,25% e nós ouvimos tanto ontem como tanto do secretário da Fazenda quanto do secretário de Planejamento que a educação não era uma área contingenciada só que esse investimento de 15,83% que demonstra a média até o momento demonstra diferente da fala dos secretários um forte contingenciamento que se mantém uma média dos 25% ou menos ou mais o início do ano com contratações eleva esse percentual mas esse é o menor percentual eu verifiquei numa tabela a partir das informações da Secretaria da Fazenda desde 2006 é o pior percentual proporcional ao período desde 2006 então nos chama a atenção um contingenciamento na prática que está acontecendo dos recursos vinculados que nós deveríamos estar com uma média de 25% e nesse momento nós estamos com uma média de 15,83% então o primeiro ponto da minha questão é em relação ao investimento e ao financiamento porque aí chega no final do ano a gente vive isso aí chega no final do ano empenha corre com despesas para cumprir o mínimo constitucional então como a gente faz um processo de fiscalização antes nos importa que a média dos 25% seja cumprida mês a mês quadrimestre a quadrimestre enfim que tenha um processo mais equânime ao longo do ano para nós não enfrentarmos no final do ano uma sobreposição de empenhos e de programas e de projetos para chegar ao mínimo constitucional minha segunda pergunta eu fiz isso a todos os secretários e alguns remeteram aqui para essa mesa nomeações de concurso público secretário nós temos hoje na educação 60% designados se nós olharmos o relatório em relação aos docentes nós temos pouco mais de 30% de servidores efetivos essa não é uma pauta pequena porque se reflete condições de trabalho desses profissionais as designações são formas precárias de vínculo trazem problemas não tem direito a carreira não é a forma adequada inclusive o plano estadual de educação estabelece metas para se chegar a um número de servidores efetivos e nós temos a sua secretaria tem cerca de 70% de professores no campo docente são nós temos quase 70% de contratações temporárias a terceira questão também se relaciona a segunda eu quero fazer questões propositivas secretária qual é a proposta de valorização dos seus profissionais da secretaria de estado da educação uma categoria que tem historicamente muitas dificuldades em relação a políticas de carreira a políticas de valorização nós passamos pelo subsídio que foi um mecanismo que retirou tudo da educação enquanto os demais servidores do funcionalismo mantiveram benefícios de direitos importantes nós retomamos a discussão do vencimento básico em 2015 mas nós não estivemos na apresentação então é importante a educação passa por um processo de valorização dos seus profissionais então quais são as propostas concretas do governo Zema em relação a valorização dos profissionais em educação a quarta questão educação integral as demandas que nós recebemos aqui e eu acredito que vários deputados trarão essa demanda é a demanda que mais tensiona e pressiona hoje a muitos parlamentares eu vi no seu relatório uma avaliação de que a educação integral tinha uma descontinuidade isso mereceria uma rearticulação a visita que nós fazemos a escuta que nós fazemos às comunidades fala diferente fala diferente fala da importância fala da decepção da frustração com a interrupção eu visitei uma escola que tinha 12 anos de educação integral e de repente ela saiu da lista não sabe se retorna no segundo semestre a educação integral ela tem um papel importante social no que se refere as áreas de vulnerabilidade mas não é só este o conceito de educação integral educação integral é um direito é um direito que precisa ser ampliado estando no plano estadual de educação com metas a serem estabelecidas então a minha pergunta é a expansão tem aí um cronograma para agosto para 2019 mas qual é o processo de expansão da educação integral que será promovido para se chegar a meta estabelecida no plano estadual de educação para ir finalizando precisamos conversar sobre a universidade do estado e da Unimontes que agora estão vinculadas a sua secretaria me espantou muito a audiência que nós tivemos na administração pública onde ninguém trouxe proposta aliás a CEPLAG trouxe contingenciamento então eu queria ouvi-la mais até para que os próximos parlamentares possam também debater em maior profundidade isso e para finalizar a proposta pedagógica eu não quero entrar no eixo trazido o que herdamos o que estamos fazendo porque eu tenho dados muito relevantes que podem ser apresentados apreciados por toda a população de uma evolução importante evoluções importantes no que se refere a taxa de distorção idade séria que nós fomos diminuindo há 10 anos atrás era 36% e agora está em 19 a frequência no ensino médio que foi e conclusão que foi aumentando então a série histórica da educação mostra que nós avançamos no último período mas nós ainda temos dificuldades que precisam ser enfrentadas então a apresentação também não trouxe o relatório também não trouxe qual é a proposta pedagógica do governo Zema para suas mais 3.600 escolas obrigada presidente é uma preocupação de todos nós a execução de todos nós de Minas Gerais a execução das responsabilidades condicionais de cumprimento dos 25% na educação esse debate esteve ao longo de todas as reuniões realizadas aqui e eu repito o que foi dito pelos meus colegas o secretário Gustavo Barbosa o secretário custódio o secretário Otto em que há uma dificuldade no fluxo financeiro muito grande o conscienciamento efetivamente como foi muito bem dito não foi feito orçamentário porque nem se pode fazer existe uma obrigação constitucional para a execução dos 25% mas existe também a preocupação de se evitar e isso é um ponto fundamental desse governo de se evitar deixar um baú de restos a pagar infelizmente em relação ao passado nós temos aí também a desconhecimento dessa casa 31 bilhões de reais em restos a pagar e 10% desses restos a pagar é de responsabilidade da educação então quando se faz o empenhamento de despesas que estão sem condigenciamento que há previsão orçamentária deputada e que não se executa de forma responsável também financeiramente se quebra empresas se deixa de pagar ônibus que são distribuídos a todos os municípios isso tudo está em restos a pagar isso tudo foi um legado e é importante que se diga quando se corre a senhora está corretíssima de dizer deputada é muito complicado a gente correr para fazer um empenhamento do que está disposto orçamentariamente quando não se há planejamento também então é importante destacar dois pontos a Secretaria de Estado de Educação está fazendo uma vistoria em cada uma das escolas para fazer a atualização de todas as necessidades disso e está plenamente pronta para executar financeiramente a aplicação desses recursos que a Fazenda e que a CEPLAG estão lutando para dispor esse governo não será um governo irresponsável não se realizará execução de empenhos que vai se deixar um legado para as ações futuras então o que se faz numa boa gestão da educação uma boa gestão pública é conseguir lutar para se aumentar a receita sabe-se o secretário Gustavo esteve aqui prestando esses esclarecimentos dizendo que isso é muito difícil vai-se uma luta também para reduzir as despesas que podem ser reduzidas porque houve muita oportunidade de organização dessas despesas e essa casa tem acompanhado e esse índice eu queria destacar esse índice o cumprimento das obrigações condicionais é uma responsabilidade da sociedade mineira a essa casa virão as propostas de revisão as propostas todos os debates da recuperação fiscal nós não conseguiremos dispor de recursos financeiros o Estado não conseguirá honrar suas responsabilidades se não formos todos parceiros e todos cientes da responsabilidade a nossa não adianta a gente ficar jogando para a execução orçamentária uma contrapartida financeira que virá porque será de profunda irresponsabilidade deixar esse passivo é importante que se diga também que essa execução a gente tem feito esse acompanhamento quem faz gestão faz um acompanhamento fino também cuidadoso da execução orçamentária e financeira esse cumprimento já está superior a 20% eu posso depois passar mais informações não bate com a minha informação e essa execução que está sendo feita está sendo acompanhada da execução financeira não adianta a gente dizer que no passado nesse momento a execução era superior ao que está acontecendo agora porque ela era meramente orçamentária o que eu venho dizendo correntemente sempre que eu venho a essa casa nós na educação precisamos mergulhar um pouquinho mais nos debates em relação à execução as condições de financiamento dessa educação porque a gente precisa começar a ter a trabalhar a diferença do que se faz em termos de execução orçamentária que é uma expectativa que foi prevista na lei orçamentária e que infelizmente todos nós sabemos que está muito além da nossa capacidade de arrecadação e que isso se faça de forma transparente esse governo é um governo transparente que não virá aqui para dizer que está executando algo que não tem condições de fazer então a execução está superior a 20% pouco superior a 20% mas ela também já é deputada financeira nós vamos dar cada passo orçamentariamente e financeiramente para que evitemos 900 ônibus sendo distribuídos sem um centavo sendo pago por eles para que nós evitemos escolas com a expectativa de receber obras que já tiveram empenho que já houve liquidação porque houve o empenho sem a previsão sem a entrega financeira o que se anunciou naquela ocasião do Mãos a Obras na escola nós já estamos botando dinheiro dentro das escolas não adianta dizer não adianta dizer que a gente está com não sei quantos termos de compromisso se imediatamente depois não se diz diretor o senhor está recebendo agora não vamos falar nessa casa esse governo não falará nessa casa de execução apenas orçamentária esse número que a senhora trouxe depois de ser importante conhecê-lo acredito que seja execução orçamentária porque nesse estado se trabalha execução de índice constitucional a partir de empenho é importante que se trabalhe execução a partir da disposição financeira certo sobre as nomeações em concurso mais uma vez eu vou me repetir aqui um pouco porque é fundamental nós temos que ter uma discussão das condições financeiras de manutenção disso há esse avanço agora do governo de contar centavo a centavo virar o saquinho das moedas contar temos condição de pagar vamos conseguir executar não temos condição não vamos sabe por que nós não vamos deixar vai fazer todo o esforço para não se deixar de pagar o que o trabalhador tem direito eu concordo com a senhora não dá para deixar o trabalhador sem receber décimo terceiro não dá para deixar o trabalhador sem receber o que ele tem direito então a gente não pode a gente não pode anunciar compromissos que nós não vamos honrar a senhora foi uma grande defensora disso no passado não adianta a gente anunciar uma coisa que não vai conseguir executar a senhora sabe disso deve ter sido um sofrimento muito grande ao longo dos anos anteriores haver o compromisso disso o governo não conseguir honrar uma categoria que é muito envolvida com esse governo se indispor se fragilizar esse governo aqui não vai fazer isso sobre a questão de valorização dos professores é fundamental que a gente também discuta salário é muito importante mas nós vamos precisar também agora conhecer melhor o que está sendo feito em cada uma das escolas prestar todo o apoio é importante destacar nós quando falamos na apresentação nós temos que dar condições de trabalho condições de trabalho vem com boa oferta do transporte boas condições de merenda atendimento de infraestrutura dar boas condições de funcionamento das unidades escolares não adianta se falar de valorização de professor se não há também condição de trabalho dentro das unidades então a gente o esforço agora é conseguir ir passo a passo para em breve começar a fazer as nomeações certo tempo integral o direito à educação está previsto no plano estadual de educação uma ampliação do tempo integral mas é importante que se diga que o direito à educação precisa ser garantido e esse direito à educação precisa garantir o cumprimento de regras legais federais de prestação dos serviços de merenda volto a dizer não podemos falar de direito quando falamos de tempo integral se na administração anterior não se honrava o compromisso de uma lei federal que era o pagamento de merenda nessas escolas estou falando de recursos estaduais o PNAE é uma complementação do recurso estadual nós sabemos está previsto nas resoluções do FNDE esse governo que passou não transmitia os seus recursos como é que a gente pode falar de direito se não há isso vou encerrar que são cinco minutos nós estamos chegando aos nove está certo desculpa é porque foram muitas perguntas o Eng Unimontes estamos muito próximos a reitora Lavine e o reitor Alvimar estiveram conosco desde o início desse governo o que nós temos feito é trabalhar numa perspectiva de tentar alavancar melhorar os cursos em que eles identificam como entidades independentes e autônomas que são os cursos mais importantes dar boas condições para esses cursos e conseguir planejar também como a gente vai sobreviver reitores eu acho que a gente precisa também trabalhar de forma organizada para conseguir fazer a ampliação disso proposta pedagógica resumo dizendo currículo de referência de Minas Gerais trabalhar o que se foi construído nesse estado obrigado obrigada secretária nós vamos ouvir agora o deputado Duarte Bestir depois o deputado será o professor Cleiton depois o deputado Zé Guilherme deputada Leninha e aí deputado Bartô pela ordem senhora presidente oi sim nós estamos fazendo audiência aqui no ao histórico José Alencar que é um espaço mais adequado a receber o público que é grande e está presente é um espaço certamente menos confortável para nós deputados que estamos aqui como destinatários da audiência mas está ficando difícil de conseguir ouvir e entender o que está sendo dito pela secretária em razão das manifestações do público eu pediria a senhora presidente que controlasse um pouco mais essas manifestações deputado eu estou atenta nós fizemos um combinado no início dos trabalhos e foi possível a audição da secretária no momento que a nossa audiência ficar comprometida com certeza a presidência fará a intervenção no sentido da manutenção dos trabalhos está bem? está dando certo deputado peço essa atenção porque está difícil realmente ter a compreensão precisa do que está sendo dito ok nós vamos ouvir agora o deputado Duarte Bestir e depois na sequência o deputado professor Clayton ok caro deputado Antônio Carlos Arantes nosso vice-presidente aqui representando o presidente Agostinho Patrus e a mais membros da mesa senhora presidente dos trabalhos deputada Beatriz Serqueira em nome de quem eu saúdo os demais deputados aqui presentes e luz convidada secretária de educação eu queria bem rapidamente até porque eu queria mais ouvir formular um questionamento que a senhora pudesse nos dar uma noção veja bem a constituição estadual em seu artigo 198 diz que terceiro atendimento educacional especializado ao portador com deficiência preferencialmente em rede regular de ensino com garantia de recursos humanos capacitados e material e equipamentos públicos adequados e de vaga e escola próxima a sua residência nós estamos apresentando uma proposta de emenda à constituição já está tramitando na casa entre as coisas que nós estamos propondo a mudança não se usa mais o termo a terminologia pessoa portadora pessoa com deficiência nem tão pouco de necessidades especiais mas corrigindo também essa terminologia adequando a nova redação a realidade nós estamos propondo algo mais pretencioso em defesa do direito da pessoa com deficiência como por exemplo a senhora sabe que regionalmente nas cidades existem as escolas que são chamadas de escolas inclusivas elas recebem os alunos oriundos das escolas especiais das APAES que fazem a travessia para a escola normal e essas escolas teriam que ter além de equipe multidisciplinar as condições adequadas no mínimo de acessibilidade existem escolas no estado que o aluno com deficiência o cadeirante é carregado a cadeira ela é carregada para dentro da escola não tem o mínimo de acessibilidade dentre outras questões então eu queria perguntar para a senhora mas antes de formalizar a pergunta esteve conosco aqui já saiu o professor Aluísio ele é voluntário da escola estadual dona argentina que funciona no bairro da serra é uma escola que já teve quase 300 alunos hoje tem menos de 100 o que que acontece também e que é muito grave secretário os alunos que saem da escola especial e vão para a escola normal eles têm direito a um período na escola para onde foram e podem frequentar a escola de origem fazendo as oficinas pedagógicas na escola que ele saiu então de manhã ele vai para uma escola estadual normal à tarde a condução o leva para a escola especial que ele possa praticar as oficinas nessas escolas especiais que ele vem para fazer o turno da tarde é proibido oferecer merenda a ele não tem recursos para oferecer a merenda ao aluno que veio para fazer e está no processo de travessia da escola normal para a escola volta para a escola especial e eu tenho uma pesquisa que mostra que 60% veja bem dos alunos que fazem a travessia abandonam e voltam para casa num processo de regressão total de tudo aquilo que aprenderam e tiveram oportunidade de criar na escola especial eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de visitar as escolas especiais Minaslândia João Pinheiro Serra Barreiro são muitas elas e elas não existem em rede essas diretoras não se comungam elas não trocam experiências elas não trabalham em rede é como se cada uma ficasse no seu vazio a Deus dará sem o Estado interceder de forma organizada por elas e nós queríamos ver ouvido a senhora dentro daquilo que foi colocado aqui qual a proposta pedagógica aqui pegando um gancho na fala da presidente Beatriz Serqueira qual a proposta pedagógica central para mudar a realidade do ensino de crianças jovens especiais pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais secretária obrigada deputado eu queria lembrar uma reunião que nós tivemos que foi muito positiva lá na cidade administrativa em que eu recebi a comissão nós tivemos uma discussão uma conversa que foi muito produtiva muitas vezes em poucas vezes houve oportunidade de que uma visita parlamentar tivesse sido uma conversa de trabalho de forma tão profunda e cuidadosa então eu parabenizo a comissão por seu esforço de não apenas obviamente solicitar o atendimento das urgências desses nossos alunos com deficiência as pessoas com deficiência mas também no esforço de conhecer e propor as situações estruturantes para o bom atendimento dessa educação especial como o senhor bem colocou nós temos três modalidades de atendimento no Estado a educação exclusiva nas nossas unidades escolares a educação inclusiva que é um direito do cidadão e ela precisa acontecer bem em cada uma das nossas unidades escolares regulares e o atendimento das APAI importante que nós tenhamos um bom tratamento e eu começo aqui a falar um pouco do debate técnico que nós tivemos naquela ocasião também com a presença do deputado Zé Guilherme nessa ocasião em que muitas vezes não adianta nós trabalharmos pela melhoria das condições nessas unidades se nós não conhecemos bem qual é a deficiência desse aluno que lá está houve e isso infelizmente não é apenas um desafio de Minas Gerais infelizmente os cadastros dos alunos no Brasil inteiro o senhor conhece muito bem isso ainda não estão bem não há uma especificação boa de que tipo de deficiência aquele aluno tem nós também tivemos um debate importante de se destacar com o deputado federal Eduardo Barbosa que é uma liderança também nessa luta com os senhores há ainda esse tratamento da deficiência como uma doença e não como uma deficiência então é importante que se diga que para além da situação de melhoria do cadastro de conhecer melhor esse aluno a partir da sua deficiência nós também consigamos e aí eu já falo um pouquinho da proposta pedagógica deputado nós consigamos trabalhar para ligar o tipo de deficiência e o grau dessa deficiência a quais são os instrumentos as ferramentas que tipo de trabalho ele pode ser atendido se não ele vira um aluno especial e que dentro da unidade escolar com o profundo desafio que tem cada um dos professores para fazer o trabalho de aprendizagem dele ele não é bem atendido e aí acontece o que o senhor colocou ele é carregado passa por situações humilhantes tanto físicas em relação a sua mobilidade como também intelectuais não é porque acaba que ele não tem as boas ferramentas para fazer a progressão dele por responsabilidade do poder público que não identificou qual seria a necessidade então o primeiro momento agora e isso está sendo trabalhado num grupo de trabalho que está sendo composto inclusive pelas lideranças dessa discussão de política pública mineira junto com a nossa secretaria de estado de educação é melhorar esse cadastro conhecer esse aluno desde a sua matrícula nós falávamos naquela reunião em que o momento em que esse aluno entra na rede nós já precisamos saber para que escola ele vai para que nós saibamos demos condições para que estejam lá esses instrumentos essas ferramentas e essas metodologias para que o receba assim no primeiro dia de aula então se o cadastro da matrícula do aluno não funciona bem como é que ele vai ser recebido no primeiro dia de aula deputado então esse momento agora nós estamos melhorando esse cadastro nós estamos fazendo como se fosse um de para da identificação da deficiência com que tipo de instrumentos ele precisa para o seu bom desenvolvimento um outro ponto fundamental também e que sofrem todos os diretores e professores também que trabalham nessa situação nós sabemos e a comissão luta muito por isso das dificuldades que essas famílias têm para a emissão dos laudos de deficiência muitas vezes a escola não consegue fazer uma boa identificação da deficiência desse aluno porque ele teve uma dificuldade de encontrar uma instituição que fizesse a boa emissão de laudo eu estive numa ocasião também com uma não vou me recordar infelizmente qual deputado que levou mas um pai que estava desesperado dizendo o seguinte eu precisei procurar o apoio de instituições privadas porque eu não tinha não tenho no meu município um amparo público para essa situação então pedir o apoio de vocês e também dos deputados federais que estão envolvidos nisso para que nós o senhor deve lembrar para que nós construamos ao longo do estado todo essa essa identificação dos polos em que haverá a emissão dos laudos eu já estou acabando e aí sobre também a situação pedagógica nós estamos construindo as matrizes em contato direto com os diretores de escola trabalhando essa metodologia e eles já estão formando essa rede isso é fundamental a partir do momento em que nós conseguimos construir bem esse trabalho conseguimos construir bem esse trabalho da definição de matriz nós vamos conseguir trabalhar metodologicamente como isso vai acontecer e avançar importante também e a gente foi buscar maiores informações sobre isso infelizmente a situação das APAES a gente vai precisar buscar uma melhoria em como nós estamos recebendo o Fundeb do governo federal em relação a isso haverá um trabalho fino e a associação já está muito envolvida conosco de que nós nós consigamos agora indicar que esses alunos são alunos que estão vinculados à rede estadual de ensino para que consigamos também aumentar o financiamento para prestar todas as boas condições a partir desse cadastro o senhor falou sobre acessibilidade a partir desse trabalho de cadastro e sabedores de todas as restrições financeiras do estado nós conseguiremos colocar recursos nas escolas onde já infelizmente quando tem pouco dinheiro a gente tem que priorizar já colocar recurso para aplicação disso naquelas unidades onde há as pessoas com maior concentração da deficiência física para aumentar a acessibilidade e tudo começa nesse cadastro muito bem eu queria pedir a presidência mais um instante nós tivemos audiência com a senhora está aqui deputado Zé Guilherme o presidente Wendel também esteve presente verdade a resolução 412 de 2019 que determina o número de alunos para que cada escola tenha um vice-diretor nenhuma escola especial tem um número de alunos suficiente para ter vice-diretor então nenhuma escola do estado vai ter vice isso é um transtorno a senhora trouxe alguma decisão a respeito desse pedido e finalizo aqui a minha participação o senhor tem razão me desculpe essa informação eu não trouxe aqui mas eu me prontifico a encaminhar amanhã já como está essa situação ok muito obrigado obrigado deputado nós passamos a palavra agora para o deputado membro da comissão de educação ciência e tecnologia deputado professor Cleiton bom dia a todos queria saudar de uma forma especial essa presidente da comissão de educação eu também sou membro da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência então contemplado aqui pelas duas comissões saúdo vice-presidente hoje representando o nosso presidente deputado Duarte Bechi também nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Antônio Carlos Arantes aos magníficos reitores Lavínia Rosa Rodrigues da Universidade do Estado de Minas Gerais e ao padre Alvimar da Unimontes e toda a equipe que os acompanha e a todos aqueles que estão presentes hoje aqui no Zé de Alencar e também de uma forma especial a nossa secretária Bom, secretário algumas perguntas aqui pontuais muitas perguntas que eu ia fazer a presidente aqui no Bom de Bom Grado me deu uma rasteira porque ela foi muito bem contemplada nas perguntas que foram feitas pela deputada Beatriz muitas perguntas eu ia fazer não, rasteira no bom sentido mas a primeira pergunta aqui das que sobraram é a lei 13.415 de 2017 estabelece a reforma do ensino médio qual a discussão que a Secretaria de Educação tem feita em relação a essa reforma do ensino médio que entre outras coisas contempla a educação de tempo integral para o ensino médio esse novo currículo em relação também a algumas falas e aí eu fui construindo as perguntas aqui agora primeiro quando a senhora fala de contingenciamento orçamentário já que existe um mínimo constitucional a ser aplicado significa que há na verdade um contingenciamento financeiro ou seja existem recursos previstos no orçamento mas não vem ocorrendo gasto desse recurso o governo tem um mínimo constitucional a ser aplicado o que a Secretaria vai fazer vai entregar vai deixar para gastar tudo no final do ano para cumprir o mínimo constitucional poderiam explicar que planejamento é esse outra questão há um problema que transcende a sua Secretaria que são os números exagerados de designados que nós temos do Estado isso leva uma contribuição para o INSS em contrapartida se fossem efetivos estariam contribuindo para o Ipseng o que o que indiretamente indiretamente ajudaria a resolver o problema do déficit atuarial que nós temos no Estado para entender melhor a contribuição previdenciária o que tem acontecido os designados os recursos vão para a União se fossem efetivos entrariam nos cofres do Estado de Minas por que não nomear os profissionais da educação essa avaliação já foi feita existem estudos integrados entre a CEPLAG e a Secretaria da Fazenda com a Secretaria de Educação outra coisa qual o planejamento para o retorno da escola de tempo integral porque na sua fala deu a entender que o governo quer priorizar a educação profissionalizante é isso mesmo quais valores que serão economizados com a redução da escola de tempo integral e onde se pretende colocar essa economia aplicar essa economia existem já estudos indicativos do reflexo social da redução da escola de tempo integral porque notícias nós temos várias secretárias inclusive e-mails que vem dos quatro cantos do Estado eu coloco um aqui específico não vou nomear o diretor nem a cidade mas a colocação dele foi o seguinte os alunos não vinham na escola por causa da merenda escolar os alunos vinham na escola não vinham na escola só para ter aula ou não vinham na escola para que os pais estivessem tranquilos eles vinham na escola para usar o vaso sanitário essa é uma realidade que nós temos no Estado de Minas Gerais e a escola de tempo integral ela foi cortada nesse município ao mesmo tempo nós nos preocupamos com essa questão de financiamento enquanto se gasta 3 mil reais por aluno por ano com a escola de tempo integral se gasta 3 mil e 200 reais com presidiários no Estado de Minas Gerais em relação a educação inclusiva como membro como membro da defesa da pessoa com deficiência eu trago aqui a angústia de um educador muitos alunos nesse Estado não possuem por exemplo o acompanhamento de uma núbia o acompanhamento da Bruna que estão fazendo a interpretação aqui ao mesmo tempo nós temos recebido na nossa comissão secretária mães desesperadas de alunos autistas que não estão tendo o professor de apoio nós tivemos uma mãe que chorava esses dias aqui na comissão porque o filho ele não foi recebido na escola porque simplesmente a escola disse nós não temos condições de recebê-lo então ele tem que ir para casa o menino estava aqui também em prantos querendo ter a condição mínima de estudar e aí alunos com down porque falta em Minas Gerais em Minas Gerais nós não temos nenhum curso de educação educação inclusiva educação especial não tem em conversa com a reitora da UFMG ela nos prometeu a criação de um curso de pós-graduação mas acho que a secretaria de educação poderia encampar encabeçar essa bandeira e também a questão dos laudos aí eu não trago só estou terminando presidente não só a deficiência intelectual mas a deficiência cognitiva eu sou pai de um menino que tem desexia desnomia descalculia desgrafia déficit de atenção para renovar o laudo dele eu gastei 7.500 reais que política pública nós temos em relação a isso quantos pelo estado não estão sendo contemplados e finalmente que a secretaria olhasse para as nossas universidades universidade do estado de Minas Gerais e a Unimontes que tem o menor investimento do Brasil 8.200 reais se gasta por aluno por ano nessas universidades enquanto que a Universidade Estadual do Maranhão gasta 52 mil reais por ano obrigado obrigada deputado secretário depois da resposta da secretária o nosso próximo deputado é o Zé Guilherme eu queria consertar a injustiça e começar falando das universidades para que nos sobre tempo para para a gente conseguir falar com o tempo e aí a gente vai falando ao longo das próximas perguntas também estamos nesse esforço agora volto a dizer para a identificação desses cursos a gente vai ter entendemos deputado que todo e qualquer investimento na educação é fundamental mas nós vivemos nesse estado que está nessa situação financeira então o esforço é a gente conseguir trabalhar bem esse planejamento para que nós tenhamos de verdade a educação onde o povo mineiro entende que ela deve acontecer mas que ela seja contínua numa ocasião nós estávamos juntos aqui na audiência recorrentemente se fala nessa casa quando se fala de educação onde isso tem que aumentar mas a gente precisa também entender como se vai organizar eu convido essa casa essa comissão a gente mergulhar mais detalhadamente nessa situação nesse trabalho que a reitora Lavine que o reitor Alvimar vem fazendo em relação às matrículas às vagas à absorção desses alunos no mercado de trabalho de cada um desses cursos para que nós consigamos identificar falei isso recentemente também numa entrevista que dei nós precisamos estimular a pesquisa científica nesse estado e também garantir é um duplo desafio não é reitores? estimular a pesquisa científica nesse estado e também garantir a permanência daqueles cursos que tem grande absorção no mercado de trabalho porque esses alunos que encerram precisam estar empregados então como é que nós faremos isso dando a tranquilidade administrativa para essas unidades das universidades as duas universidades têm uma tradição muito grande cada uma delas na sua área mas a gente precisa dar tranquilidade a esse aluno de que ele não vai ter dificuldades na finalização do seu curso que não haverá a redução de professores e que ele não conseguirá fazer a conclusão como faremos para fazer esse planejamento de forma responsável em que a gente consiga iniciar o curso e finalizar isso é um trabalho que a gente vai precisar trazer para cá também em relação a reforma do ensino médio agradeço muito sua pergunta nós colocamos ali algumas imagens estamos fazendo esse planejamento essa construção da viabilidade financeira para a expansão do ensino médio em que nós teremos condições de dar mais tempo ao aluno para ele não ficar soterrado com aquela imensa quantidade de disciplinas que eu e o senhor tivemos no ensino médio aquela coisa e conseguir aprender de forma que ele construa também que ele já vá construindo o seu projeto de vida para o futuro em breve essa construção está sendo feita de uma matriz curricular que vai prever esses itinerários formativos também e aí volta a falar da educação profissional há um objetivo de que esse ensino médio essa reforma do ensino médio também preveja ensino de tempo integral integrado à formação profissional em que já haverá a definição dessas trajetórias formativas certo sobre o planejamento para a execução de quando houver o lastro financeiro volta a dizer estamos fazendo uma vistoria em cada escola infelizmente os laudos que tínhamos de vistoria os relatórios de vistoria em cada uma das unidades diziam é grave não é grave mas não se sabia precisamente que grau de gravidade há uma intenção de que é uma coisa um pouco burocrática mas é uma intenção de que o formulário de vistoria das escolas já consiga contemplar objetivamente o que precisa ser investido para que assim que chegue o recurso financeiro já se ataque imediatamente aquela situação mais emergencial as vistorias salvo engano estão se iniciando daqui a três semanas porque está havendo a conclusão desses relatórios e se prevê também nesse planejamento não apenas o investimento em infraestrutura física mas também revitalização de laboratórios de informática também a situação de cozinhas nós sabemos que nessa rede ainda temos unidades escolares que não tem cozinha e não tem refeitório os senhores que visitam recorrentemente unidades sabem disso então o esforço vai ser também garantir a boa oferta dessa segurança alimentar nas unidades escolares e aí vou para o ponto que o senhor falou sobre a falta do vaso sanitário eu gostaria muito entendo que o senhor tenha preservado o diretor mas se o senhor puder me indicar o município para que eu veja porque assim houve esse esforço de houve esse esforço nosso de atender no primeiro momento da situação as unidades com maior vulnerabilidade social lembra e aí a gente tem que ver o que houve desse não atendimento para que já consigamos prever quando retorna lá agradeço sobre a sua pergunta da economia que foi feita no tempo integral não houve economia o que houve foi a indicação de que nós não tínhamos condição de manter o custeio naquela abrangência então o recurso que já não era gastado que era o de merenda não foi gasto mas onde se manteve se manteve a merenda então não é economia mas se está conseguindo garantir merenda nos lugares onde não havia nas unidades onde não havia para fechar sobre a situação da educação inclusive do professor de apoio eu queria estabelecer com o senhor um compromisso de melhorar esse atendimento isso ainda é um ponto que pelo meu conhecimento do que eu já estive trabalhando na secretaria muitas vezes a dificuldade é da diretora da escola de conseguir localizar esse profissional de apoio para contratá-lo mas se a dificuldade dela é minha então eu preciso conseguir entender esse processo para entender onde está a dificuldade e resolvê-la isso então sobre essa ideia do curso da capacitação dos profissionais de apoio vamos trabalhar nessa construção junto com as universidades também para ampliação salvo engano já tinha inclusive conversado sobre isso com a reitora se a gente consegue buscar essa ampliação já imediatamente leva ao mercado de trabalho eu acho que era isso obrigada obrigada secretária deputado Zé Guilherme presidente eu queria ceder o lugar aqui para algum deputado que vai falar daqui a pouco obrigado presidente aqui eu cumprimento todos os deputados presentes a deputada Beatriz Serqueira muito bom dia secretária Júlia eu vou falar especificamente secretária sobre as bandeiras que defendo e que tivemos uma reunião com você na secretaria de educação que são as pessoas com deficiência são os números muito fortes no Brasil no Brasil há em números redondos 50 milhões de brasileiros com qualquer tipo de deficiência 25% da população do Brasil é um número muito forte e eu tenho dito que nós não podemos deixar de enxergar esse número a sociedade civil as políticas públicas tem que ter um olhar atento para esses brasileiros que não pedem favor nenhum e cobram direitos que são deles secretária eu gostaria de saber na nossa reunião nós explanamos para você a questão das matrículas nas escolas especiais que ela é feita de uma forma muito difícil os pais tem que entrar no cadastro geral dos alunos das escolas mineiras para cadastrar o seu filho e aí o estado é que escolhe em qual escola ele vai estudar às vezes ele vai cair numa escola do outro lado da cidade e aí o que que ocorre a família não tem condições do transporte a família não tem condições de levar e essa pessoa com deficiência ele fica afastado e fica em casa no tive visitando a escola do Minaslândia alguns anos ela tinha 350 alunos matriculados é uma escola especial esse ano ela tem 50 e qual é o motivo que a gente foi identificando é exatamente essa dificuldade da matrícula em outro ponto que conversamos com você lá no dia foi sobre esses núcleos que até você já tocou no assunto de descentralizar a educação em Minas Gerais colocando polos dentro do estado de Minas para que possa atender e ampliar esse atendimento a minha colocação para você secretária nós já tivemos uma reunião muito longa aliás duas eu já explanei para você os meus pensamentos mas gostaria que você tornasse público qual é o direcionamento da secretaria de educação especialmente voltado para essa educação a educação especial a educação inclusiva e visto que Minas Gerais ela tem até por força de lei um sistema que é terminativo quer dizer quando chegou no oitavo ano o aluno tem que sair da escola no distrito federal não ele acolhe até quando aquele deficiente precisa ele continua participando de oficinas participando de atividades na escola até quando ele precise então são vários assuntos nesse item da educação especial que já levei ao seu conhecimento a nossa comissão o deputado do ato bestia o deputado o deputado o deputado Clayton e gostaria que você tornasse público qual é o caminho da educação para as pessoas com deficiência em Minas Gerais obrigado obrigada deputado secretária deputado sabedora dessa luta e muitas vezes nessas ocasiões que estivemos juntos o que eu ouvia dos senhores e também dos pais de alunos com deficiência era que muitas vezes o estado dizia que a responsabilidade era da educação de receber da saúde de identificar da assistência social de acolher do município e o desespero desses pais que ficavam quicando de um lado para o outro e eu pedi esse apoio dos senhores porque assim vai ser fundamental que nós em conjunto consigamos criar essa política de forma integrada integração é o que vai trazer resultado nós precisamos estar juntos a educação no meu entendimento precisa receber bem esse aluno no momento em que ele chega prover um acesso para a escola melhor como o senhor falou e aí volto a falar quando o deputado Bechir falava sobre a situação do cadastro o aluno que se inscreve quando a gente já tem identificação da deficiência e da residência dele o objetivo é conseguir deixá-lo mais próximo de casa possível e se não se não conseguirmos por alguma dificuldade prover o transporte com todas as condições o estado tem responsabilidade disso se ele tem a vaga próxima a residência dele a vaga é dele se não o estado tem a responsabilidade de prover voltando então a situação da responsabilidade da educação esse aluno chega e é importante que ele tenha as condições de acesso interno na escola uma boa formação desse professor um profissional de apoio que o dê apoio e as ferramentas para conseguir avançar na sua aprendizagem por outro lado como o senhor muito bem colocou a chegada dele à escola é muito difícil então a nossa proposta e eu quero eu já quero fazer essa reunião com os senhores em breve a minha equipe está me trazendo o planejamento disso de forma já com prazo fase e tudo apresentar aos senhores esse planejamento para que no início da matrícula do ano que vem nós já tenhamos mais condições de melhorar esse acesso mas um pedido vai um pedido e é um pedido para cada um dos deputados nós precisamos também mobilizar os municípios para que esse atendimento no município seja provido também e que o prefeito nos dê apoio no atendimento dele em relação a emissão do laudo foi um pedido dos senhores que esse planejamento seja feito de forma integrada então me comprometo a estarmos juntos com saúde assistência social nós da educação e pedindo esse apoio aos senhores também de envolver as lideranças municipais para que para que essa identificação seja bem feita sobre a situação terminativa eu vou mergulhar um pouco mais nessa legislação para que nós vejamos juntos que condições a gente tem de garantir essa permanência mas volto a dizer muitas vezes a dificuldade nossa inclusive de conhecê-lo bem em termos de gestão dentro do sistema ele infelizmente ainda é deputado um aluno anônimo para nós até mesmo os alunos da APAI nós precisaremos conhecê-los para que essa progressão dele na rede de educação estadual também seja planejada então a gente vai precisar conhecer muito bem essa base começar a trabalhar para identificar que condições a gente precisa prestar em cada uma das escolas obrigado obrigada secretária nós vamos ouvir agora a deputada Leninha que é presidenta da comissão de direitos humanos e também membro suplente da nossa comissão obrigada presidente eu queria saudar e dar um bom dia a todos que estão aqui neste plenário os colegas deputados e deputadas saudar a presidente dessa comissão Beatriz Serqueira e saudar a secretária prazer porque a gente nunca encontrou nunca nem conseguiu falar pelo telefone então nas nossas audiências sempre via representantes mas eu queria secretária começar com uma coisa que nós que somos dos gerais porque eu venho do semiário do mineiro do norte de minas do valo de chequitinhonha nós temos um ditado que é o seguinte a gente não quer ser tapeado e a gente não quer tapear ninguém e o que é tapear para esse povo para nós bater nas costas falar que vai resolver que está tudo bem que vai encaminhar que está tudo bem e a gente vê que nada acontece por que eu estou dizendo isso secretária nós fizemos uma audiência pública aqui pela comissão dos direitos humanos entendendo que a educação do campo a educação das escolas de famílias agrícolas é também um direito humano não é somente a educação das cidades mas da roça dos filhos dos camponeses daqueles que estão lá no cantinho que às vezes o estado nunca chegou e que às vezes a possibilidade de educação na roça sejam as escolas de famílias agrícolas nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa a representante sua confirmou aqui publicamente que os repassos atrasados desde 2017 seriam pagos até do dia 30 de maio nós estamos falando de escola em que os pais estão levando as suas abóboras hortaliças para mantê-las abertas estamos falando de escola onde os educadores estão sem salários estamos falando de escola que na resistência e na duras penas elas estão mantidas abertas pelos agricultores e agricultoras então o que eu estou dizendo é que se não é se não é por gentileza eu achei muito interessante porque me foi cobrado como presidenta garantir a ordem dos trabalhos mas as pessoas progressistas que estão aqui no acompanhamento estão garantindo os trabalhos quem começa a gritar durante a intervenção de um colega parlamentar não são as pessoas que vieram no campo dos movimentos sociais para o acompanhamento então eu vou retornar me incomoda profundamente quando a interrupção e a gritaria acontece quando é uma mulher que está fazendo a intervenção isso mesmo então nós vamos zerar mulher negra nós vamos zerar mulher negra inclusive vai começar de novo para que você dê continuidade a sua intervenção eu me incomodo e eu peço aos líderes presentes que possam nos ajudar na composição dos trabalhos na perspectiva de que toda mulher se for interrompida nesta audiência ou em qualquer outra que eu presido terá garantido o seu direito de fala muito constrangedor a gritaria quando é uma mulher que está fazendo a intervenção então nós vamos zerar vai começar de novo e por favor fique à vontade para a sua intervenção muito obrigada muito obrigada mas essas vaias também não eu não absorvo isso porque eu sempre aprendi que eu ouvi eu respeito as diferenças e acima de tudo eu sou cordial com aqueles que me interpelam não me atinge portanto secretária só continuando o meu raciocínio a AMEFA foi convidada para nós estamos falando que não fez o repasse e o pior que a secretária apresentou uma resolução que retira o repasse em forma de bolsa de estudo olha só a bolsa de estudo de fato é para pagar aquelas escolas que estão no cantinho desse interior do estado que às vezes todo mundo sabe como é o processo quem vive da roça quem está na roça de ter notas fiscais para alguns tipos de produtos lá a secretária chamando a AMEFA para discutir uma resolução para enquadrar as escolas famílias na lei 8666 ora isso implica em fechar as escolas isso implica a não ofertar aos filhos de camponeses pobres que não estão na capital como muitos que estão a não estudar isso implica que não pode retroagir pagamentos atrasados isso implica que a escola família agrícola vai ficar inadimplente e por isso nós estamos propondo secretária que o processo de transição seja feito construindo um GT para que a partir de janeiro de 2020 possa essa resolução vigorar nós não podemos abruptamente tirar uma forma de gestão que vem vigorando há 14 anos nesse estado a gente não faz isso há 14 anos as escolas famílias agrícolas que são muitas só na zona da mata são 6 no leste 2 no Jequitinhonha que é a região das regiões mais esquecidas e mais mal interpretadas desse estado são 7 unidades de escola família agrícola no norte de Minas duas noroeste uma no sul de Minas outra essas escolas são importantes são fundamentais e é a garantia que o estado tem que é a obrigação dele de cuidar e da educação de qualidade retroagir esses pagamentos não é possível os débitos das escolas não deixam elas ficará de plentes por isso a nossa sugestão é que crie um GT e que possa fazer esse debate e que possa vigorar a partir de janeiro de 2020 num processo de construção das condições para as escolas permaneçam abertas o segundo ponto é com relação secretária já colocou aqui nós fizemos também algumas audiências públicas sobre a educação e o ensino superior na reforma administrativa o ensino e a educação superior foi para a sua secretaria então eu sei que você está abarcando uma série de projetos e programas do governo a gente entende mas ao mesmo tempo a gente traz as preocupações já relatadas pelos deputados que me antecederam eu sou egressa da Unimontes de família pobre de periferia e cheguei a essa casa com muito orgulho presido a comissão de direitos humanos como mulher como negra como a da primeira da minha família a fazer um curso superior portanto eu estou falando de uma universidade e a Vínia sabe que eu incluo a UENG também como uma grande instituição importante para esse estado no contexto do desenvolvimento econômico mas eu estou falando que eu sou egressa da Unimontes e por ela eu tenho um carinho enorme e mais do que isso a gente está muito preocupado não só com os cortes que foram que ocorreram a partir de janeiro mas essas instituições também possuem hospitais e escolas que são 100% SUS que atendem o povo pobre pronto-socorro que pode fechar o número de designados e contratados nessas duas instituições e nesses hospitais são altíssimos às vezes tem gente para fazer o almoço mas não tem ninguém para fazer o jantar como é que um hospital escola fica aberto com as condições ideais para atender o povo pobre se está nessas condições de corte então a nossa preocupação com a educação superior e principalmente com as duas instituições aqui do estado entendendo que a gente mesmo que anda subsecretaria lá na sua secretaria a gente precisa cuidar melhor porque eu não estou querendo falar nenhuma mentira um dos lemas de alto e bom tom do governo Zema foi de que não ia haver ia cuidar da educação ia cuidar da saúde e nós estamos falando nesse caso dessas duas instituições da saúde pública e da educação então junto com isso nós preocupados também com imagina as famílias pobres alunos pobres que vem para estudar na cidade onde a bolsa de iniciação científica de 400 reais ou de 100 reais os ajuda a manter na universidade os ajuda a ficar na cidade imagine o pai e a mãe que puxa inchada que não tem condições e agora para manter o filho na universidade precisam deixar de comer as duas refeições diárias para juntar o dinheiro para que o filho permaneça então nós estamos falando dos cortes da FAPEMIG dos cortes dos alunos de bolsa de iniciação científica que foram cortados desde janeiro então com certeza vai haver uma evasão de filhos pobres de camponeses que pela primeira vez estão indo para a universidade que agora as condições estão precarizadas e de fato eles podem de fato sair dessa oportunidade colocada então eu queria saber qual que é a proposta para a garantia da pesquisa e inovação com a FAPEMIG na Secretaria de Desenvolvimento Econômico entendendo que a ação da educação é uma ação também a gente fala de transversalidade com outras secretarias deste governo é importante dialogar lá no desenvolvimento econômico como é que nós vamos fazer com a história da iniciação científica da pesquisa e da FAPEMIG e por fim a última que eu não vou repetir coisas que os colegas já disseram que nós discutimos ontem com a Elisabeth Juca que é a secretária lá da CEDES sobre o programa de aquisição de alimentos escolar programa de aquisição de alimentos e o programa nacional da alimentação escolar só em 2018 mais de 173 milhões foram repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar a Secretaria de Educação para aquisição de alimento escolar desse valor 43 milhões foram em aquisições na agricultura familiar eu estou perguntando qual é a proposta desse governo de quando será destinado para aquisição entendendo que mais do que alimentação escolar nós estamos falando de um circuito curto de economia de uma economia invisível praticada pela agricultura familiar estamos falando de quilômetro zero quanto menos o alimento andar melhor para todos nós então como é que nós vamos fomentar organizar a produção e como é que nós vamos então garantir no orçamento um programa amplo para estimular essa economia invisível que para mim tem várias vantagens nós falamos que é a história da cultura alimentar local as crianças terem uma educação para segurança alimentar e uma alimentação adequada a partir dos produtos da sua região nós estamos falando de renda um estado que quer diminuir a desigualdade precisa descentralizar de fato quando eu deixo de comprar do grande empreendedor do sul de Minas do sul do Brasil desculpa do sul do Brasil de São Paulo e opto para comprar e adquirir alimentos da agricultura local eu estou colocando dinheiro no próprio estado nos municípios que estão quebrados então dinamizar a economia passa também pela fortalecimento e ampliação a lei fala 30% mas quem me dera a secretária se você pudesse colocar 50, 60, 70% ou 100% da alimentação escolar oriunda da agricultura familiar e camponesa muito obrigada espero encontrar em outras oportunidades obrigada deputada secretária deputada agradeço muito queria só colocar dois pontos da situação do tapinha nas costas também não é a minha não é a minha a minha tendência queria agradecer a senhora por dois pontos que a senhora tem lutado e tem sido muito importante primeiro foi o esforço e o deputado André Quital também estava envolvido nisso na situação das escolas indígenas houve uma reunião conosco nós prontamente atendemos e houve essa interlocução e um atendimento que a gente está buscando melhorar cada vez mais um outro ponto que é uma luta da senhora também e que eu não quero tratar como tapinha nas costas porque para mim também é muito caro muito importante é a situação da licença para estudos dos nossos professores a senhora veio colocando a situação de uma de uma de uma de uma premiação de um reconhecimento recente e lhe informo é uma situação recente trago para a senhora que a COF autorizou essa licença remunerada está certo e volto a agradecer a senhora por essa luta e peço que a senhora acredite que eu também não sou do grupo do Tapinha nas Costas não estou sempre atenta a essa luta que é nossa que é muito importante sobre a situação da família agrícola eu vou pesquisar bem essa promessa que nós fizemos porque como eu venho dizendo não conseguimos fazer promessa que nós não conseguimos cumprir então vou entender direitinho o que aconteceu e me protifico a prestar os esclarecimentos para a senhora em um telefonema ou também pessoalmente está certo eu vou quando se fala de promessa de recurso o que a gente precisa ver se já foi empenhado e tal e eu vou localizar também essa promessa e aí a gente volta a conversar sobre a situação do ensino superior já falei em duas ocasiões aqui na minha fala queria aproveitar a oportunidade que a senhora me deu para fazer dois destaques estive na Unimontes não sei se a senhora teve notícias e já era fã do reitor Alvimar me tornei mais fã ainda na ocasião que lá estive fiz uma visita no dia 13 de março lá acho que se eu não me engano o reitor disse que nunca tão imediatamente um secretário de educação esteve em Montes Claros e visitou a instituição entendo que isso é um movimento importante estar lá sentada discutindo estive reunida com uma grande equipe lá numa sala bem grande não me lembro o nome da sala mas foi uma oportunidade única de estar em troca com esses profissionais de educação então acho que isso é uma sinalização de como esse governo reconhece bem a importância da Unimontes na dinamização da economia naquela região além disso queria destacar o que eu ainda não comentei do esforço dessas duas universidades na integração com a educação básica a senhora fala que vem de uma família humilde e eu imagino como a senhora também tem esse entendimento de que se a universidade está próxima da educação básica nós conseguimos formar nessas universidades bons profissionais para atender a educação básica e estimular esses alunos que sigam a sua trajetória para a universidade então nada mais coerente ter tanto a educação básica quanto o ensino superior mineiros integrados profundamente integrados para que se apoiem na geração dos profissionais que estarão atendendo a educação básica não apenas do Estado mas também dos municípios em atendimento à educação infantil ao ensino fundamental e na formação de professores isso é uma conversa que nós temos tido bastante bastante recorrente e eu fiquei muito feliz quando encontrei dois reitores que estão profundamente envolvidos na situação no esforço também de melhorar a educação básica mineira eles dois veem que não faz sentido a gente trabalhar sem esse apoio eu queria também destacar e agradecer onde está agradecer a gente não destacou a presença do presidente Alvimar Tito da FUCAM não sei muito obrigada nós vamos estar juntos em breve e o diretor pedagógico o Vanderson Cléris da Fundação Helena Antipof que estamos juntos também nessa construção da educação profissional que tenha também aderência ao mercado de trabalho e em conjunto com as universidades queria fechar tenho mais um minuto e meio de falar que talvez a senhora tenha em mim a secretária que mais acredita na agricultura familiar veja que situação delicada para Minas Gerais ter um percentual veja só o percentual de execução de Minas Gerais na agricultura familiar é inferior ao do Rio de Janeiro deputada olha que coisa inacreditável agora como é que a gente vai fazer a promoção da aquisição da agricultura familiar se nós não sequer mandávamos recurso financeiro para as escolas para comparar em merenda então assim eu acho que o primeiro passo que esse governo deu é mandar efetivamente o recurso recurso esse que eu não sei como é que vocês vinham trabalhando no passado em relação ao governo anterior não ia agora as escolas tem recurso para comprar e aí lá no Rio de Janeiro se fazia e já há algumas superintendências regionais de ensino aqui em Minas Gerais que fazem e eu falo do esforço da região do Barreiro aqui em Belo Horizonte para construir chamadas públicas da agricultura familiar em que nós consigamos fazer essa essa mobilização dos produtores de agricultura familiar temos essa dificuldade na geração das DAPs DAPs não é? DAPs ou DAPs? É o selo não é isso? E aí como sempre a experiência dos deputados que conhecem bem isso a nossa a nossa ação é tão grandiosa todas as todas as escolas os diretores de escola buscando comprar que nós vamos precisar também do esforço nosso de mobilizar esses produtores rurais o que eu acho e acredito que a senhora concorde comigo é inadmissível que Minas Gerais não seja a liderança disso no Brasil né? Então nós vamos vamos conseguir a ampliação desse percentual mas ele começa com recurso financeiro na escola para merenda e isso está acontecendo agora Obrigada deputada obrigada secretária e obrigada deputada Leninha nós vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares Muito bom dia senhoras e senhores todos presentes aqui nesta importante audiência talvez a mais importante delas considerando o tema aqui tratado que é a educação do nosso estado das crianças dos jovens do nosso estado de Minas Gerais cumprimentar a presidente Beatriz Serqueira pela condução pela bela condução dessa audiência como sempre não só dessa audiência mas também por esse início de legislatura à frente da comissão de educação por todas as audiências feitas por todos os relevantes assuntos tratados dentro da comissão secretária Júlia muito bem vinda mais uma vez a esta casa é importante esse debate esse diálogo e eu queria que antes de iniciar entrar nos temas importantes deixar aqui secretária se me permita com todo respeito uma indignação muito grande eu sou o porta-voz de alguns dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em que nós quando solicitamos alguma audiência com secretários de estado nós via de regra nós somos atendidos nós somos recebidos e levamos até o poder executivo as nossas demandas e solicitações infelizmente ao longo dos eu estou entrando no terceiro mandato são mais de oito anos de mandato pela primeira vez nesses oito anos eu tive uma recusa de ser recebido que foi por vossa excelência fiz uma solicitação de agenda não é eu estou demonstrando aqui porque o que eu quero pregar e assim são os meus outros colegas que também não foram recebidos por vossa excelência é que nós queremos simplesmente um bom diálogo um bom trânsito nós somos legítimos representantes da população mineira votados e escolhidos e temos o mesmo objetivo tenho certeza que a senhora e nós temos o mesmo objetivo que é tratar da coisa pública e por isso eu digo e disse aqui no início que talvez essa seja a mais importante audiência porque a educação é o cerne de todo o resto com uma educação de qualidade nós vamos ter melhores condições de empregabilidade de justiça social de tudo mais então feito isso eu só digo secretário que eu estou à inteira disposição de vossa excelência de sua equipe e principalmente da população mineira que nos colocou aqui agora entrando já nos temas que são relevantes para a nossa população mineira educação em período integral já exaustivamente discutido tivemos a oportunidade de aqui na assembleia levantar a voz e defender as questões eu repudio aqui a forma com que foi anunciada simplesmente o corte da educação em período integral da rede pública estadual nós parlamentares ficamos sabendo através da imprensa então repudio também dessa forma secretária não concordando e é claro às vezes respeitando mas conforme disse ontem as divergências também nos traz melhorias também é uma forma de colaboração e quando essa assembleia levantou a sua voz para poder dizer que a educação em período integral não poderia ser tratada conforme o governo tratou nós tivemos um reconhecimento por parte do governo de que houve erro e esse erro ele ainda não foi corrigido por completo então nós estamos aí que alguns cortes se deram sem critérios ainda que a secretaria assuma que aconteceram critérios eu quero dizer secretária na minha região que é o sul sudoeste de Minas Gerais nós tivemos dois municípios com 50 quilômetros de distância um deles 100% de corte da educação em período integral outro nenhum corte na educação em período integral a realidade dos dois municípios é a mesma índices de desenvolvimento humano tudo mais então assim eu não compreendi ao certo porque que em um município teve um tratamento outro município teve outro tratamento assim eu gostaria de deixar muito evidente claro aqui o meu apelo para que a secretaria estadual de educação para que esse novo governo tenha assim como disse a presidente Beatriz outro olhar para a educação em período integral se aconteciam se eram existiam erros no procedimento na parte pedagógica que seja consertado não significa que para nenhum avião cair nenhum deles precisam decolar né então nós precisamos é corrigir os erros e não simplesmente suspendê-los e por fim secretária eu quero dizer que tem um apreço muito grande pelo ensino superior público de Minas Gerais nós estamos passando por um momento de transição de evolução muito grande tivemos a nossa UENG e aqui está a reitora Lavinia que muito bem conduz a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais um crescimento talvez triplicou de tamanho a nossa UENG nos últimos cinco anos com a absorção das unidades do interior então nós ainda estamos passando por esse momento de transição e como agora a Universidade do Estado está sob sua égide na Secretaria de Educação eu gostaria que a senhora tivesse sempre um olhar muito atento e responsável com a Universidade Estadual de Minas Gerais nós temos ainda muitas distorções falhas problemas e deficiências mas mais uma vez me coloco também à disposição a nossa unidade de passos é a maior unidade de toda a UENG inclusive Belo Horizonte representando 25% praticamente de toda a Universidade do Estado de Minas Gerais e pelas minhas andanças reuniões diálogos com a comunidade acadêmica que procuro sempre fazer eu percebo que ainda existe um problema muito grande e eu tive a oportunidade de levar esse problema trazer esse problema até o secretário Otto de Planejamento que esteve aqui e deixo com vossa excelência também os professores contratados é claro que existe o regramento aqueles que participam do processo simplificado processo seletivo simplificado eles entram na universidade com uma comum incerteza de continuidade do trabalho é óbvio pela situação precária de contratação mas esse mesmo professor que hoje é um percentual muito grande de toda a universidade ele não consegue levar adiante os seus trabalhos de pesquisa ensino e extensão principalmente então nós precisamos ter do governo do Estado enquanto não temos os concursos públicos necessários para suprir essas vagas nós temos que ter aí algum procedimento que dê minimamente a esses profissionais tanto os professores quanto os administrativos uma continuidade claro que tendo uma limitação talvez um projeto de lei do Estado dando conta de que o professor selecionado através do PSS ele tenha lá um ano prorrogável por até três anos não sei estou dizendo aqui algumas possibilidades mas para que a comunidade acadêmica e a qualidade do ensino superior de Minas Gerais não caia não seja feita de maneira atabalhoada então são essas as minhas questões as minhas indagações e mais uma vez me coloco a inteira disposição da Secretaria Estadual de Educação para a gente trabalhar em conjunto o poder legislativo e o poder executivo em benefício da população mineira muito obrigado secretário Obrigada deputado Cássio Soares passo a palavra para a secretária para suas considerações Deputado agradeço muito nós estivemos juntos numa reunião que foi bastante importante sobre em relação ao acordo que essa casa fez e que foi uma conquista muito importante desse novo formato do tempo integral tivemos uma relação muito cordial e falamos sobre situações muito importantes em relação a esse tema eu vou solicitar que o senhor por gentileza me encaminhe essa formalização da recusa quem teria feito essa recusa deputado porque como eu coloquei aqui eu tive ao longo desse quadrimestre 48 audiências com deputados e alguns dos deputados inclusive da oposição em algumas reuniões bastante produtivas não é mesmo deputado Amarília deputado Ana Paula Siqueira que eu não sei deputado também o doutor Jean não há qualquer distinção política em relação a recebimento então eu vou agradecer muito ao senhor se o senhor me encamine especificamente qual foi essa recusa porque é fundamental eu orientar a minha equipe talvez tenha sido algum caso específico de que o senhor não sei viu mas assim que precisaria de alguma agenda precisa mas a gente vai corrigir isso secretária sou muito razoável quanto a isso não tem problema meus colegas conhecem não é um caso isolado outros parlamentares já me trouxeram também esse questionamento por isso que estou tomando essa liberdade de qualquer forma eu vou melhorar esse procedimento lá temos recebido todos que nos tem procurado 48 audiências não é pouco então foram 40 parlamentares alguns em em situações complementares mas a gente vai corrigir deputado toda e qualquer dificuldade em relação a esse atendimento nós dois somos partilhamos esse entendimento de que a educação é o cerne e que é muito importante e que é por isso que eu tenho a felicidade de liderar essa pasta e de estar em pleno diálogo com todos que me procuram sobre o tempo integral nós já falamos bastante aqui houve inclusive a liderança do senhor sobre a assinatura desse acordo eu acho que é suficiente reconhecer que é um acordo e dizer que ele nos ajudou muito também a trabalhar o que não poderia ser mais tratado do jeito que vinha sendo se por um lado é importante que nós ofertemos o tempo integral é importante que ele seja como eu já coloquei na apresentação um tempo integral que nós vamos colher resultados positivos ele esteve aí ao longo de muito tempo e aumentaram os indicadores nossos de abandono e reprovação talvez porque não se tenha tido merenda nas escolas agora o tempo integral tem merenda agora o tempo integral tem matriz integral agora o tempo integral tem garantia da progressão desse aluno esqueci de falar um tema que foi importante em relação ao tempo integral o senhor talvez já tenha conhecido as turmas do tempo integral anterior eram multisseriadas um aluno do sexto ano convivia com um aluno do nono ano os especialistas pedagógicos entendem que esse formato do tempo integral é um tempo integral que tem uma turma de tempo integral de sexto que fará progressão ao sétimo e assim por diante então esse novo modelo tenho certeza que o senhor prefere ao conhecedor da educação que o senhor é prefere ao modelo anterior e naquela ocasião mesmo nós nos reunimos e foi importante esse reconhecimento também que já havia a expressão de cada um dos deputados de que o recurso financeiro entrando era bastante importante para a merenda então esse já é um compromisso nós estaremos com as matrículas 100% reestabelecidas no ano que vem e eu acho que era isso que eu tinha sobre o ensino superior volto a dizer também foi extremamente interessante para mim aquela reunião que tivemos porque eu vi o compromisso também dos senhores em relação ao financiamento disso teremos que avançar em relação a isso precisaremos discutir se a educação é um cerne como garantiremos o financiamento dessa educação mineira porque senão nós ficamos aqui falando durante cinco horas saímos dos dois lados e não discutimos sobre a viabilização dos repassos financeiros volto a dizer aquele que acredita na educação e que entende que vai ser importante a educação mineira voar e ter recursos precisaremos entender como esse deputado conseguirá apoiar garantir conseguirá a partir do seu voto e da sua ação política garantir que nós teremos lastro financeiro para isso porque senão são cinco horas de debate que deveria gastar sim que deveria gastar o Estado que deveria gastar com tudo e não há dinheiro para quase nada então aproveitemos a maturidade dos debates parlamentares para que nós consigamos construir em conjunto acredita-se acredita-se governo a partir da aprovação do acordo de recuperação fiscal e de outras ações que busquem esse equilíbrio fiscal para que nós consigamos investir na UENG na Unimonte na educação básica no tempo integral senão a gente fica aqui falando sem o financeiro sem sobre de dúvida presidente se me permite apenas eu sei que não pode réplica tudo mas só faltou a questão dos critérios porque que um município corta 100% e outro município vizinho ao lado não corta nada absolutamente e a questão também da execução fiscal do recurso financeiro isso cabe ao secretário de planejamento ao secretário de governo e sobretudo ao governador que se candidatou propondo soluções no nosso estado nós somos os colaboradores dentro do poder executivo analisando o LDO analisando lei orçamentária e isso a Assembleia fará posso responder agora sobre o é porque eu me perdi na réplica da execução financeira do critério critério é de muito conhecimento do senhor sobre o nível socioeconômico não aconteceu aconteceu o que eu quero dizer houve um critério se o senhor nós podemos falar sobre esse município que não foi atendido é importante que haja critério houve um critério e a expansão é objeto de um acordo nessa casa que o senhor participou eu acho que essa resposta é que eu tenho que dar eu não posso continuar com o tré não me respondeu mas tudo bem não posso vamos voltar não posso continuar com tréplicas réplicas porque a dinâmica do Assembleia Fiscaliza é muito própria eu vou passar agora a palavra para o deputado Bartô que é membro titular da comissão de educação e também é presidente da comissão de direito consumidor é isso? muito obrigado muito obrigado presidente aqui eu saúdo todos os presentes e gostaria apenas de ler uma placa ali que eu gostei muito então se pudessem só dar licença dessa placa verde ali escola que os pais frequentam o mal não entra então acho muito importante a participação dos pais sempre acho que a participação de todo mundo daquilo que a gente tem interesse aquilo que a gente tem que acompanhar tem sempre que estar caminhando para esse lado eu gostei daquela outra placa ali também enfim o que me gera estranheza é que eu vejo aqui uma secretária que apresenta várias incoerências e principalmente palavras que não se sustentam ela chegou aqui falando muito dos erros do governo passado apontou criticou só que ela entrou e manteve exatamente o mesmo corpo que ela não só manteve mas também abraça e defende e às vezes acho que a gente também é burro porque quer trocar seis por meia dúzia trocou um subsecretário que foi exonerado mas continua na secretaria não sei sobre qual qual função lá dentro queria até que não esclarecesse qual que é a função do Hércules lá dentro pois ele foi exonerado ainda não foi realocado mas continua lá dentro desde então e colocou um outro subsecretário que logo na entrada ele já engrandece o nome de uma pessoa que foi exonerada sobre denúncia de venda de merendas dentro de sala de aula então é aquele negócio vem aqui fala uma coisa mas apresenta outra é fala que dá ouvido aos deputados porém o corredor aqui da casa o que a gente ouve é reclamações sobre dificuldade em agendar e que quando vai lá não é ouvido eu pessoalmente estive lá bem no começo do mandato e fui levar um dossiê na verdade levei três dossiês com vários nomes com vários fatos e dados mas a secretária acha talvez que a gente está lá a passeio que a gente está lá para fazer fofoca para poder ficar comentando boca pequena e não entende a seriedade do que é um deputado a seriedade das pessoas dos acessos das informações de até onde a gente vai então o dossiê que chegou até a senhora do qual eu não tive sequer respostas foi muito bem fundamentado foi um trabalho que eu fiz com calma junto com outras pessoas com várias outras pessoas e simplesmente você descartou e contratou exatamente aquelas pessoas que estavam ali colocadas como pessoas não benquistas no estado inclusive uma teve que ser exonerada enfim e ainda diz que para corroborar eu vou colocar um vídeo do Cleitinho deputado Cleitinho só vou ler aqui antes para poder ficar bem claro o que vai falar que é o seguinte estava uma reunião com Cleitinho e uma senhora junto com a secretária e ela pergunta claramente essas escolas que existiam de tempo integral vão ser mantidas e a resposta foi clara também serão mantidas e se dará toda a garantia logística e operacional para que essas funcionem bem e irá trabalhar em metodologia para aumentar o apoio dos diretores para que o tempo integral seja de conteúdo não só manter os alunos na escola isso foi dia 7 de março pouco tempo antes dos anúncios da quebra então vou pôr aqui para ouvir cinco minutinhos ela está dizendo que a gravação foi ilegal e ela não autorizou a gravação essa é a coerência de uma pessoa que fala em quatro paredes o que bem entende e age de outra forma inclusive pedindo para não gravar a própria palavra dela que fala que ia manter as escolas integrais enfim eu vou respeitar o pedido da presidente e vou manter não vou gravar e engraçado por causa que essas reuniões que a gente faz os assessores que acompanham por exemplo minha assessora está ali está com o celular na mão está gravando todo mundo sabe que está gravando então vim aqui acusar um deputado de fazer a gravação ilegal só demonstra o tão mal intencionada que essa senhora é e não deveria estar no cargo que está mas enfim as minhas perguntas vão diretamente em questões técnicas primeiro o processo de certificação o processo de certificação está demorando muito eu quero saber o porquê da incompetência dessa demora segundo o Zema fez um próprio estou aqui assinado pelo próprio Zema ele se comprometendo com escola sem partido quais ações a senhora está tomando nesse lado porque estamos recebendo denúncias de professores fazendo defesa partidária ideológica em suas escolas e a senhora não toma providência porque essas denúncias estão chegando à ouvidoria da senhora já ainda não tomou eu quero saber quais são as providências de ser tomados e por fim o jeton que para mim é um absurdo mas a senhora recebe então esse jeton provavelmente vai ser derrubado aqui na casa e eu quero saber qual é o seu verdadeiro comprometimento com a educação de Minas se a senhora vai se manter se o jeton caiu obrigado passo a palavra agora a secretária para as suas considerações sobre a situação de tempo integral volto a dizer foi objeto de acordo dessa casa como ele está acontecendo depois eu vou pedir a gravação e peço esclarecimentos acho que é importante que nós tenhamos a responsabilidade quando vai ser exibido alguma coisa que a pessoa autorize então gostaria de conhecer depois e preste esclarecimentos ao senhor sobre a incoerência e a manutenção de pessoas eu vim para esse para esse cargo deputado com o compromisso de ter uma gestão bem técnica e esse início de atividade na secretaria é fundamental que nós tenhamos um trabalho que seja bastante ágil porque a gente precisa conseguir garantir lançamento de frequência lançamento de notas toda essa operação as pessoas que lá estão na secretaria estão voltadas ao pleno a plena execução dessa operação que vai ser tão importante para a gente que a gente vai trazer aqui como muito bom resultado sobre a expressão precisa de alguns servidores eu peço presidente se houver autorização de que eu preste esses esclarecimentos em termos de ofício porque eu não gostaria de expor nomes das pessoas aqui mas eu me prontifico vou fazer melhor eu me prontifico a ligar para o senhor para a gente ter uma audiência a falar precisamente de cada uma das pessoas sim me comprometo a isso sobre sobre o dossiê eu vou também o dossiê me foi entregue de forma informal eu não entendia que havia necessidade de uma resposta formal a respeito daquilo mas há ali muitas questões e a gente já esclareceu isso há ali muitas questões que foram citadas e que não há não há um esclarecimento em termos administrativos e legais de qualquer irregularidade mas volto a dizer o senhor não sou defensora de ninguém que comete qualquer irregularidade vou pedir também informação sobre a situação de nomeação de um subsecretário que cometeu irregularidade na alimentação porque eu não sei muito bem agora o que o senhor está falando mas assim o que é muito importante a mim é o governador é o qual entendo que tem toda a confiança para ter me trazido e mantém todo esse apoio não há politização de qualquer trabalho feito dentro da secretaria se há sempre será corrigido não entendo e condeno veementemente qualquer pessoa que cometa irregularidades e se há irregularidade já eu vou ver direitinho nos processos onde isso foi definido sobre esse ponto especificamente vou buscar o senhor para que nós façamos essa reunião sobre a participação em conselhos já houve também respostas de muitos dos meus colegas estamos nos conselhos porque assim fomos indicados e entendo que é muito positivo para um governo que ele tenha representação nesses conselhos e é um conselho fiscal gestores com experiência de gestão que conheçam bem execução de números e que consigam acompanhar isso me sinto extremamente confortável para estar nessa função que me foi designada pelo governador e acho que é importante que essa casa discuta uma situação que é fundamental que um estado do tamanho de Minas Gerais do porte de Minas Gerais da importância de Minas Gerais não pode ficar com uma remuneração para as suas lideranças que é a menor do Brasil a gente não consegue resolver a administração pública num estado tão complexo quanto esse sendo o estado que tem mais dificuldade nesse reconhecimento mas isso é um ponto que vem sendo debatido pelos meus colegas que são as lideranças sobre esse tema e entendo que isso está sendo muito bem esclarecido sobre o Escola Sem Partido eu gostaria de saber também como é que está o andamento do PL que está nessa comissão sobre o Escola Sem Partido de autoria do deputado Léo Portela você pode implementar a diretriz não precisa do PL então deputado se o senhor falou do compromisso do projeto de lei há um projeto de lei nessa casa é o projeto de lei 4244 de autoria do deputado e está aguardando aparecer na comissão de educação Obrigada Muito obrigado presidente ficou claro que são só palavras vazias Obrigada deputado obrigada secretária nós vamos ouvir agora o deputado André Quintal Bom dia Bom dia secretária Júlia pessoa da Júlia cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Estado da Educação cumprimentar o público aqui presente deputadas deputados em primeiro lugar deputada Beatriz queria parabenizá-la e na sua pessoa estender aos membros da comissão de educação prestei muita atenção no balanço da comissão de educação e de fato foi uma das comissões mais atuantes e que está rigorosamente à altura dos desafios que a educação enfrenta no Brasil e aqui em Minas praticamente as questões que eu levantei para trazer essa audiência já foram tratadas de maneira adequada pelos deputados e deputadas então vou quase que enfatizar algumas delas a primeira é a questão da educação no campo da escola família agrícola eu estive presente aqui na audiência pública houve o compromisso de até maio fazer o repasse até 30 de maio e também de criar um grupo de trabalho porque você tem lei tem resolução tem decreto então a ideia é que durante esse ano enquanto não se formasse o grupo de trabalho não se alterasse as resoluções e os decretos porque dependendo da forma como caminha o decreto ou a resolução você dificulta o modo desoperante de funcionamento cotidiano como disse bem a deputada Lenin então secretário eu vou até passar a cópia da carta que eles já encaminharam porque é uma uma experiência a senhora conhece bem da pedagogia da alternância que em Minas Gerais tem uma importância grande inclusive nesse vínculo com a agricultura familiar segunda questão aqui na tramitação da reforma a fundação Caio Martins passou a ser vinculada à secretaria de estado da educação no governo anterior houve assim uma espécie de reordenamento do funcionamento a maioria das unidades se localizam no norte de Minas Gerais inclusive em regiões de alta vulnerabilidade nós fizemos um trabalho naquela época eu estava inclusive à frente da secretaria de desenvolvimento social muito integrado com a educação e também com iniciativas de combate à pobreza rural então eu acho que é uma área importante e já aproveitando isso eu queria aqui dizer que um tema que os governos em geral não vou falar desse do nosso ou dos anteriores em geral eu sou de formação assistente social milito na política pública de assistência social e um dos grandes responsáveis pelo nível elevado de evasão escolar são as vulnerabilidades sociais eu sinto muita falta de uma integração de uma intersetorialidade entre as políticas públicas de educação de assistência social no campo da agricultura familiar da política antidrogas eu acho que elas esse olhar mais integral talvez pelas limitações financeiras mas eu acho que mesmo com o recurso disponível a integração no mínimo da saúde da assistência e da educação poderiam contribuir eu acho que é um assunto que a gente tinha que aproveitar e explorar um pouco mais queria também reforçar a importância do cumprimento do acordo aqui realizado eu também participei ativamente a comissão de educação deputado caso praticamente todos os partidos pela importância em si da educação em tempo integral quanto da própria relação política esse ruído que fica porque cortou num não cortou no outro atingiu a meta dos 25 mais 30 mais 50 para chegar nos 105 110 até janeiro mil vagas retornadas eu queria reiterar assim como esse olhar agora que também a reforma trouxe para as nossas universidades nós estamos vivendo no Brasil um momento ruim do ponto de vista de ataques à universidade ao ensino superior a ciência a tecnologia então em Minas Gerais tem um papel importante quer dizer se Minas também resiste se Minas faz o avesso eu acho que reforça essa luta nossa contra o obscurantismo porque o ataque à educação o ataque à universidade ao ensino superior a ciência e tecnologia é um ataque à soberania nacional e um reforço do obscurantismo e por fim para também ficar aqui no meu tempo a gente percebe que a senhora também tem uma e eu acho isso bom na gestão a senhora combina a capacidade técnica operativa com também uma visão política um nível de disputa política eu particularmente acho que nessa primeira audiência essa comparação com o passado ela pode ser pertinente do ponto de vista de um diagnóstico como a situação foi encontrada mas eu acredito assim que nas próximas eu não vejo isso como um bom método do ponto de vista de criação de condições para um diálogo maior em política pública principalmente em políticas públicas que tem modelos sistêmicos republicanos que dependem de cooperação integração do legislativo de outros níveis de governo e por isso eu queria aqui também deixar minha opinião já dei em reuniões anteriores com outros secretários há hoje aqui na Assembleia um consenso sobre o diagnóstico do desequilíbrio estrutural fiscal do Estado e que tem motivações inclusive no secretário da fazenda de Estado que vão além de governo está no relatório tem a ver com crise cíclica do capitalismo crise econômica internacional com a questão previdenciária um conjunto de fatores agora o caminho de superação necessariamente pode não ser adesão ao programa de recuperação fiscal eu queria fazer longe de ser reparo porque aqui é democrático cada um tem sua opinião mas eu acho um equívoco eu já falei isso inclusive para interlocutores do governador colocar todas as fichas na adesão porque nós temos visão política e econômica que a adesão talvez seja o pior caminho porque você vai impedir nomeação de concursado inclusive para a educação será ruim vai impedir concurso público vai impedir vai exigir privatização de Copasa e da Semig a troco de uma carência de não pagamento de juros e serviços da dívida que hoje inclusive tem um liminar que o governo já não paga renúncia fiscal em Minas são 4,6 bi o que Minas perde anualmente com a lei Candir 3 a 4 bi você vai somar a Codemig nós já discutimos aqui a possibilidade de vender 49% das ações a tolêmica na exploração do Nióbio Minas está tomando parece um cano aí da CBMN então a gente faz uma conta que a gente aponta um valor como disse o secretário de estoque aproximado de 12 bi e de fluxo aproximado de 4, 5 bi ano então é só para a gente não entrar nessa coisa do caminho único olha para fazer tudo que a gente tem que fazer na educação vão ver quem vai votar na adesão a recuperar as condições são draconianas e Minas já pagou essa dívida há muito tempo então é fora talvez da temática específica da educação mas também em nome até da relação e da sinceridade do respeito recíproo inclusive no caso da questão indígena queria reiterar nós lá vários deputados e a questão foi colocada e a Andréia também foi atendido em nome disso eu queria falar para a senhora talvez a gente vai ter que aprofundar para nós da oposição o caminho de adesão ao programa de recuperação fiscal talvez não seja a melhor solução para garantir os recursos que a senhora tem toda a razão que a educação e o Estado precisam muito obrigado Obrigada deputado Andréia nosso líder secretária Júlia Agradeço muito deputado eu gostaria de começar pelo fim para não me perder indo para trás sobre a situação da recuperação fiscal o que eu eu acredito no regime de recuperação fiscal entendo que vai ser a alternativa mais rápida porque assim nós temos outras possibilidades sim na situação da lei Candir Minas é parte disso mas há também a necessidade financeira do governo federal e há a urgência de Minas então esse debate sobre as alternativas de viabilização dos recursos financeiros é extremamente importante entendo que essa casa o está fazendo com a Secretaria de Fazenda e Planejamento mas eu entendo também que é consenso nosso de que temos urgência nisso precisa ser uma solução que seja a melhor solução mas ela precisa ser rápida principalmente porque senão nós não teremos condição financeira de executar isso que é tão importante então acho que adicionar a esse debate dos caminhos de onde colocaremos as nossas fichas essas fichas precisam ser colocadas também em ações que vão se trabalhar onde se vai se trabalhar com urgência acho que a urgência é um elemento importante para esse debate mas entendo que não sou a pessoa mais indicada para esse debate com essa casa e sugiro apenas que a urgência seja uma variável importante para se debater quando esse debate for realizado ele vem sendo realizado junto à Fazenda e ao Planejamento sobre a situação da comparação com o passado eu concordo com o senhor que não é como a educação precisa ser uma política de Estado não é bom que fiquemos falando de como foi no passado e como não foi a minha necessidade de fazer isso deputado é simplesmente de buscar mostrar que nós agora estamos conseguindo executar mais despesas financeiras nas escolas o meu esforço é dizer que pode não estar aparecendo porque isso está sendo descentralizado encaminhado para cada unidade escolar e eu preciso dizer que isso não era feito no passado o meu debate aqui não é político ele é meramente um esforço de mostrar que tem se conseguido organizar o salário de educação que é um recurso tão importante para a educação está sendo executado agora foi uma conquista do povo mineiro agora pela Secretaria de Estado de Educação e a gente está conseguindo viabilizar esses repassos que vai inclusive conseguir fazer avançar a política da agricultura familiar então é nesse esforço de dizer eu acho que vai ser um avanço muito grande da comissão de educação isso a gente já está percebendo esse amadurecimento de que precisamos de laxo financeiro se a gente ficar discutindo a situação orçamentária a gente vai voltar a ter os problemas do passado e nenhum mineiro quer isso nenhum mineiro quer que aumente o quantitativo de recursos em resto a pagar é por isso esse esforço sobre a situação do grupo de trabalho recebi aqui vou mergulhar nesse tema volto a dizer vou buscar as informações sobre o compromisso do pagamento dos passivos vou entender que compromisso foi esse e a gente vai estruturar esse planejamento está certo? e aí vou para o último ponto que é a situação da evasão em áreas de vulnerabilidade social sou totalmente concordo totalmente com essa questão temos visto infelizmente uma grande grande quantidade de alunos e isso está essa visão vou dizer uma grande quantidade de alunos na nossa rede que não consegue frequentar a escola mesmo com o restabelecimento desses repasses o esforço nosso agora vai ser executar busca ativa desses alunos e se a gente não tem um bom trabalho de diagnóstico onde eles estão localizados a gente não consegue apoiar cada um dos diretores para dizer olha a sua escola é a que mais tem que tipo de recurso a gente pode dispor para essa busca ativa e integrada o senhor colocou a importância da vinculação com as outras secretarias desenvolvimento social muito importante que esteja envolvido nisso então nós temos esses 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 profissionais que fazem esse atendimento nas comunidades e vai ser importante em alguns estados isso já acontece em grande em grande medida com apoio inclusive da Unesco deputado a verificação da base de dados de frequência e notas dos alunos e a troca disso com a situação no atendimento nos classes então se você vê que o aluno está em vias de ser categorizado como um abandono você corre e vai buscá-lo de volta à escola nós entendemos que isso se diz recorrentemente é a função dos diretores de escola buscar isso mas diretor de escola está cheio de coisa para fazer se a gente conseguir centralmente dispor de um relatório isso vai ser feito em breve de um relatório em que o diretor da escola consiga ver cada aluno onde ele está isso foi já aplicado em algumas redes e se reduziu muito a evasão qual é esse aluno quanto ele faltou qual o telefone da família dele é uma é uma ação simples mas que vai promover muito resultado na experiência anterior que eu tive nós realizamos uma operação bastante intensa durante um período específico e veja o impacto durante um bimestre apenas nós conseguimos resgatar 6 mil alunos a partir desse relatório e dessa integração junto às famílias então concordo com o senhor a gente tem que estar com a atenção muito voltada à situação da vulnerabilidade social botaria mais uma complementação nisso é conhecer direitinho nós temos um diário eletrônico nosso um diário que cada professor lança frequência isso é um grande avanço essa rede tem monitoramento da frequência diário isso nos permite ter um ótimo diagnóstico para conseguir lutar para a redução dos índices de evasão obrigada secretária nós vamos ouvir agora o deputado Gustavo Valadares presidente eu lhe pergunto se os deputados estão usando a tribuna ou falando daqui mesmo é falar daqui mesmo então primeiro bom dia cumprimentando a nossa presidente anfitriã deputada Beatriz Serqueira agradecendo pela forma com que vem conduzindo a reunião que já não é novidade né parabenizando inclusive cumprimentando os demais deputados a secretária aqui presente reitora da UENG reitor da Unimontes deputadas deputados eu teria alguns questionamentos sabe secretário com relação à educação mas hoje como líder do bloco de um bloco o maior bloco da casa até então 22 deputados apesar de que dos quatro blocos quase que eles têm mais ou menos o mesmo número mas o nosso um pouquinho maior do bloco sou Minas Gerais eu entendo que esses questionamentos podem ser feitos num outro momento eu vim aqui lhe trazer uma palavra de confiança de solidariedade em nome do nosso bloco nós temos plena consciência das dificuldades que a secretária de educação vem enfrentando isto não é algo apenas da secretária de educação é algo que todo o governo vem enfrentando os problemas eu tenho dito isso e tomando a minha amiga colega deputada Beatriz Serqueira tomando ela aqui como referência da oposição que eu não sei se o deputado André está ali deputado André então também eu não estou querendo aqui travar uma batalha entre situação e oposição mas eu quero eu tenho deixado muito claro nas sabatinas que Minas não começou de 1º de janeiro para cá os problemas não apareceram de 1º de janeiro de 2019 para cá são problemas que já estão estruturados já estão solidificados nessa situação do Estado há pelo menos quatro anos e nós não vamos resolvê-los e nós não e nós não vamos resolvê-los em seis meses eu quero lhe trazer secretária essa confiança do nosso bloco de que a senhora assim como todos os demais secretários cumprirá bem o seu papel fica obviamente um apelo para que as questões políticas sejam deixadas de lado na área educacional esse é o principal pilar do desenvolvimento de Minas e do Brasil investimento em educação não há nada mais importante mais sensível que faça mudar um Estado ou uma nação do que se investir e se prestigiar os alunos e os servidores da educação esse é o nosso intuito nosso bloco tem essa consciência e nós sabemos que a senhora está trabalhando nesse sentido então eu vim trazer a nossa confiança eu acho que falo em nome de todo o bloco não vou dizer de todo mas da sua grande maioria de deputados que compõem o nosso bloco sou Minas Gerais a nossa total confiança e solidariedade ao seu trabalho quanto às questões eu vou e porque meu tempo já está se esgotando e eu pretendo respeitá-lo o deputado André Quintão já me chamou a atenção e outras audiências que eu passei dele dessa vez eu pretendo respeitá-lo eu deixarei aqui uma procuração com esses competentes deputados também colegas de bloco deputado Guilherme da Cunha deputado Laura Serrano para fazê-los mas que fique de forma muito clara aqui que o nosso bloco lhe tem como uma pessoa com capacidade para transformar para melhor a educação do nosso Estado e o futuro dos nossos jovens no mais presidente muito obrigado parabéns pela condição dos trabalhos sigamos em frente que daqui a quatro meses na próxima reunião quadrimestral com os secretários a senhora já possa trazer números ainda melhores uma abrangência maior da escola em tempo integral algo que é fundamental e que aí deixando muito claro aqui de forma rápida nós todos temos plena consciência de que a escola em tempo integral hoje ela funciona muito aquém daquilo que ela deveria ser daquilo que nós todos sonhamos mas é algo que ajuda aos pais que precisam trabalhar mesmo que capenga como funciona hoje é algo que traz tranquilidade para os pais de todo o Estado de Minas para poderem ir em busca dos seus rendimentos para manterem as suas famílias sabendo que as suas crianças estão em ótimas mãos não há lugar melhor para as crianças passarem o seu dia mesmo que sem um contraturno acontento do que com professoras conservidores da área da educação então este apelo a gente faz eu acho que é um apelo suprapartidário de que não corte porque mesmo que capenga é algo que faz falta aos pais e aos chefes de família do nosso Estado como um todo no mais minha solidariedade a nossa solidariedade ao seu trabalho ao Eng e ao Unimontes também faço voto de que possamos ter durante esses quatro anos muitos pontos a comemorar em especial na educação quem vai ganhar com isso é Minas Gerais muito obrigado a todos e um bom dia obrigada deputado secretária deputado agradeço muito as palavras eu acho que numa situação difícil como essa o nosso compromisso de organizar de buscar tentar organizar essas despesas e eu estou muito otimista a respeito do IDEB do fim do ano que vai sair em 2020 porque como eu dizia para o deputado André Quetal eu acho que assim com esse trabalho fino de identificação dos alunos faltosos nós vamos conseguir trazê-los e a gente está agora no fim do segundo bimestre e conseguir promover melhorar os números de retenção reduzir o abandono e reprovação de alunos conseguindo esse esforço com esse esforço de gestão de fazer esse diagnóstico organizando as despesas para botar os recursos de merenda e de transporte na escola em execução nós conseguiremos um bom IDEB eu tenho conversado muito com o governador é muito difícil atualmente Minas Gerais na condição que se encontra ter o otimismo para bons resultados em termos de política social em breve mas eu acredito que a gente vai colher e que a gente vai se orgulhar muito desse IDEB já de 2019 sobre a situação das questões políticas serem deixadas de lado eu tenho um grande orgulho uma grande alegria de ter sido escolhida pelo governador num processo seletivo eu estava na educação no Rio de Janeiro como subsecretária operando uma rede também que enfrentava muitos desafios financeiros entrei nesse processo tive a honra e a alegria de ser indicada então o meu perfil é exclusivamente técnico o que segue acontecendo lá na secretaria o que acontece lá é um trabalho muito, muito, muito rigoroso o senhor não imagina como eu sou considerada a secretária boazinha que eu brigo com as pessoas lá dentro porque assim é importante que a gente consiga muitas vezes dar um esforço no cumprimento de prazos um trabalho integrado o que se vê na educação historicamente aí eu falo o Brasil está todo mundo muito indignado e muito triste mas se nós conseguimos melhorar alguns processos que são muito simples como o deputado falou se a gente trabalhar a busca ativa de infrequência de aluno dando condições desse diretor trabalhar a gente vai ter um ótimo resultado então entenda cada passo que eu dou ali é técnico e a equipe está toda voltada a essa melhoria na aprendizagem eu acho que a gente vai conseguir deputado obrigado muito bem sucesso obrigada secretária nós vamos ouvir agora pela ordem dos inscritos aqueles que permanecem conosco então nós vamos ouvir o deputado Bruno Engel boa tarde a todos aqui presentes eu vou ter que parafrasear o professor Cleiton e dizer aqui que eu também tomei uma rasteira do bem do deputado Bartô que trouxe algumas questões que eu ia levantar inclusive ele mencionou um dossiê um dossiê que também foi levado a mim ao qual eu tive acesso e que não está sendo tratado com a devida importância na Secretaria de Educação agora secretária a senhora não respondeu as perguntas do deputado Bartô e eu até entendo que seja por uma questão de tempo a senhora escolha algumas perguntas para resolver talvez as que são mais convenientes então eu teria que tratar aqui da escola cívico militar do momento cívico que é uma lei de Minas Gerais que não vem sendo cumprida de uma denúncia que chegou aqui de uma escola de Mariana que a obra que precisa ser feita em três fases e que o governo liberou o orçamento para a segunda fase mas ainda não liberou da primeira fase eu não sei como que se executa a segunda fase de uma obra sem executar a primeira mas eu vou fazer apenas duas perguntas para que a senhora possa responder as duas e tenha tempo de responder as duas a primeira é em relação ao diretor da escola estadual jovem protagonista a escola do nosso sistema sócio-educativo o professor Vinícius Aparecido Brás que está no dossiê e o dossiê traz alguns documentos falsos que ele apresentou ao estado de Minas Gerais é a suspeita de diploma falso a comprovação de atestado médico falso e isso foi levado a senhora a senhora Idalina Franco que disse que não tinha nada que o desabonasse pedagogicamente e o processo em relação a ele foi arquivado ele continua hoje à frente da escola estadual jovem protagonista eu gostaria de saber qual a posição do governo por que que isso não foi resolvido por que que uma pessoa que apresentou documentos falsos para exercer cargo no estado continua exercendo cargo no estado isso é uma cobrança a Assembleia fiscaliza acho que a gente tem que fiscalizar irregularidades e a segunda pergunta que o Bartô colocou que não foi respondida que é a seguinte o chefe de gabinete da gestão passada da gestão do PT o senhor Hércules Macedo ele iniciou como chefe de gabinete da senhora e os deputados da base e alguns do bloco independente cobraram que fosse trocado porque o pessoal vem aqui do governo e diz que a culpa não é de vocês a culpa é do PT foi o governo do PT que estragou a educação nós estamos tentando consertar mas como que põe a culpa no PT e mantém o pessoal do PT se o pessoal do PT era ruim não fez um bom trabalho a gente teria que trocar e aí o o chefe de gabinete Hércules ele não foi exonerado foi dito a nós que ele teria sido exonerado a base se sentiu atendida mas ele foi dispensado da função de chefe de gabinete ele ainda consta como funcionário do estado de Minas Gerais qual função o Hércules exerce por que que ele está alocado como funcionário por que que ele recebe dinheiro do contribuinte mineiro e o que que os senhores pretendem fazer com ele obrigada deputado agora nós passamos a palavra para a secretária sobre a situação específica de Mariana deputado já vou falar se o senhor puder mandar o nome da escola para eu verificar direitinho qual é essa situação da segunda fase eu agradeço muito sobre os documentos falsos desse diretor entendo que o processo ainda está em sindicância ele não foi arquivado o senhor tem informação precisa de que ele já foi arquivado não não posso ter me equivocado aqui mas não foi resolvido de qualquer forma eu presto esclarecimentos eu me comprometo não tenho detalhe aqui são muitos processos que estão em apuração nesse caso mas me comprometo a enviar até o fim da semana que vem a situação dele em relação precisa ao Hércules Macedo ele deixou a chefia de gabinete porque eu entendo que eu encontrei uma pessoa que tem um perfil maior gestora de carreira e tudo para executar essa função é uma função muito importante em que a gente tem execução de despesas contratos muito importantes e tudo então a minha chefia de gabinete segue sendo muito bem executada por uma pessoa que tem todo o perfil para fazer esse acompanhamento sobre a situação do Hércules ele está numa função que eu vim falando dela agora de forma bastante abrangente detalhada e ampla que é esse tratamento dos dados no CIMAD o CIMAD era o sistema de educação não sei como é que é sistema mineiro de alguma coisa isso é CIMAD o CIMAD que é o nosso sistema de gestão escolar havia um caso deputado que era bastante impressionante o CIMAD era alimentado na rede e só nos momentos em que se tinha necessidade de migração para o censo escolar então até a expressão curiosa lá na secretaria que diz assim o diário de classe na verdade era anuário deixava acumular aquilo tudo e só no fim a gente está fazendo um esforço agora de mobilização das superintendências de CIMAD dos diretores de algumas ações que são muito importantes para isso que a gente vem falando sobre a redução de abandono garantir em turmação de aluno foi a primeira campanha eu chamo de campanha a primeira comunicação que a gente fez então eu recebo da equipe dele da equipe que vem sendo que vem trabalhando isso relatórios diários de redução desse percentual talvez seja ali o esforço maior de gestão mesmo de alimentação de um banco de dados posteriormente a isso nós começamos a executar a vinculação de professores às turmas o senhor acredita que nessa rede nós temos salvo engano são quase 70 mil turmas não havia vinculação do professor a ela então eu não conseguia como a Lavinia falou agora da avaliação eu não conseguia ver esse aluno que está tendo uma redução de aprendizagem ele está tendo aula com qual professor o senhor acredita que isso era feito só no momento da migração do censo então eu não conseguia dizer professor vamos para a formação porque o desempenho está caindo então a segunda campanha que foi liderada por essa equipe foi a de vinculação de professores posteriormente houve uma uma campanha de cadastro nós infelizmente ainda temos salvo engano seis mil alunos da nossa rede que estão com pendência de documento veja como é importante a situação de direitos sociais nós vamos agora entrar a partir desse diagnóstico que foi feito nessa nessa equipe nós vamos entrar com uma ação de apoio em relação à assistência social para a emissão desses documentos dos alunos que ainda estão pendentes na busca da garantia dos direitos civis dessas dessas famílias em alta vulnerabilidade e aí nós conseguimos depois disso fazer as duas principais operações de fechamento de bimestre que foi ter conhecimento de como está cada lançamento de notas de cada aluno para conseguir preventivamente evitar reduzir o abandono e a evasão nesse ponto o que nós temos feito esses relatórios são gerados pela Prodeng até quero publicamente agradecer a Prodeng houve um esforço muito grande de melhoria também nesse atendimento a equipe está muito empenhada nisso nós temos recebido esses relatórios diariamente e já trabalhado em apoio aos diretores para fazer a busca desses alunos então o que ele tem liderado é essa operação de mobilização dos superintendentes e respectivamente posteriormente a cada um dos diretores nós temos chamado alguns superintendentes para prestar esclarecimentos de porque que está pendente e é importante que se diga muitas vezes acontece da gente descobrir que a dificuldade era lá na secretaria no caso das escolas indígenas nós temos conseguido melhorar a parte sistêmica disso para prestar melhor atendimento a elas e queria também aproveitar a oportunidade para dizer essa rede está promovendo uma grande transformação em relação à operação de dados e isso tecnicamente é uma coisa muito importante e quando eu digo que as questões políticas foram deixadas de lado essa equipe está fazendo isso é um rigor técnico para a identificação desse diagnóstico para garantir a melhoria da aprendizagem e redução da infrequência da evasão obrigada obrigada secretária ele está nessa equipe obrigada secretária nós vamos ouvir agora passar a palavra para o deputado Carlos Pimenta muito obrigado deputada Beatriz eu quero cumprimentar a secretária de estado da educação com a sua equipe aqui presente eu acho que mais claro e mais transparente uma discussão igual a essa nós nunca tivemos aqui na casa não a verdade é que muitos secretários vinham para cá e estavam muitas vezes sob denúncia e pressionados e eu estou vendo aqui hoje uma oportunidade da gente efetivamente discutir o ensino básico e o ensino superior de Minas Gerais e eu não tive o prazer de procurá-la cheguei até a marcar uma audiência mas não foi possível mas eu quero procurar a senhora para a gente tratar de alguns assuntos específicos principalmente com relação ao ensino superior mas antes secretária eu quero primeiro dizer da minha alegria em saber que o transporte escolar está sendo resolvido nós sofremos muito no ano passado foram quase 10 parcelas em atraso agora imagina um prefeito que transporta os seus alunos os alunos estaduais quando chega no final do mês o estado não repassava as parcelas e lá na nossa região principalmente lá na minha região que é o norte de Minas lá em Doutor Jean que é o Jequitionha tem linhas de transporte que tem 100 quilômetros de linha de transporte os homens caem nos pedaços sem dinheiro e era esse o quadro da educação vi hoje uma reportagem aqui do estado de Minas Minas Gerais tem 5,4% da população de 4 a 17 anos fora da escola 5,4% dá quase um milhão de jovens adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola então veja bem o que nós temos aí o baita do desafio que nós temos aí para a gente poder organizar fiquei sabendo da senhora que também a alimentação escolar parece que já está sendo normalizada eu fico muito feliz porque tem muito aluno lá no norte de Minas que o grande atrativo da escola às vezes era para poder ter uma boa alimentação infelizmente pessoas pobres pessoas excluídas e se não tiver pelo menos o mínimo de segurança alimentar você vai tirar essas crianças esses adolescentes da escola quero reforçar a preocupação da deputada Leninha com o programa escola familiar agrícola eu estive na semana passada lá na cidade de Serra dos Aemores lá tem uma escola familiar agrícola eu vi um dos melhores e mais importantes exemplos de respeito aos alunos principalmente que tem aptidão do campo eles ficam 15 dias na escola dormindo alimentando tendo aulas e depois os outros 15 dias eles vão para o campo e entra outra turma e esse ano lá secretária a prefeitura bancou a prefeitura sozinha bancou lá em Serra dos Aemores e o ano que vem se não houver um aporte de recursos um acordo bem feito a garantia dos recursos essa escola vai fechar suas portas isso é muito isso é muito triste para a gente e são 17 escolas em Minas Gerais bom agora voltando aí para o ensino superior e eu quero cumprimentar o reitor professor Vilmar que está aqui presente com a sua equipe eu acho professor Vilmar que o senhor é é é a pessoa certa no momento certo para a nossa Unimontes a Unimontes todo dia chegava notícias lá a Unimontes vai ser privatizada a Unimontes ela vai ser federalizada a Unimontes está faltando recursos nós temos esse ano agora no dia 21 de setembro a Unimontes faz 30 anos que ela foi criada na constituição por uma ação dessa casa por uma ação parlamentar na época infelizmente não existia a UENG era só a Unimontes mas eram campos espalhados por vários locais então a Unimontes ela foi criada há 30 anos e eu quero dizer muito claramente agora mesmo nós tivemos uma ação a bancada do norte nós somos oito deputados e nós conseguimos criar uma subsecretaria de ensino de ensino superior e criamos duas diretorias uma diretoria voltada para poder fazer a defesa da Unimontes e a outra para a UENG foi uma emenda que a bancada do norte que a bancada do norte apresentou e eu estou vendo aqui agora secretária parece que que foi feito aí uma um edital e esse edital já vai fazer com que haja escolha desse secretário adjunto voltado para o ensino superior o projeto original não previa nada disso pegava o ensino superior colocava junto com o ensino básico ensino que é de responsabilidade do estado e nós ficamos preocupados porque eu acho que você tem que dar uma ênfase muito grande uma prioridade enorme ao ensino básico mas você também tem que reconhecer o valor e a importância do ensino superior e nós esperamos que nesse programa Transforma Minas nós venhamos a ter um vice um secretário adjunto voltado exclusivamente para os interesses do nosso ensino superior eu entendo que esse processo de seleção é muito importante mas é importante que a gente escolha alguém que tenha essa vivência lá na região que tenha vivência tanto da Unimontes quanto da UENG porque senão nós vamos colocar um técnico que vai ser o braço direito da senhora que vai estar ajudando a organizar as questões técnicas mas não tem essa vivência então faço um apelo para a senhora não estou aqui reivindicando a indicação política do deputado Carlos Pimenta ou da deputada Leninha não eu estou indicando eu estou reivindicando que a gente tenha uma pessoa que acompanha que já viveu isso sabe porque se a senhora conhecer a senhora já foi lá conheceu rapidamente a Unimontes mas é importante que a senhora entenda de que a Unimontes ela foi o fator mais importante que nós temos de para acabar com essa desigualdade que tinha na região formando médicos eu sou médico formei na Unimontes na época não era nem Unimontes era a Fundação Norte Mineira de Ensino Superior esse ano eu faço 40 anos de formado lá naquela região mas para mim a Unimontes para nós da região a Unimontes ela é ela é uma bandeira que está acima de qualquer posição político partidária nós não vamos abrir mão de acompanhar para e passo o que acontecer com a Unimontes na secretaria da senhora eu fico hoje até com a certa vamos dizer assim tranquilidade porque eu vejo aí na senhora uma técnica uma pessoa voltada a sua experiência mais na área educacional básica mas é importante que a senhora tenha uma pessoa ao seu lado que entenda o valor do ensino superior nós temos ali terminando Leninho nós temos ali um hospital universitário aliás o conglomerado médico da Unimontes que é o hospital universitário todos os recursos que foram alocados para lá para reformar o hospital para transformar o hospital para fazer um centro de especialidade médica um prédio de 12 andares ao lado do hospital universitário foi basicamente quase que exclusivamente não é professor Vilmar com recursos de uma família que era da família do Clemente Farias dono de um banco aí e exatamente então ele que realmente colocou muito dinheiro da iniciativa privada ali e hoje nós temos um patrimônio um hospital que atende 100% SUS ali não tem convênio não tem um vamos criar aqui um apartamento aqui para poder ganhar não mas um hospital que está passando por sérias dificuldades secretário tivemos agora uma reunião lá em Montes Claros o hospital expôs as suas fragilidades é importante que arranjemos dinheiro onde quer que seja porque é um hospital do estado não é hospital filantrópico conveniado é um hospital do estado e eu não estou vendo nenhuma perspectiva tivemos com o secretário de saúde eu infelizmente eu não pude estar presente foram os vereadores de Montes Claros e foi não sei se o professor Vilmar estava presente o secretário de saúde falou assim vamos tentar uma 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 alternativa vamos tentar passar esse hospital para uma OSCIP ora um hospital que é nosso um hospital que atende as pessoas humildes as pessoas pobres um hospital que prima pela qualidade porque que nós vamos entregar isso para uma OSCIP ele pertence a Unimontes e eu não vou abrir mão em nenhum momento para que esse hospital tenha os recursos para poder prestar o grande serviço termino só terminando o vestibular da Unimontes é um dos vestibulares na área da medicina um dos vestibulares mais concorridos que nós temos aqui no Brasil é um hospital particular é um hospital público os alunos não pagam hoje um curso de medicina o valor médio de um curso de medicina é 8 mil reais tem faculdades que cobram até 12 mil reais por mês para formar um médico e lá é gratuito de excelência é uma conquista de 30 anos na nossa constituição e independentemente eu estou aqui para poder apoiar o governador quando for preciso apoiar o governador principalmente na área da saúde na área da educação na área da segurança mas se ele bobear nós vamos em cima da jugular dele toda a bancada toda a bancada do norte de Minas só pode ter certeza disso então eu quero reconhecer o trabalho da senhora pedir a senhora uma atenção especial para um projeto de minha autoria que foi votado agora em segundo turno e foi para a sanção do governador criando o programa Paz na Escola hoje as nossas crianças não tem condições de poder frequentar uma escola pública os pais eu acredito que eu não tenho filho pequeno mais eu tenho 5 netos 3 filhas já formadas em medicina mas qualquer pai hoje quando manda a criança para a escola lembra aí do que está acontecendo aí no mundo todo inclusive aqui no Brasil inclusive aqui em Minas Gerais estou pedindo a senhora que ao ser sancionada essa lei discutamos essa lei e possamos aplicá-la efetivamente aqui no estado de Minas Gerais muito obrigado obrigada deputado Carlos Pimenta vamos passar então para as considerações a secretária Gíria deputado Carlos Pimenta eu também tenho um orgulho danado desse restabelecimento do transporte não sei importante não sei se o senhor estava aqui no início me perdoe que nós ainda estávamos nos situando identificar então eu queria destacar para o senhor também que além dos 151.7 milhões do transporte que estamos executando plenamente em 2019 que foi inclusive objeto do meu ofício aos prefeitos logo no início do ano em que a gente estava lutando para o reestabelecimento o início das aulas muitos prefeitos estavam com muita dificuldade a gente está fazendo esse acompanhamento inclusive junto aos órgãos de controle também com toda a parceria dos prefeitos com toda a luta dos prefeitos nós estamos então com essa execução dos 151 milhões de reais relativos esse ano e nós estamos conseguindo cumprir plenamente o acordo com a Associação Mineira de Municípios para pagar o passivo havia esse passivo que foi deixado e dos 120 milhões já foram executados também financeiramente 48 milhões então esse é um esforço de restabelecimento dessa confiança sabe do governo do Estado junto aos municípios não adianta a gente não vai conseguir melhorar a educação mineira se essa aproximação não for sempre muito respeitosa e muito voltada a garantir todas as condições eu acho que a gente tem que comemorar essa retomada na confiança mútua entre municípios mineiros e governo do Estado isso também é um motivo de grande alegria para nós sobre a situação da escola família agrícola nós já falamos algumas ocasiões aqui na minha resposta eu estou levando esse tema para a secretaria para estudar bem bem mais ele parece que há um compromisso de pagamento eu vou entender isso e vou prestar todos os esclarecimentos aos senhores sobre o o que essa casa a participação dessa casa junto a essa importância das universidades e do ensino superior nós também temos muito a agradecer esse entendimento nosso de que é importante selecionar essa pessoa por um processo seletivo mostra a importância que a gente dá a esse tema houve um um envolvimento também muito grande das equipes na construção do edital é muito importante que se diga que isso foi trabalhado em conjunto e sempre destacando que essa pessoa que lá estará vai prestar esse apoio e fazer essa interação com os reitores que tem a liderança de suas unidades orçamentárias independente eu queria aproveitar que o senhor falou sobre essa situação do técnico eu entendo que num estado com as dimensões de Minas Gerais em dimensão nacional deputado também faz parte dessa técnica ter o conhecimento regional sabe eu entendo que a sensibilidade regional está dentro da técnica então acredito que sairão daí boas bons perfis e que a gente não precisa não pode desconsiderar essa necessidade dessa aproximação do bom conhecimento regional dessas pessoas queria mais uma vez agradecer muito as equipes muito importantes que se diga que tanto a Lavínia quanto a Alvimar estão cercados de profissionais que estão muito atentos a essa organização das despesas esses esforços o senhor é mais próximo da Unimontes eu queria destacar publicamente não sei se eu já te falei isso Alvimar da admiração que eu tenho a Luísio que está nesse esforço muito grande de conseguir também organizar sem perder o foco no pedagógico houve esse mergulho em relação às despesas a visita que eu fiz na Unimontes havia todo esse envolvimento foi construído integralmente não foi integradamente mas há esse compromisso também de entender que a gente para conseguir continuar ofertando bem o que precisa ser ofertado precisa se garantir a regularidade financeira sobre o hospital a gente vai precisar trabalhar bem buscando esse financiamento das mais diversas formas o senhor entende que esse financiamento nessa forma que o senhor falou não é o melhor mas nós vamos precisar mobilizar as condições de financiamento financeiro precisamente o estado está quebrado nós sabemos disso qual será o caminho eu não sei se estamos nós em condição agora devido a urgência do atendimento disso e escolher volto a dizer o quando eu dizia para o deputado André Quintal nós temos que buscar formas distintas de financiamento mas temos urgência para isso deputado entende a urgência também é um ponto muito importante ainda mais quando se fala de saúde então qual vai ser o mecanismo de financiamento que nos dê urgência para melhorar o atendimento no hospital é isso que a gente vai precisar trabalhar em conjunto muito obrigada o programa paz na escola como o programa paz na escola ah sim já pedi para todo mundo anotar aqui vou chegar na secretaria e já vou buscá-lo para estudar bem e começar a trabalhar obrigada obrigada secretária com a palavra o deputado Guilherme da Cunha só lembrando que nós temos seis deputados que estão presentes que vão fazer uso da fala então a gente vai se atentar aos cinco minutos porque já estão meio dia mais de meio dia e trinta então Guilherme da Cunha muito obrigado senhora presidente muito boa tarde senhora secretária na pessoa de quem cumprimento todos os presentes boa tarde a quem também vem prestigiar aos trabalhos o assembleia fiscaliza senhora secretária confesso que fiquei estarrecido em perceber que a sua gestão à frente da pasta da educação começou com mais de três bilhões de reais em restos a pagar na área da educação significando demandas antigas que já não estavam sendo devidamente atendidas somente a isso toda a dificuldade fiscal de Minas Gerais que é do conhecimento de todos mas vale sempre a pena ressaltar Minas Gerais é um estado em que hoje há um déficit mensal de um bilhão de reais significando que falta dinheiro para tudo mas que ainda assim a senhora conseguiu com muita criatividade com muito trabalho fazer a regularização dos repasses devidos manter um foco na parte pedagógica instalar um calendário integrado buscar um currículo referência inclusive com muito diálogo fazendo articulação com os 853 municípios do nosso estado está buscando fazer maior capacitação de diretores e cereja do bolo ainda conseguiu instituir o programa mãos à obra nas escolas fazendo reformas estruturais e de segurança em 132 escolas 93 municípios me dá gosto perceber que deixando de lado paixões político-partidárias e ideológicas a senhora tem feito uma gestão técnica voltada para os mais de 2 milhões de alunos que estão matriculados na rede de Minas Gerais e pelos quais nós somos responsáveis então na qualidade de um parlamentar eleito pelo novo e de o parlamentar do novo escolhido pelo governador para ser seu vice-líder dentro dessa casa eu reafirmo a confiança no seu trabalho e o orgulho pelo que está sendo construído e na qualidade de um parlamentar eleito pelo novo e escolhido pelo governador para ser seu vice-líder nessa casa eu gostaria que tivéssemos sempre o foco no aprendizado de nossas crianças percebi aqui pela apresentação que o IDEB de Minas Gerais caiu da quarta para a décima posição entre 2011 e 2017 isso são pelo menos duas gerações de jovens com seu futuro prejudicado pela negligência ou pelo menos pela deficiência de gestões anteriores em alcançar os resultados que eles eram merecedores percebi que não apenas o Estado não evoluiu na velocidade necessária como houve queda no número absoluto de 3.7 para 3.6 gostaria que a gente saísse desses quatro anos da sua gestão resolvendo esse problema e voltando a educação mineira para o seu devido lugar de destaque nacional focando sempre na qualidade dos nossos jovens percebi na apresentação que o nosso maior problema no momento é de fluxo e sendo esse problema de fluxo indagaria a senhora tecnicamente deixando de lado novamente as paixões político-partidárias e ideológicas mas tecnicamente com a atenção para as necessidades das nossas crianças das nossas 2 milhões de crianças e jovens como o Estado pretende trabalhar para reverter esse problema de fluxo e recuperar a nossa nota no IDEB recuperar a qualidade de educação que oferecemos aos nossos jovens recuperar o futuro das gerações mineiras que dependem do esforço sério técnico e comprometido desse governo Obrigada deputado com a palavra a secretária Deputado agradeço muito é muito importante para esse governo que se inicia ter forças para avançar com foco naquilo que precisa eu acho que o partido sempre é o lema do partido foco e resultado a gente tem trabalhado muito também porque o resultado pelo resultado é muito difícil quando não se dá condições então eu acho que o momento agora é de ter viabilizado as condições a gente está festejando isso agora viabilizando as condições claro são todas não são esse Estado está quebrado mas já ter merenda na escola transporte e obras sendo executadas eu acho que isso é o básico então estamos dando condições estamos conseguindo responsavelmente dar as condições infelizmente mesmo esses restos a pagar aumentaram e os resultados retrocederam houve maior execução de despesas sem laço financeiro então há efetivamente esses 10 bilhões de reais em resto a pagar e houve um retrocesso no fluxo que é o resultado do trabalho da reprovação com abandono é uma redução da taxa de aprovação como é que nós trabalharemos isso o IDEB é um indicador bastante importante e é muito bom que nós tenhamos ele no Brasil porque ele nos traz a possibilidade de trabalhar a aprendizagem do aluno a nota da prova que o aluno faz e o fluxo que mede a velocidade na execução da aprendizagem desse aluno se ele é reprovado o fluxo cai obviamente por conta da retenção dele em algum momento o esforço vai ser em trabalhar aos dois aos dois lados estamos tranquilos com a nossa nota de proficiência a nossa nota na prova Brasil não infelizmente somos quarto mas o número somos quarto lugar mas o número ainda é muito baixo então proficiência será trabalhada com formação de professores trabalho com currículo de referência de Minas Gerais esse trabalho conjunto com os municípios para garantir que os alunos que estão chegando dos municípios dos anos iniciais já venham para essa rede alfabetizados trabalhar os números de alfabetização fundamental estamos agora também já tem previsto para a reunião hoje à tarde trabalhar o atendimento da educação de jovens e adultos essa é uma educação o noturno regular inclusive também nós temos muitos alunos ainda no noturno isso é uma discussão importantíssima na educação que tipo de educação está recebendo esse aluno e que tipo de apoio está recebendo esse professor e esse diretor de escola das atividades do noturno é fundamental que tratemos isso então melhorar a aprendizagem desses alunos buscando maior igualdade nesse atendimento melhorando principalmente com foco nessas unidades escolares onde o ensino sempre teve relegado o apoio a essas unidades escolares para melhorar isso então esse trabalho no noturno a gente está tendo de forma muito cuidadosa então em relação a proficiência é isso é currículo formação de professores apoiar os professores nessas condições a criação desse grupo que a gente vai ter agora eu quero ouvir de perto de todos os professores de cada um dos componentes curriculares o que se pode fazer para dar melhores condições em cada um desses componentes e além disso sobre o fluxo que é o nosso principal problema nosso grande problema a gente conseguir trabalhar a busca ativa se esse aluno está em vias de sair em vias de abandonar vamos lá buscá-lo volto a dizer um trabalho essa rede é muito grande o senhor colocou os números ao longo da administração dos quatro anos anteriores o cálculo rápido que eu fiz simplesmente a variação o aumento nos índices de abandono nós perdemos milhares de alunos no ensino médio esse aluno que entra no ensino médio e já abandona no primeiro ano o primeiro ano do ensino médio é o momento em que você define isso o governador também sempre que a gente está visitando a escola o governador fala é esse momento na vida que você define seu futuro e se o Estado está apoiando para lutar você que está quase saindo volta e se o recebe com uma metodologia que entende essa vulnerabilidade dele se trabalha isso de forma integrada na escola se a escola tem condições de trabalhar o seu planejamento integrado a gente vai conseguir ir para frente eu como eu disse numa colocação anterior eu tenho muita esperança de que o IDEB a despeito de toda a nossa dificuldade o IDEB do fim do ano já traga bons resultados Obrigada secretária nós vamos ouvir agora o professor Irineu Uma boa tarde a todos quero cumprimentar aqui a deputada Beatriz que preside esta sessão e parabenizar pela condução da sessão meu deputado comentar os deputados as deputadas presentes comentar aqui os reitores da Lavínia Alvimar da Unimontes da UENG pessoal da educação que está acompanhando e de uma maneira muito especial cumprimentar aqui a nossa secretária Júlia e acho que esse momento aqui na Assembleia acho que esse ano nós somos muito felizes quando a gente pensou nesse projeto de lei que traz os secretários aqui a cada quatro meses para poder prestar conta do do mandato prestar conta das ações de governo e explicar de uma forma geral para a sociedade mineira o que está acontecendo que quando vem aqui não vem aqui para falar para deputado vem aqui para falar para o povo mineiro em linhas gerais secretária eu com a chegada do partido novo no governo trouxe uma expectativa de modernização de eficiência da gestão pública pelo emprego ainda mais eficiente na questão das metas das novas políticas públicas tudo isso é claro que o momento que a gente está vivendo como a racionalização e uma otimização dos gastos a nomeação de um amplo time de gestores com boa experiência tem nos agradado muito a forma com que foi feito a gente percebe que o governo do estado trouxe para dentro do governo um time que tem um conhecimento daquilo que está fazendo que consegue conduzir as suas ações nessa ideia a princípio de um estado empresa como ouvi em diferentes momentos aqui e também nas falas dos nossos secretários que até hoje estiveram por aqui me preocupa muito algumas questões do governo no início do mandato nós tivemos com o governador Zema um grupo de deputados e o governador garantiu para nós que as duas prioridades dele era a educação de tempo integral e o ensino profissionalizante mas como o governador garante tantas as coisas fala tantas as coisas depois ele volta atrás então essa certamente é mais uma das coisas que ele disse para os deputados e que depois voltou atrás porque durante a campanha a gente percebeu que ele falava muito de profissionalização que a gente tem que profissionalizar os nossos jovens inserir no mercado de trabalho e ele continuou falando isso depois mas felizmente ele não mudou de ideia como tem mudado em outras questões e isso realmente nos preocupa muito e a outra coisa que preocupa muito a mim e acredito que a maioria dos deputados é que tudo que a gente fica sabendo do governo a gente fica sabendo pela mídia a gente nunca sabe nada aqui pelo governo a gente só sabe pela imprensa pelos jornais que hoje mesmo o jornal o tempo está anunciando que o governo não vai cumprir os compromissos da educação de tempo integral até ontem estava tudo certo uma outra questão que me preocupa muito é a questão da continuidade e desde 2006 nós sabemos que o salário dos secretários ele é ele é ele é articulado de uma forma que os secretários tem as tem a questão dos conselhos dos jetons para completar o salário e tem um projeto nós votamos aqui na reforma acabando com essa possibilidade e tem aqui um veto do governador e pelo que eu sinto o clima desta casa certamente esse veto será derrubado como que fica a questão dos secretários a medida que tem que ganhar um salário que realmente a gente entende que é muito pequeno sobretudo o caso da senhora que veio de fora e que tem custo realmente o governador também como os demais anteriores quer fazer uma média com o povo mas quer manter os penduricalhos o que a gente realmente não concorda com isso ele tem que assumir essa posição se ele quer melhorar o salário que ele apresente um projeto de lei e melhora o salário se essa casa vai votar ou não vai votar é uma outra discussão não é isso? mas nós realmente não concordamos porque ele disse isso em campanha que ele era contra os penduricalhos então eu gostaria muito de saber também como que ficaria porque às vezes a gente está discutindo educação aí daqui dois, três meses a casa derruba esse veto aí o secretariado sabe que realmente fica numa situação quase que insustentável embora também ele tenha falado que os secretários não iam receber salário enquanto não pagassem todos os servidores não é isso? também não é isso? mas a gente entende também que é muito complicado a pessoa trabalhar sem receber a outra questão que eu gostaria de perguntar para a senhora é o seguinte quais os critérios que foram usados para a escolha das escolas estaduais que foram beneficiados com a verba para o início das revitalizações anunciado recentemente pelo governo nós recebemos aqui também pela imprensa depois recebemos o comunicado que o governo ia liberar um volume significativo e assim o que mais me assusta é que depois que sai as escolas escolhidas as pessoas que representam a educação e sobretudo a gente que está na educação eles vêm procurar a gente por que a escola dele não foi escolhida eu não sei nem qual o critério que foi adotado para escolher na minha cidade foram escolhidas oito escolas mas lá deve ter umas 30 por que essas oito foram escolhidas e qual o critério que o Estado adotou para isso para poder escolher essas escolas a outra questão também que nós ouvimos muito aqui até hoje foi a questão das PPP eu por princípio sou contra qualquer tipo de terceirização na educação sou favorável que nas construções talvez fazer um prédio construir talvez se o governo tem recurso pode ser que a gente também possa fazer um acordo nós fizemos aqui a audiência pública de uma escola do Barreiro que é o Beto Del Pino e tivemos com a senhora que nos recebeu e a senhora ficou de estudar também sobre a questão da construção daquela escola a diretora apresentou uma proposta lá de um grupo que toparia construir a escola e depois ceder para o Estado é claro que em troca de alguns benefícios que nenhuma empresa privada vai fazer uma escola de graça sem nada não é isso mas que resolveria o problema e até hoje nós ainda não tivemos nenhuma nenhuma resposta sobre isto estou terminando viu presidente nenhuma resposta sobre isso então gostaria também de saber qual seria e a última coisa para finalizar nós apresentamos também a autorização para a continuação da escola Celso Machado daquelas turmas de técnicos de enfermagem porque se a proposta do governador é que mantivesse nós estamos na região do Barreiro com vários hospitais uma demanda enorme para os profissionais da enfermagem eu recebi aqui também em abril um documento da secretaria falando que estava estudando que vai ver se aquela região tem demanda que não sei o que mas realmente assim essa era a ideia que a gente mesmo que não abrisse mas pelo menos não fechar o que já existe então eu gostaria de saber se essa posição aqui dessa escola realmente é um projeto para fechar a mesa para encerrar até para o diretor também saber que pode doar aqueles equipamentos para alguém não precisa fazer aquilo mais quero agradecer presidente muito obrigado pela atenção obrigada deputado secretário deputado agradeço muito suas colocações eu queria sobre a situação da remuneração nós já falamos aqui nessa casa eu acho que isso é uma discussão uma decisão do governador me presto prontamente a estar liderando esse movimento para a gente buscar as melhorias da educação mineira em relação ao que o governo vai fazer sobre a remuneração dos secretários acho que eu não sou a pessoa mais indicada mas estou como senhor entendendo que a gente precisa que o estado tenha uma boa prestação de serviço e aí garantir que essa prestação de serviço seja liderada por pessoas que estão nessa pasta voltadas a melhoria desse resultado em relação eu queria focar principalmente nas suas colocações na situação do ensino profissional o senhor esteve lá naquela ocasião e o senhor falava me lembro bem da identificação daquela região com os hospitais tinha um bom diagnóstico de que o profissional ali era plenamente absorvido por uma área que é tão sensível e tão importante para os serviços públicos que é a saúde nós estivemos nós quando chegamos tivemos essa indicação de que os cursos profissionais estavam em revisão porque muitas vezes também acontece de haver a contratação de profissionais de professores a expectativa do aluno de aprender esse ensino profissional mas não há nem formação nem um bom laboratório nessas unidades escolares e aí esse aluno termina e não consegue ter aderência não consegue encontrar trabalho porque ele na verdade tem a expectativa de ser bem empregado mas não teve uma formação condizente com as suas expectativas e com a expectativa da sociedade por que eu estou dizendo tudo isso esse semestre agora nós utilizamos para fazer esse diagnóstico de onde haverá a continuidade dos cursos profissionais e melhorando a metodologia lá hoje salvo engano saiu no Minas Gerais o anúncio da contratação dos profissionais que farão esse atendimento no ensino profissional é uma grande uma grande conquista porque se em um momento isso foi interrompido por essa identificação de que havia uma fragilidade nesses cursos nós já conseguimos reverter e hoje salvo engano eu tenho quase certeza estava aqui olhando mas eu assinei isso ontem e está no Minas de hoje se não estiver no de hoje sai no de amanhã sobre a situação dos indicadores dos critérios o senhor perguntou em relação ao tempo integral em relação às obras de infraestrutura quando acontece de nós não termos laxo financeiro não temos condição de prestar um bom serviço para todos que tinham expectativa a necessidade de estabelecimento de critérios no caso da educação de tempo integral no primeiro semestre desse ano o estabelecido foi o nível socioeconômico das escolas a partir da resposta do questionário de cada um dos alunos no censo escolar na prova Brasil ele fez ele faz essa resposta sobre o nível socioeconômico da sua família e cada unidade escolar do Brasil inteiro tem um nível socioeconômico a partir dessas respostas nós precisávamos de um critério que fosse efetivamente ligado à vulnerabilidade de cada escola e que ele fosse comparável entende? então o entendimento foi que o melhor critério era esse mas como nós também já colocamos aqui houve esse acordo muito positivo e que nos levou a inclusive garantir as vagas melhorando a qualidade dessa oferta de serviço e há obviamente agora esse planejamento para a garantia das vagas sobre o critério das unidades escolares da primeira fase do Mãos à Obra na escola foram identificados nós fizemos havia os termos de compromisso da administração anterior nós fizemos uma revisão nesse mesmo formulário de quais eram as situações mais urgentes então houve um dimensionamento das urgências em relação em termos estaduais em toda a rede daquelas situações mais urgentes em que já havia o estabelecimento de uma licitação e que nos daria a possibilidade de fazer o repasse imediato e as obras se iniciarem então foi esse o critério e aí como eu disse agora nós começaremos está previsto acho que para as próximas semanas começar a vistoria nossa equipe estará avistoriando todas as unidades porque sabe o que que acontecia deputado muitas vezes o relatório da infraestrutura acontecia quando o diretor pedia o que nós queremos garantir é que isso seja feito no mesmo período para todas as unidades porque senão você não consegue comparar um diretor precisou agora faz agora e não faz a rede toda a gente está fechando isso provavelmente daqui acredito não me lembro bem o prazo que a equipe me deu mas foi um prazo condizente com a disponibilidade financeira das próximas revisões nesse planejamento de execução financeira então foi por aí obrigada obrigada secretária a presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos deputada nenhum deputado fica prejudicado no seu questionamento então os trabalhos estão reabertos assim que a TV Assembleia retornar aqui para a nossa para a nossa audiência eu vou passar a palavra para a deputada estadual Andréia de Jesus deputada com a palavra não ainda não vamos aguardar para ter a mesma para ter uma equidade de todas as falas terem a participação e a transmissão retornou agora com a palavra deputada Andréia de Jesus Boa tarde presidenta Beatriz Serqueira Boa tarde secretária Bomrevela Boa tarde aos colegas deputados que ainda estão aqui Boa tarde a todos que estão acompanhando e aqueles que estão acompanhando pela TV Assembleia Secretária eu tenho eu vou fazer algumas perguntas talvez ficam parecendo repetitivas mas fiz um esforço de também trazer aqui as pautas que eu defendo sou educadora infantil Ribeirão das Neves há 11 anos tenho uma trajetória na educação e principalmente no que tange a inclusão e a inclusão sócio socioeconômica então para mim é muito importante secretária eu vi mais um pouco sobre educação integral e aí eu queria que a senhora trouxesse como a senhora está pensando o projeto pedagógico para a escola integral porque a senhora trouxe na fala me corrija se não for isso que não tem não há salas mas a intenção era fazer atividades extracurriculares do tipo esporte dança artes música então a sala seria o espaço de reforço escolar então a escola integral a pergunta é a escola integral vai se limitar a colocar os meninos na sala de aula para dar reforço escolar? e aí me preocupa muito secretária pela experiência que eu tenho é que isso também é um dos motivos da evasão escolar e todo o debate que a gente faz também sobre o genocídio da juventude negra a outra pergunta secretária é sobre a educação à distância mais especificamente dentro do sistema prisional a gente tinha um projeto em parceria com a secretaria de ciência e tecnologia com a secretaria de educação na formação profissional dentro do programa que chamava o ITEC nenhum apego ao nome seria importante saber se continua e como está as condições da educação regular dentro do sistema prisional e aí pegando um gancho eu quero também saber um pouco mais sobre a EJA que para mim eu considero uma reparação histórica para aqueles que não puderam estudar no período regular eu queria saber também nos últimos anos foi reformulada a EJA dentro do sistema prisional tivemos resultados positivos inclusive vários egressos hoje ingressaram na universidade fizeram ENEM passaram então assim foi um teve resultado muito positivo eu quero ouvir da senhora se a EJA será mantida tanto o sistema prisional mas também a EJA como um todo eu queria a senhora aprofundar sobre isso sobre o socioeducativo a mesma coisa foi implementado um programa para atendimento do socioeducativo com o objetivo de aproveitar e dar continuidade as vivências escolares desse adolescente quando ele estava na escola regular queria saber se a secretaria vai dar continuidade a esse programa então era reconhecido o tempo que ele já estava fora não tem o nome que não mas eu posso procurar para a senhora era um programa de atendimento socioeducativo para dar continuidade às vivências escolares e aí complementava no currículo para ele não voltar do zero porque fica tudo misturado no socioeducativo quem está no ensino médio no fundamental projeto pedagógico eu também queria ouvir da senhora queria saber se qual que é a relação hoje na construção do projeto pedagógico com a empresa com a fundação Leman uma instituição de caráter privado que tem contribuído com o projeto pedagógico queria entender um pouco melhor se é isso mesmo e aí para finalizar a educação indígena e aí de novo é dizer da importância do esforço da senhora recebendo a gente no início do ano garantiu que as escolas retornassem mesmo com um pouco de atraso só voltou no mês de abril mas nessa casa aqui secretária no mês de abril nós reunimos aqui quase 500 indígenas no lançamento da frente frente parlamentar indígena quilombola e das demais povos e comunidades tradicionais e eles trouxeram com muita força a preocupação com a educação especial indígena e quilombola nesse sentido eu gostaria de indagar senhora se o governo especialmente a parte da educação se existe uma perspectiva de manutenção e de expansão da modalidade de educação especial para povos indígenas e para as comunidades tradicionais e principalmente secretária se os professores da educação indígena e quilombola permanecer que sejam esses professores diferenciados que eles sejam associados à cultura indígena e aí por isso é tão importante que reforçar que é uma conquista aqui do estado de Minas Gerais mas também que isso reflete diretamente na contratação então reconhecer que nesse início de ano a senhora teve um esforço moveu o esforço para garantir a educação especial nesse sentido queria também demarcar a importância da manutenção do cargo de coordenação da educação indígena dentro da estrutura da Secretaria de Educação e aí eu queria ouvir da senhora se é possível a gente manter essa coordenadoria e que ela fosse hoje composta por servidores pelo menos um servidor que tenha ligação direta com os indígenas que facilita muito o diálogo da secretaria e a interlocução com as várias aldeias e várias etnias indígenas aqui no estado de Minas Gerais e que isso também mantenha isso a preferência dos professores indígenas na designação dos cargos para atuar então é isso obrigada e de fato parabéns acho que a senhora está trazendo respostas boas temos algumas divergências de pensamento ideológico mesmo mas a senhora está saindo muito bem obrigada pela oportunidade obrigada deputada com a palavra secretária deputada André já tive aqui a informação da nossa subsecretaria de gestão do ensino da educação básica que sócio-educativo está acontecendo e o prisional também estamos inclusive em pleno contato com a secretaria de administração prisional para que isso tudo permaneça o que não faz sentido as políticas que estão bem construídas que foram construídas de forma conjunta que estão sustentando e mostrando bons resultados de que elas sejam descontinuadas eu acho que o que esse governo entende de forma muito humilde é que o que está dando certo tem que ser mantido o que pode melhorar a gente precisa viabilizar recursos financeiros recursos humanos para conseguir manter deixa eu só confirmar então as whitex que é aquele estou falando especificamente do sistema prisional do sistema prisional do atendimento ao sistema prisional então lá tinha vários equipamentos tvs para que as aulas fossem ad vou pedir vou pedir para que chequem especificamente isso se a pergunta precisa é se o whitex está funcionando porque qual é a dificuldade que eu tenho o whitex segue administrada pela secretaria desenvolvimento econômico eu vou ver direitinho se não responder aqui a tempo a gente entra em contato e eu lhe atualizo a respeito disso seguindo para o tema da educação de jovens e adultos eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa atenção que o educando o aluno dos jovens e adultos precisa de uma metodologia mais objetiva ele está em outro momento na vida dele a gente precisa conseguir que ele acredite nesse futuro dele e que a metodologia seja aplicada à realidade dele nós vamos manter o que está sendo construído o que está sendo bem feito há uma previsão de revisão da parte que ele pode fazer à distância deputado esse esclarecimento eu quero prestar a senhora de forma mais profunda em breve nós estamos no momento de revisão de matriz curricular da EJA mas é simplesmente para garantir que os componentes curriculares previstos na LDB e no currículo de referência de Minas Gerais tenham o tamanho que é condizente com as expectativas de aprendizagem então assim a gente vai manter essa atenção e a metodologia adaptada à realidade dele a gente entende que tem que também ter essa atenção a evitar a evasão não adianta a gente entender que esse aluno já é um aluno com alta distorção idade séria que ele não está no nosso regular ele também é um mineiro que está em fase de aprendizagem então a gente tem que ter toda essa atenção e aí como eu disse também o noturno no caso do noturno regular também vai ter essa atenção sobre o sistema prisional e o socioeducativo o esforço feito recentemente foi conseguir estruturar essa matriz curricular para garantir que não haja surpresas no processo de designação de professores assim como nós tivemos a garantia do comporta dos profissionais que estão dispostos para a educação indígena nós precisamos também dessa tranquilidade e a vinculação a definição dessa matriz curricular também é fundamental porque quando a gente cria a turma precisa saber quantos professores precisam ter para aquele curso específico e imediatamente abrir a designação nos conceitos que nós entendemos bem qualquer qualquer componente curricular que seja afeto que seja vinculado à cultura local não pode se desconsiderar que o perfil daquele profissional seja também incondizente com essa expectativa da cultura local deixa eu ver acho que era isso era isso obrigada obrigada secretária com a palavra deputada eu vou só falar da fundação é da fundação lehmann a fundação lehmann a senhora pode explicar um pouquinho mais sobre isso não sei dessa parceria mas não tem esse contrato então não tem contrato com a fundação lehmann para fazer revisão do projeto pedagógico não não há não há obrigada secretária com a palavra deputada Laura Serrano boa tarde boa tarde a todos cumprimento a todos os presentes queria colocar alguns pontos que eu acho importantes sobre sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido durante esse governo pela secretaria de educação eu tenho visitado muitas escolas faço viagens pelo interior para poder fazer a prestação de contas do mandato e todo município que eu vou e aí é espalhado no estado independente de questão de base ou não eu acho que é importante a gente conhecer a realidade do estado em todo município que eu vou eu sempre faço questão de visitar pelo menos duas escolas a gente busca inclusive ver escolas que estejam em contextos bem diferentes escolas públicas estaduais para entender como que anda a educação é claro que em todas elas a gente tem solicitações dos diretores solicitações das superintendências questões que demandam alguma melhoria mas a gente também tem tido em todas elas um retorno positivo de como a situação tem melhorado a partir do início desse ano no que tange justamente a questão de regularização de repasses tratamento de como as coisas vêm funcionando acho que alguns dos resultados que foram apresentados aqui a questão de treinamentos para diretores o próprio projeto mãos à obra na escola que veio a corrigir um problema que a gente já tem há muito tempo nessa primeira fase 132 escolas que estão recebendo melhorias de infraestrutura então acho que isso tudo são programas que mostram a realidade das ações então eu queria aproveitar para colocar essa experiência que eu tenho tido também que eu acho que ao conhecer as escolas ao encontrar ao conversar com os alunos ao conversar com os gestores a gente tem visto aí já um reconhecimento dessa melhoria há muito ainda o que se fazer é claro mas eu vejo que a gestão é feita de uma forma técnica de uma forma competente e eu tenho muita confiança no trabalho que vem a ser desenvolvido aí para a frente uma das minhas bandeiras principais é a fiscalização então é claro que eu não vou deixar de fiscalizar acho que é importantíssimo a gente acompanhar os indicadores e a gente focar naquilo que realmente importa que é o nível de aprendizagem dos nossos alunos no final das contas acho que o grande objetivo e o grande foco é que a gente tenha alunos mineiros que realmente estejam aprendendo que a gente consiga ter melhorias nos nossos indicadores não só o IDEB mas os indicadores que são importantes para medir essa aprendizagem na rede pública estadual e garantir que a gente de fato mude o patamar aí da educação então uma pergunta que eu tenho é justamente em relação a isso quais são já foi mencionado várias vezes mas eu acho que é um ponto importante da gente destacar das ações que estão sendo realizadas com foco justamente nesses indicadores de aprendizagem dos alunos e eu venho falar aqui dos números porque eu acho que os números representam na verdade a paixão que a gente tem por de fato gerar uma educação de qualidade para as crianças quem não mede não gerencia a gente precisa estar organizado a gente precisa medir porque o número no final das contas é o que garante mesmo num contexto de crise financeira que a gente tem uma saída do outro lado então eu confio bastante aí na gestão técnica que vem sendo desempenhada pela secretária e queria entender e reforçar um pouco essa questão das ações que estão focadas em melhoria dos indicadores de aprendizagem das crianças obrigada deputada um momento secretária a gente gostaria de regimentalmente a reunião teria um tempo de quatro horas então nós estamos comunicando que vamos estender a reunião por tempo indeterminado para a gente seguir com as contribuições com a palavra a secretária Júlia obrigada deputada Laura eu acho que assim como nós estávamos falando já temos falado dos indicadores a senhora me dá você me dá muita oportunidade de falar como é que a gente vai fazer para conseguir apoiar os diretores de escola e melhorar essa aprendizagem os números são maravilhosos e os números são muito bons eles nos dão as condições de ver onde mais precisa de apoio não é isso? numa rede que tem 3.620 escolas se a gente se a gente não conseguir focar nos segmentos de ensino nas turmas onde há os maiores desafios onde a gente está identificando é importante a gente não falou ainda dele nós fomos o estado que iniciou a avaliação externa nacionalmente esse estado tem uma grande tradição de avaliação e o CIMAV que Lavínia falava dele o sistema mineiro de avaliação ele é o complementar ao CIMAV que cuida da matrícula o CIMAV é o da avaliação como Lavínia estava falando ele é antigo é um dos estados que tem a maior tradição disso os professores são muito atentos a esses resultados recorrente importante que se diga também a Secretaria de Estado de Educação financia as avaliações também nos municípios e o nosso esforço agora é conseguir formar os municípios para que eles utilizem melhor esses indicadores de avaliação da proficiência tanto diagnóstico quanto intermediário e com isso os números serão consequência de um processo que vai desde esse diagnóstico desde conhecer como esse aluno chega à unidade escolar trabalhando dia a dia na execução do currículo de referência há um entendimento nosso também de que a gente precisa apoiar os professores e diretores na identificação de quais competências e habilidades seriam importantes se trabalhar ao longo de cada bimestre para que nós consigamos também apoiá-los na formação desses conteúdos tem uma situação que eu acredito que assim numa turma onde há um percentual maior a sei lá 70% de reprovação se entende que claro que o aluno não aprendeu mas se tem que formar esse professor se tem que apoiar esse professor a conseguir essa boa formação então se a gente está trabalhando bem conhecendo bem cada competência e habilidade que tem que ser trabalhada ao longo dos bimestres apoiando esse diretor e esse professor na identificação das defasagens de aprendizagem garantindo com a complementação com a ampliação do tempo de aula também a recuperação paralela desse aluno para os conteúdos que ele não adquiriu ao longo do processo a responsabilidade da aprendizagem dele é nossa não adianta dizer que se ele não aprendeu tem que ser reprovado o que a gente precisa é garantir e aí eu volto a uma colocação da deputada André pedindo desculpas que eu não falei disso dela o tempo integral será apenas o reforço não muito pelo contrário nós temos agora um desafio muito grande que é executar o currículo de referência de Minas Gerais e todas as competências e habilidades previstas para garantir que o aluno consiga superar as defasagens de aprendizagem do passado conseguir ter uma boa uma boa aderência um bom conhecimento da formação ao longo desses bimestres e garantir que ele vá fazendo a progressão então o número é o resultado de tudo isso se a gente não cuida muito bem do processo o número é um número pelo número o que vai o que vai nos permitir agora todo esse levantamento que a gente vem fazendo o trabalho conhecendo o diagnóstico de cada aluno dessa rede olha que legal vai ser eu conheço um professor vejo que esse professor chegou à sala de aula muito recentemente e que esses alunos estão com uma dificuldade eu tenho que fazer reforço aos alunos sim dentro desse período de aula e complementação da formação do professor para que se consiga avançar isso é o foco da proficiência e buscar esse aluno conforme ele for evadindo trazê-lo para dentro de sala de aula e que a aprendizagem de sala de aula seja interessante para ele também senão há muitos estímulos infelizmente para que ele evada nós temos que tornar a educação cada vez mais interessante para retê-lo muito obrigada pela pergunta obrigada secretária com a palavra o deputado Léo Portela obrigado presidente na sua pessoa saúdo todos os componentes da mesa saúdo também a todos os presentes professores servidores da educação ao público em geral pais e mães de família que se fazem presente nesse momento tão importante discussão da educação no nosso estado secretária mais uma vez estamos aqui frente a frente nessa casa de leis eu sempre muito muito satisfeito de contar com a presença da senhora nessa casa de leis aqui quando nós falamos uns com os outros aqui na verdade nós estamos vendo o povo de Minas Gerais conversar porque todos que estão aqui presentes deputados e deputadas são representantes do povo de Minas Gerais e quando falam falam pelo povo de Minas Gerais é o povo de Minas Gerais falando e um fenômeno diferente aconteceu aqui hoje eu já tenho aqui alguns anos de assembleia indo para o quinto ano estou no segundo mandato pela graça de Deus e vontade do povo de Minas Gerais então nós estamos aqui vendo um fenômeno muito diferente não vi em todo esse tempo a união a união indissolúvel a união total de oposição situação e independentes coisa que nem o governador Romeu Zema conseguiu a senhora está conseguindo a senhora está conseguindo unir oposição situação e independentes na insatisfação com a secretaria de educação na insatisfação com a forma de administrar a educação em nosso estado eu estou olhando ali para trás vejo placas vejo faixas da CUT vejo faixas de diversos sindicatos e vejo faixa do novo o partido do governador em repúdio a senhora claro que isso faz parte da democracia ninguém tem que obedecer cegamente né governo nenhum todos que estão aqui são representantes do povo mas é um fenômeno diferente nunca vi isso acontecer a oposição a situação e os independentes pedem que a senhora deixe o cargo a senhora é sempre muito bem vinda em Minas Gerais como pessoa humana como mulher eu tenho que saudar a sua presença num cargo tão importante em nosso estado mas infelizmente o trabalho de vossa excelência não é bem vindo em nosso estado e nós falamos aqui em nome de milhões de mineiros que nos trouxeram a essa casa como autor do escola sem partido secretário eu quero falar aqui de um compromisso que existe do governador Romeu Zema esse compromisso foi assinado no ano passado durante a campanha é claro que nós temos isso que o governador Zema não se importa muito com compromissos assumidos aquilo que ele assina ele volta atrás aquilo que ele diz que é posteriormente ele diz que não é é um homem que não mantém as suas palavras então veja bem secretária ele assinou esse compromisso com escola sem partido qual é a postura da senhora como secretária de estado acompanha o posicionamento e o compromisso do governador ou a senhora é contrária a posição do governador que a nomeou em terceiro terceiro lugar aqui sobre a ideologia de gênero também fui o responsável secretária pela retirada total da ideologia de gênero do plano estadual de educação isso aí foi uma das grandes conquistas do nosso mandato mas nós temos visto pelas escolas de minas os adeptos a religião do gênero instituírem aí as suas formas de opressão dos alunos nós temos visto aí os religiosos dessa ideologia pregando aos quatro cantos do estado as suas posições favoráveis aos ensinamentos de Judith Butler qual é a posição da secretaria de estado a respeito disso posição oficial qual é a posição da secretaria de estado a respeito disso finalmente finalmente eu gostaria de falar secretária a respeito dos jetons dos secretários nós temos aqui diversos profissionais de educação a média salarial dos profissionais de educação é em torno de dois mil e quinhentos reais a média salarial tem gente que ganha menos tem gente que ganha mais eu fui secretário de estado meu salário aqui à época era oito mil reais vivia muito bem com esse salário e acho que o salário de dez mil reais que os secretários de estado recebem é um excelente salário ainda mais quando nós vemos que os professores recebem dois e quinhentos eu não consigo entender dois e quinhentos na média na média na média é menos nós sabemos que o salário base é em torno de mil novecentos reais vamos colocar a média em torno de dois e quinhentos e o seu governador o seu governador ele quer instituir os jetons para os secretários eu fico pensando a senhora como secretária responsável pela educação em minas gerais aceitará os jetons porque a senhora já recebe os jetons inclusive numa área que não diz respeito a educação nós ficamos sem entender a secretária de educação ela também faz parte de um conselho que diz respeito a energia não sei qual a ligação que tem energia e educação caso os jetons permaneçam a senhora aceitaria permanecer secretária de estado pelo excelente salário de dez mil reais enquanto os professores ganham em média dois mil e quinhentos ou a senhora entregará o seu cargo e voltará ao Rio de Janeiro porque nos causa estranheza também alguém que vai constantemente ao Rio de Janeiro todas as semanas vai e volta com o salário de dez mil reais paga de onde? paga do próprio bolso a secretaria paga a secretaria arca com esses deslocamentos a gente não sabe como funcionam esses deslocamentos dos secretários eu gostaria de saber como que funciona o seu deslocamento quando a senhora precisa ir ao Rio de Janeiro se isso está englobado pelo seu salário de dez mil reais ou se a secretaria paga então finalizando quero deixar clara aqui minha posição de que eu estou indignado com a permanência dos jetons que eu estou indignado com o recebimento de salários astronômicos de trinta de quarenta mil reais para secretários de estado enquanto os professores estão recebendo em média dois mil e quinhentos reais os diretores enquanto todos eles estão recebendo com salários atrasados parcelados e não estão tendo seu trabalho reconhecido pelo estado de minas gerais ao ganharem salários tão baixos e os secretários deitando e rolando em salários com jetons eram essas minhas perguntas obrigada deputado leo portela com a palavra secretária júlia deputado eu tive uma eu tive uma percepção distinta e já falo tive porque já está bastante estendido mas estou tendo uma percepção distinta dessa audiência diferentemente do senhor eu achei que o nível aqui foi muito bom nós conseguimos nós conseguimos discutir falar de educação nós conseguimos falar de IDEB nós conseguimos falar de aprendizagem nós conseguimos falar de execução orçamentária financeira eu tenho entendido que há uma discussão profunda a respeito da educação e que ela está sendo muito bem feita nessa comissão tudo que diz respeito a política pública de educação nós falamos hoje tivemos oportunidade de falar hoje de uma política que eu ainda não havia colocado minha opinião em relação à execução da agricultura familiar no PNAE então assim eu acho que nós tivemos nós estamos tendo uma discussão de altíssimo nível e tive uma percepção distinta do senhor mas percepções são pessoais e faz parte sobre a situação do escola sem partido aí eu gostaria de falar o senhor falou muito bem que essa casa representa o povo mineiro tem um respeito tremendo ao legislativo porque cada deputado dessa casa representa o voto de um eleitor mineiro é bastante sério o que deve ser discutido aqui então precisamos discutir de uma forma muito serena muito profissional muito madura evitando qualquer situação assim não sei qualquer desequilíbrio tratar em termos pessoais vamos ter um debate profissional voltado à educação o que eu queria falar especificamente peguei essa fala do senhor sobre o povo mineiro porque eu acho que há dois pontos extremamente importantes para se debater que são as questões da escola sem partido e da ideologia de gênero vivemos agora numa sociedade que há e o senhor como parlamentar deve entender e certamente entende isso há uma polarização grande em relação a essas situações como representante do povo eu acho fundamental e o parabenizo pela autoria do projeto esse projeto precisa ser discutido nessa casa se entende que há um lado que entende que isso é importante e se entende um lado nós ouvimos aqui que há rejeição a isso eu como executiva executo o que essa casa define como lei como norma então entendo e imagino que o senhor tem uma expectativa igual a mim de como isso está sendo tramitado aqui na casa e todo o respeito o governador assinou isso esse compromisso o projeto de lei de autoria do senhor segue aqui na comissão eu acho que vai ser fundamental nós acompanharmos isso gostaria de destacar que e aqui o debate está sendo muito importante em relação a esse tema da técnica deputado há alguns casos que infelizmente nós percebemos dentro de sala de aula algumas situações que não dariam orgulho aos professores efetivamente sérios que trabalham aprendizagem que estão no dia a dia procurando executar os conteúdos pedagógicos que já são tantos e já se precisa trabalhar isso com tanto cuidado infelizmente chegou a mim um vídeo uma situação específica de uma unidade escolar em que havia houve um desperdício do espaço de sala de aula onde o professor fazia uma adotrinação o que eu posso fazer como técnica liderança executiva que está aguardando a posição do povo em relação a esse tema celeridade na apuração a gente a gente trabalha nesses casos específicos onde há nesses casos específicos onde há a expressão onde se consegue ver é compromisso nossa responsabilidade nossa ser celeri nessas condições então sendo muito respeitosa o que o povo mineiro espera através dos legisladores e tendo muita consciência de que da minha responsabilidade de execução eu como executora me comprometo a estar bastante atenta nisso conforme o senhor conforme o senhor está como o senhor está sobre a situação dos getons nós já falamos aqui não sei se o senhor estava na ocasião o conselho que eu estou que eu estou representando é relacionado a parte de energia sou conselheira fiscal são raros são raras as oportunidades em que nós temos secretários de estado com profundo conhecimento de gestão e gestão trabalhar com números trabalhar com gestão é nossa obrigação no acompanhamento dessas execuções dessas reuniões de conselho o que fazemos é olhar prestação a execução fiscal dessas empresas e tem sido eu acho que bastante produtivo então eu me vejo se eu aceito ficar ainda esse tema ainda está sendo o senhor perguntou das minhas passagens minhas passagens são executadas por mim jamais executaria estamos com dificuldade de financeiro em Minas tenho essa decência sobre a situação da permanência eu sou uma profissional uma trabalhadora eu preciso ter um salário é importante que esse salário seja condizente com a responsabilidade do cargo é um cargo que executa 10 bilhões de reais ano nós temos responsabilidades muito grandes deputado e o senhor conhece as leis o senhor conhece o orçamento o senhor sabe disso então eu acho que é importante que seja uma luta para o povo mineiro garantir que todas as pessoas que exercem funções públicas tenham o salário condizente com as suas responsabilidades falamos aqui em remuneração de professores e isso foi o que foi falado nós precisamos garantir o financiamento disso para conseguir prover bons salários a professores conseguir reconhecer não sei ainda não sei se eu aceito ficar porque assim eu tenho meus recursos como é a minha poupança mas ela é afinda ela é finita como todos os profissionais que trabalham que estão dia a dia que tem enorme eu acho que é importante que se diga também prazer em estar aqui muito muito orgulho muito prazer mas a gente precisa receber ser remunerado por isso e a responsabilidade não é pouca então ainda a resposta precisa não pensei sobre isso ainda conversarei com o governador caso a decisão seja essa e encontraremos um caminho tá certo? obrigada ideologia de gênero já falei obrigada secretária obrigado pelas considerações nós vamos nós vamos passar agora ao deputado Salim eu quero saudar aqui com boa tarde todo o público presente ainda nessa reunião essa audiência cumprimentar aqui todos os deputados deputados presentes cumprimentar aqui a secretária secretária Júlia presente hoje aqui na casa dizer da nossa alegria da nossa satisfação de estar recebendo e certamente por tudo que eu já ouvi aqui eu acho que o penúltimo a falar mas tudo que eu ouvi a gente percebe que o Brasil inteiro o estado de Minas inteiro tem um consenso tem uma unanimidade a educação é prioridade ela é importante para todos nós e certamente todo mundo diz com muita tranquilidade também garantia que educação não é gasto educação é investimento e prova disso foi tudo que já aconteceu aqui no Brasil em Minas com as manifestações ocorridas no dia 15 no dia 30 e que certamente vai acontecer amanhã novamente e a pauta da educação é uma pauta forte e que todo mundo protesta uma forma que às vezes é conduzida por parte de alguns governantes eu tive a oportunidade enquanto deputado participar de várias audiências públicas nessa casa na presidência da deputada Beatriz Serqueira nessa comissão de educação e que foram pautas importantes debatidas aqui como é o caso da Unimontes caso da da UE da UENG da FAPEMIG e aqui foram colocados muitos temas e eu fico satisfeito com tudo que foi colocado mas eu ainda acho que secretária nós precisamos de uma resposta mais concreta da Secretaria de Educação sobre esses temas resposta a que tudo que foi debatido aqui no que diz respeito a Unimontes tudo tudo que foi colocado a FAPEMIG e a gente fica sim só ouvindo até agora nesta primeira rodada de reunião e que eu estou ouvindo com todo respeito com todo respeito por parte dos secretários que até agora eu tive a oportunidade de ouvir falta de recurso mas eu tenho ouvido do governo em outras oportunidades que não adianta ficar lamentando falta de recurso não adianta ficar lamentando herança que recebeu eu tenho ouvido do governo que nós precisamos ser o que inteligente nós temos que ser propositivo para sair desse momento difícil que nós estamos vivendo e eu acredito que nessas primeiras nessa primeira reunião que nós estamos tendo é um palco que nós estamos recebendo essas considerações espero que as considerações serão diferentes daqui a quatro meses espero que elas serão diferentes daqui mais quatro meses mas com resposta concreta com coisas propositivas eu tenho alguns critérios algumas considerações a fazer que eu acho secretário além dessa questão dessas respostas concretas a todas as audiências públicas eu quero fazer um registro primeiro foi colocado muito aqui de escola de tempo integral depois de muita discussão com todos líderes de bloco aqui da assembleia discussão com todos parlamentares nós construímos uma proposta do governo para a retomada da escola de tempo integral que ela possa ser com qualidade melhor parabéns mas nós não podemos é ficar sem a escola de tempo integral para um universo de 112 mil alunos 118 mil alunos que estava sendo assistido pelo governo anterior foi garantido e nós tínhamos aqui uma posição que hoje 35 ou 33 mil alunos estão sendo assistidos em Minas Gerais por decisão da secretaria mas que estaria sendo adotado um critério socioeconômico um critério de vulnerabilidade da escola eu quero aqui fazer um protesto no Vale do Aço na região metropolitana do Rio Doce várias escolas com essa realidade de vulnerabilidade de socioeconômico muito mais grave do que muitas escolas hoje foram contempladas com escola de tempo integral e eu não achei resposta para mim poder explicar para pais de alunos para diretora de escola esse critério eu cobrei das superintendentes cobrei do colegiado de professores se isso havia sido discutido para priorizar quais seriam as escolas quase por unanimidade todas as superintendentes todas as escolas dizem o seguinte nós não fomos ouvidos nem aluno nem pai de aluno então eu deixo aqui um pouco da minha preocupação com esse critério e espero que possamos realmente no segundo semestre de 2019 ter esse cuidado com esse critério porque a gente tem que priorizar todo esse público que estão nessa situação agora eu quero também fazer um resumo meu tempo é muito pouco secretária mas eu tive a oportunidade quero até agradecê-la por ter me recebido da secretaria e eu fui à secretaria para ser muito propositivo eu não fui à secretaria para fazer discurso eu acho que não é um propósito nosso como deputado é representar e defender a educação e naquele momento eu alinhei com vossa excelência a oportunidade de eu poder destacar entre todas as 74 escolas ligadas à superintendência de ensino de coronel fabriciano todos os problemas ali resididos e nós estamos vivendo há anos com os problemas não quero saber se a responsabilidade desse autor governo é do passado eu não quero viver de lamentação mas quero viver de proposta e ali eu tive o trabalho enquanto deputado de procurar escola por escola da superintendência entre as 74 destacar identificar problemas da ordem de reforma ampliação construção de escola veja que nós temos uma escola que ela está interditada pelo ministério público interditada pelo ministério público pelas péssimas condições da escola temos problemas de toda a ordem nessas 74 escolas tive o cuidado de destacar e naquele momento na audiência com vossa excelência a senhora me permitiu eu até fiz o pleito vamos receber aqui um colegiado de diretores de escola para poder receber a senhora me pediu deputado não vamos fazer isso nesse momento não que a agir está muito curta mas eu recebo a senhora aqui para receber o relator mas eu quero deixar aqui o meu descontentamento meu gabinete ligou várias vezes e me disseram o seguinte como resposta não receberei porque eu já recebi o senhor uma vez e eu era propositivo eu estava levando os problemas de 74 escolas para buscar a solução mas mesmo assim eu me curvei diante diante da resposta mandei por ofício entreguei uma copa do ofício ao vice-governador entreguei uma copa do ofício ao secretário de governo porque eu também não vou ficar lamentando estar aí na cidade administrativa para encontrar com o secretário eu quero saber de resultados do que eu tenho recebido dos problemas que eu tenho recebido mas estou aproveitando essa audiência aqui hoje para fazer esse relato que não foi me permitido fazer lá na secretaria eu gostaria muito de fazê-lo na secretaria mas observei que o governo de forma também muito altiva lançou um programa de revitalização das escolas parabenizei mas mais uma vez eu tenho que dizer para a senhora meu descontentamento novamente olha o estado de minas tem 853 municípios o estado de minas tem duas regiões metropolitana nesse estado e olha o que é o peso da região sudeste desse estado de minas gerais nós nesse programa de revitalização não sei também qual o critério porque não foi conversado e eu já tinha feito esse estudo o vale do aço a região metropolitana do vale do aço foi contemplada com uma escola e aí eu fico mais ainda questionando porque regiões como a região metropolitana de belo horizonte outras regiões só belo horizonte tiveram 43 escolas contempladas com o programa de revitalização aí eu fico me perguntando qual que é o critério e eu estou aqui colocando todo esse discurso para que eu possa ter uma resposta e aí presidente só para me concluir para que eu possa ter uma resposta secretária de todos os problemas levantados por mim é de data eu sei que vai ser difícil resolver tudo de forma imediata mas eu tinha alinhado isso olha isso vai ser resolvido esse ano isso vai ser resolvido no ano que vem dentro de um cronograma é o que eu estou pedindo e eu esperei aqui estou esperando até agora para falar isso e só para terminar deputada Beatriz nós temos olha só onze escolas que necessitam de construção de quadras rampa piso muro alambrado nós estamos com duas escolas com o muro caiu divisa da escola das escolas caiu e tem uma parte para cair e que pode acontecer uma fatalidade com alunos de escola nós temos dez escolas que necessitam de ampliação de salas de aula infinitamente 42 escolas necessitam de reforma de pintura parte elétrica enfim se eu for destacar todos esses problemas colocados nós vamos dilatar a audiência aqui para mais uma hora então eu não vou competir com o almoço de todo o público presente mas eu deixo aqui o meu pedido de atenção que a senhora possa poder me merecer essa atenção porque eu enquanto deputado fui eleito para representar a sociedade mas eu não tenho mais como falar para a sociedade que o governo me fala que falta recursos a sociedade não aceita e não aguenta e não concorda com essa resposta colocamos vocês lá para poder resolver e aí em nome eu tenho falado aqui vou repetir eu não sou adepto do quanto pior melhor eu sou adepto da gente poder encontrar a solução mas esses pontos graves eu acho que precisa de ter de vocês uma atenção muito grande e eu gostaria que a secretária pudesse poder comentar sobre isso mas deixo aqui os meus parabéns também pela condição pela vontade que tudo dê certo mas que nós possamos colocar sempre a educação de Minas na prioridade e que a Unimontes a UEENG possa ter tudo que foi aprovado no orçamento do Estado possa ser liberado para que a gente possa ter a educação como prioridade do nosso Estado muito obrigado obrigada deputado com a palavra secretário deputado eu queria corrigir isso imediatamente vamos tentar o que eu queria combinar com o senhor me peço desculpas sobre essa situação do agendamento como eu disse no início da minha fala já não é nenhum critério não receber deputados pela segunda vez ainda mais quando vem com situações tão propositivas certamente houve um problema de comunicação isso vai ser corrigido na secretaria e aí eu já queria combinar com o senhor viu Leonardo que nós façamos vamos resgatar essa comunicação do senhor vamos fazer o levantamento bem cuidadoso em relação a essas 74 unidades escolares de Coronel Fabriciano como eu disse a equipe da infraestrutura está revisitando as escolas para fazer essa atualização e aí nós vamos fazer essa reunião de trabalho de prestação de contas sobre essa situação dessas unidades e prestar todos os esclarecimentos sobre a situação do mãos à obra na escola o senhor colocou a deficiência de quadras isso é estadual é um problema nacional na verdade nesse primeiro momento o que nós fizemos numa audiência que eu estive salvo engano foi a segunda audiência nessa casa eu trouxe uma foto de uma unidade escolar que tinha uma caixa d'água que estava em vias de ruir e aí como o senhor colocou na cabeça dos alunos o nosso esforço agora foi tentar reduzir os riscos o deputado Guilherme da Cunha colocou é também uma questão de segurança esse trabalho de infraestrutura de unidades escolares e houve esse esforço de tentar corrigir aquelas situações onde havia mais risco mas vamos a gente eu me prontifico a telefonar nós telefonarmos para a sua assessoria para já agendar e fazer esse tratamento sobre coronel Fabriciano em relação ao tempo integral e aos indicadores aos critérios já falamos aqui que foi o critério de nível socioeconômico das escolas em que cada um dos alunos responde havia necessidade de um critério que fosse estadual porque temos 3.620 unidades escolares e esse foi o critério que havia esse entendimento de que era um critério colhido num momento todo mundo em todo mundo tempestivamente todo mundo no mesmo momento e que ele era comparável mas como já foi dito também deputado houve esse compromisso esse acordo da Assembleia com o Executivo de restabelecimento das vagas ao longo até o início ao longo do ano para o ano que vem inclusive e isso vai ser executado mas estaremos juntos em breve para falar especificamente dessas unidades Obrigada Obrigada secretária nós vamos ouvir agora o deputado estadual Eli Grillo Boa tarde a todos Boa tarde senhores deputados em nome da nossa presidenta da comissão cumprimento todos os colegas cumprimento a secretária Júlia eu vou procurar ser rápido porque como o Selim disse aqui eu não quero ser concorrente para o almoço de ninguém deve estar todo mundo com fome já eu fiz aqui algumas anotações secretária eu não vi nenhuma escola da minha região Uberaba dentre as que vão ser reformadas e eu poderia te afirmar com certeza que 60% delas estão em estado precário difícil para trabalhar além da ociosidade eu ouvi o comentário da senhora no começo sobre a invasão de escola invasão escolar sobre o índice de desenvolvimento que caiu o investimento foi o mesmo se isso tudo está acontecendo acho que está na hora da senhora mexer no corpo mexer com todos que estão lá porque senão vai continuar caindo o índice vai continuar o investimento o mesmo eu acho que o governo está indo bem está tentando acertar a questão da merenda que estava faltando que não tinha a questão da invasão escolar é muito complicada porque eu sou oriundo da polícia sou delegado de polícia e eu tenho comigo que se a educação nossa não melhorar cada aluno desse que não está indo na escola é um problema para nós lá na frente eu tenho comigo que a médio e longo prazo só a educação vai salvar esse país mas tem que ser uma educação bem elaborada bem estruturada com disciplina nas escolas para que o aluno possa aprender o aluno tem que saber que ele tem que ir para a aula para aprender e não para enfrentar professores como está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais a gente vê as ocorrências de todo o estado esse enfrentamento ele está sendo rotineiro então nós precisamos acabar com isso e talvez a mudança se faça necessário uma oxigenação na sua secretaria faria muito bem para todo esse esse melhoramento que nós precisamos eu estive com a senhora na secretaria para falar sobre a escola a ordem e progresso em Uberaba e nós estamos lá na dependência de um prédio eu estive com o secretário há mais ou menos uns 15 dias secretário de planejamento doutor Otto levei a ele a proposta do prefeito de adquirir duas escolas do estado que estão praticamente sem ninguém e ele achou que é bom mas essa consulta iria passar para a secretaria de educação então nós estamos esperando uma resposta a escola para a senhora que quiser anotar a escola Geraldino Rodrigues Acunha e a escola CEOP que seria para o ensino profissionalizante para a IFET que é uma escola com muitos alunos e muito bem estruturada em Uberaba ela é municipal então o prefeito quer adquirir essa escola para poder colocar o ensino profissionalizante essa escola Geraldino é uma zona que nós chamamos quente uma zona de difícil disciplina onde os alunos dominam a escola domina parte dos professores mesmo sabendo eu sou sabedor de que os professores têm tentado mas muitas vezes eles não dão conta de às vezes fazer um enfrentamento desses alunos até por receio pela própria vida pela situação então às vezes por mais que eles tentam professores tem sido uma classe sofrida neste estado e em todo o Brasil principalmente por esses enfrentamentos fora as ameaças uma série de agressões que a gente tem visto aí por todos os lados eu gostaria de de saber da senhora a senhora disse sobre o ensino em tempo integral eu eu fui o primeiro o primeiro deputado a subir na tribuna logo no dia que saiu a questão do ensino em tempo integral explicando que essa questão do ensino em tempo integral que o governo estava caminhando na contramão da situação do momento porque cada aluno que você tira do tempo integral tem a possibilidade de se enfrentar ele na criminalidade lá na frente porque muitas vezes o pai e a mãe não tem condição de ficar com ele em casa porque o orçamento familiar precisa dos dois e isso tem dado oportunidade para eles ficarem na rua e se você não cuidar do seu filho ou do seu aluno traficante o adota eu tenho isso comigo então e uma outra por último eu gostaria de que a senhora agilizasse o máximo essa questão do tempo integral que o governo pelo menos cumprisse a meta que ele estipulou com os senhores deputados com as bancadas com os blocos e por fim tem lá na secretaria desde 2015 e se que a gente não sabe porque que demora tanto um pedido para que se transformasse em vez de ser escola estadual ordem e progresso passar para colégio colégio ordem e progresso é um colégio de gestão da polícia civil como colégio tiradentes e aqui vai uma informação para a senhora em Uberaba de cada dez alunos oito quer ir para a escola tiradentes mas não tem vaga ela tem vaga para um número limitado então não dá para colocar todo mundo mas a escola ordem e progresso que nós gostaríamos e existe um pedido lá desde 2015 e eu gostaria que a senhora pudesse agilizar isso e nos ajudar mudando para colégio ordem e progresso ok obrigada deputado com a palavra secretária obrigada deputado eu gostaria de falar me perdoe eu estou já um pouco lenta que bateu o cansaço mas eu vou vamos lá oxigenação na secretaria não quero perder nenhuma das colocações que o senhor fez está havendo uma grande mudança em relação ao como se administrava a educação na secretaria de estado de educação se o senhor for conversar com as lideranças lá dentro vai ver que o trabalho não está sendo fácil não está sendo muito trabalho tudo o que a gente anuncia tudo o que havia de programas projetos iniciativas o cuidado agora é que tudo o que a gente diga que está sendo mantido deputado que nós consigamos inclusive avaliar se está sendo bem feito sabe então oxigenação está havendo e esse acompanhamento de execução de cada não só da parte contratual mas também de cada política pedagógica cada ação pedagógica está sendo fino então vamos ver resultados em relação a isso em breve sobre a situação dessas duas unidades escolares que o senhor encaminhou vou já buscar imediatamente esse caso nós entendemos que não é bom fazer movimentação de alunos e professores no meio do ano porque interfere no processo pedagógico mas é importante também que tenhamos essa identificação para já fazer os remanejamentos o entendimento se isso for entendido como sendo o melhor caminho então já vou mergulhar nesse caso que o senhor falou para me informar bem sobre o tempo integral é um compromisso estabelecido aqui esse planejamento já está em execução no caso da denominação da escola minha equipe já anotou essa situação e vou buscar e vou ver efetivamente como se há alguma restrição legal eu acredito que não acredito que seja uma situação simples mas a gente já verifica e presta os esclarecimentos muito obrigada obrigada secretária passando a palavra agora desculpa a reforma me desculpe a situação das reformas das 60 60 unidades não 60 das unidades de Uberaba também faz parte desses critérios que nós estamos falando as equipes nossas nas superintendências estão voltando as escolas para fazer a identificação cada deputado tem essa percepção das situações críticas da sua unidade mas eu preciso fazer como o recurso está curto e a gente vai buscando cada vez mais caminhos o deputado Guilherme falou sobre criatividade na execução preciso hierarquizar 100% da rede então a gente está nessa busca para conseguir critérios que sejam comparáveis e não é busca não já é resultado em breve a gente vai conseguir ter essa identificação de todas as prioridades e prestar esclarecimento preciso essa unidade escolar foi antes dessa por quê esse é meu objetivo obrigado secretária nós vamos ouvir agora o deputado estadual Jean Freire muito obrigado cumprimento os colegas em nome da presidenta Beatriz cumprimento a secretária Júlia muito obrigado secretário sua presença aqui se eu não me engano já é a segunda com certeza parece a terceira vez nessa casa e eu quero fazer minha fala secretária como eu os deputados estou aqui sentado de um lado de um companheiro que é filiado ao PSDB e falo com muita tranquilidade eu costumo dizer que eu e o Gustavo Aladar onde nós estivermos nós temos assuntos para conversar com muita vontade sabe assim porque ele respeita os meus pensamentos eu respeito o pensamento dele eu acho que é essa a arte fazer política e eu faço as minhas falas aqui desprovidas da sigla partidária mas com o meu compromisso que eu fui eleito está aqui representando o povo mineiro e especificamente o povo do Vale de Tchonha e Mucuri então eu quero lhe agradecer a presença aqui é a maneira que sempre me recebeu já estive em uma oportunidade oficial em duas não oficiais em reunião com a senhora é a maneira que tratou os assuntos que eu levei a questão da escola de bandeira que está lá sendo reformada uma escola que estava realmente caindo aos pedaços aluno tendo aula dentro de uma quadra separada por lona e prontamente resolveu viu uma prioridade isso é que é importante essas questões que a gente procura não entrar de PT de PSDB mas a gente não pode deixar de falar eu gostaria que a mesma força a mesma vida que um deputado faz para dizer de um trabalhador que é filiado ao Partido dos Trabalhadores que está na sua secretaria e eu acredito que está por competência deveria fazer também vários cargos do governo que estão com o PSDB não é companheiro que foi aliado que foi oposição adversário ferrenho no segundo turno e agora está lá então a gente não vê essa coisa quer dizer que para um vale para o outro não vale eu não quero aqui tecer outros comentários porque é tão importante a vinda da senhora aqui e a questão do fiscalismo nós temos tantos assuntos importantes a tratar mas a gente não poderia deixar eu vejo algumas frases vejo por exemplo a questão da escola sem partido e aí eu digo que eu concordo com a escola sem partido deputada Beatriz também concordo com o judiciário sem partido com a igreja sem partido de determinado momento de eleição colocar alguém lá na frente e dizer que está aqui esse aqui que Deus mandou que não sei o que lá concordo com tudo isso agora a escola tem que ter política o judiciário tem que ter política a arte de fazer política nós não devemos negar nada a ninguém de ter essa arte de fazer política se a gente olhar na etimologia da palavra política é a arte de fazer o bem em comum eu acrescento mais é o dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum então eu acho que se levasse por esse ponto é que o que está escrito no projeto é outra coisa na verdade então eu agradeço as escolas por ensinarem aos nossos alunos as escolas que ensinam aos nossos alunos que nós temos que respeitar negros índios gays que nós temos que respeitar as diversidades nós temos que respeitar tudo isso eu agradeço eu agradeço que nós temos que entender o ser humano num contexto maior que nós temos que entender que quando a criança chega na escola e se ela não está tendo aprendizado pode ser porque não teve uma alimentação em casa decente e às vezes chega na escola e eu já vi a sensibilidade da senhora em relação à questão da merenda escolar então nós temos que entender isso e alguns podem falar assim poxa, mas o cara é do PT e está aqui elogiando eu estou simplesmente a dizer o seguinte daqui quatro meses eu quero comparar os números eu quero comparar os números e terá os meus elogios a senhora fez uma coisa correta que o nosso o nosso governo não fez mostrar como recebeu o Estado mostrar como recebeu o Estado eu falo com muita tranquilidade a reação do Valadares vai ser sorrir quando ele diz por exemplo que Minas passou a ser conhecida há quatro anos atrás parece que Minas reviveu agora ou não ou seja isso é 16 anos atrás é 16 anos que entrou numa questão de crise que teve erros e acertos acho que todo governo tem erros e acertos o que nós temos que procurar é ter mais acertos que erros o que nós temos que procurar é sempre entregar o Estado o município o país melhor que recebeu a função da senhora eu acho que é essa entregar a secretaria melhor do que recebeu e terá aqui o nosso apoio com certeza absoluta outro assunto que eu realmente não tenho como gente não falar me desculpe mas você fica assim quando a gente fala questão salarial aí eu deveria chegar aqui também e falar um deputado ganha X um deputado ganha tanto que é mais que o secretário bem mais que o secretário então nós temos que ter isso eu concordo que o professor tem que ser valorizado e ganhar mais são assuntos diferentes são assuntos diferentes eu não posso querer diminuir vamos comparar os salários do judiciário gente vamos comparar o salário do judiciário e ninguém tem coragem de dizer e quando vem projetos para votar nessa casa aqui são poucos tem coragem de ir lá e apertar o dedo e votar contra da questão dos militares então gente vamos realmente agir com a mão saiba o que a outra faz isso é muito importante agora passando para as questões práticas da educação do estado de Minas Gerais secretária eu sou presidente da comissão de participação popular nós todo ano ouvimos as pessoas convidamos as pessoas para que elas possam dar as suas opiniões em relação ao orçamento num total aí de 20 milhões elas possam dizer para onde vai esses 20 milhões as secretarias de estado vem faz-se presente eu já pediria a senhora para ver quem são os técnicos da secretaria que iriam nos acompanhar esse ano é um processo que Minas é pioneiro que com certeza os outros estados a cada dia mais vai copiar como vai copiar esse fiscalismo da Assembleia e que bom que copia as coisas boas que a senhora possa levar isso lá para o Rio de Janeiro também para que eles possam copiar então nesse processo que a gente chama o povo para ouvir às vezes o povo vai começando a ter um descrédito não acreditar mais porque as emendas não são executadas e mais importante do que a emenda impositiva de um deputado é a emenda que advém do povo é a emenda que a gente junta o povo e ele diz para que políticas e nós temos coisas interessantíssimas na questão da educação indígena que alguns podem fechar a cara quando a deputada Andréia fala de educação indígena mas é real eu quero aqui parabenizar o município de Bertópolis que está ensinando as suas crianças o município está ensinando as suas crianças a língua indígena quero parabenizar isso é bonito esse reconhecimento na questão dos jovens na questão da UENG nós temos uma emenda de popular para a UENG de 600 mil reais de 600 mil reais política de atendimento ao estudante eu sou autor de um projeto de lei que foi anexado ao governador Pimentel que é assistência estudantil adivindo muito do que eu passei para poder estudar e do projeto pessoal que nós temos hoje de ajudar jovens a estudar queria que a senhora conhecesse depois então eu vou passar aqui para a senhora ver as ações uma com aporte financeiro e outras não do PPAG desse ano em relação a sua secretaria e a convidasse para que a senhora seja essa pessoa que lute pela educação pela secretaria mesmo dentro do seu governo porque às vezes o financeiro não está na tua mão então está na mão de outro e aí a secretária tem que ser a voz firme não e brigar pela educação a reforma das escolas alguns colegas colocaram aqui eu vi que um colega deputado colocou que a cidade dele teve oito escolas reformadas não sei se ele errou o número foi oito a região ou oito a cidade a minha região inteira incluindo com o norte teve dezesseis escolas então assim eu queria realmente a senhora já respondeu mas que a gente fizesse um critério bem avaliativo e não tem coisa melhor secretária aqui eu quero já deixar o convite para a senhora andar para ir às regiões para caminhar os olhos veem melhor onde os pés pisam então para a senhora ver as escolas nós temos escola no Vale de Jequichon é a escola de Itacoaral que eu já levei a vossa pessoa que os alunos o refeitório está escorado com o eucalipto e que foi colocado lá pelos pais pelos pais então eu queria que a senhora levasse visitasse principalmente essas regiões que mais precisam o Jequichon e o Mucuri e o norte de Minas Gerais para estar aí e criar critérios e ter um um projeto de lei de minha autoria nessa casa que eu queria que vossa excelência também tomasse conhecimento que é para que dois em dois anos a gente possa colocar na rede mundial de computadores a situação das escolas como estão as escolas como estão as lâmpadas das escolas a afiação das escolas os banheiros das escolas e aí nós vamos poder sim a cada dois anos no próprio governo comparar e comparar com outros governos e que cada escola se empodere mais secretário eu lhe digo com muita sinceridade com muita verdade eu não quero saber se a senhora fala Minas Gerais se puxa o X ou não puxa o X eu quero ver realmente os números acontecerem a educação do nosso estado a cada dia melhorar mais avançar mais é isso que me interessa é isso que eu acho que interessa o povo mineiro muito obrigado obrigada deputado passo a palavra agora para a secretária para as suas considerações deputado um prazer ouvi-lo nessa extensão já vamos aí para cinco horas de audiência fico muito feliz do senhor colocar essas situações tem uma tem uma uma mentora minha uma pessoa que a qual eu aprendi muito sobre educação e ela costuma dizer que o partido dela é o aluno o partido político dela é o aluno é a aprendizagem isso eu acho muito bonito porque eu acho que quando a gente tem isso direcionado acho que a gente está no caminho certo a gente faz a coisa certa se a gente consegue e parabenizo eu agradeço muito o governador por essa confiança porque o seguinte qual é o esforço de um secretário de educação ele tem 360 3.620 unidades escolares cerca de 240 mil trabalhadores 2 milhões de alunos utilizando aquele equipamento aquele espaço diariamente se nós não conseguimos pensar em formas de gestão se nós ficarmos falando de projetos sem esse acompanhamento sem esse esse trabalho de situação de cada unidade escolar estando informatizado a gente fica sabe tomando o vento tomando bordoada de tudo quanto é lado porque é uma uma rede muito grande é muito complexo então o esforço agora é conseguir organizar isso conseguir priorizar né e aplicar onde efetivamente há maior necessidade de recursos estaríamos aqui presentes sempre que houver o chamamento dessa casa ainda mais no que se diz respeito à situação orçamentária financeira eu já vinha falando a presidente tem acompanhado isso também bem de perto que nós para que a educação seja investimento e não seja gasto e ela sim precisa ser trabalhada é importante que quem entende de educação entenda mais de financiamento e quem entende de financiamento entenda mais de educação acredito que o senhor concorda comigo o desafio nosso vai ser e o senhor colocou isso também para além do orçamentário né nós vimos um PPAG construído pela administração anterior em que havia uma grande expectativa de desenvolvimento de muitos projetos infelizmente há dezenas de milhares de termos de compromisso em aberto empenhados e não houve execução financeira foi o que eu falei no início da audiência a expectativa de uma aplicação o cidadão claro vê esse empenho se sente já atendido que já há um encaminhamento mas não houve o laço financeiro então seria muito importante se nós conseguíssemos trabalhar sim essa distribuição do orçamento mas que também tivesse condição da gente ir amadurecendo aqueles profissionais que estão envolvidos na educação sobre essa questão da viabilização financeira luto bastante dentro do governo para que haja dispende financeiro para nós para a educação volto a dizer as palavras do meu colega Gustavo Barbosa as duas secretarias onde não houve condigenciamento orçamentário obviamente foram saúde e educação são aquelas que estão recebendo uma expressiva obviamente ele usou a expressão está aquém do necessário mas são aquelas que têm recebido grande quantidade de recursos por conta claro das necessidades de prestação de serviço mas esse vai ser um tema que nós vamos ter que cada vez mais estarmos próximos na ocasião em que o Estado brasileiro não tinha dificuldade de viabilizar o financeiro no orçamentário as pessoas entendiam que tudo que está previsto no orçamento vai ser executado agora a gente entra num outro momento o Estado de onde eu venho também enfrentou esse desafio e vem enfrentando alguns Estados que estão tão quebrados quanto nós como também Rio Grande do Sul há uma necessidade de gestores e legisladores diferenciarem esses dois lados orçamentário e financeiro e as suas palavras foram bem precisas em relação a isso visitação eu costumo dizer e acho que isso é para deputado para governador para secretário de educação diante de todos os desafios que nós temos na execução dos nossos trabalhos a gente se lembra do que efetivamente precisa ser feito quando a gente está na escola não é deputado eu acho que assim a gente precisa estar no chão de escola a gente precisa estar visitando escola para se lembrar que essa 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 complexidade toda da nossa administração faz sentido quando a gente visita uma sala de aula a gente vê aqueles olhinhos tentando eu costumo brincar quando eu visito sala de aula eu pergunto vocês sabem quem eu sou o que eu estou fazendo aqui outro dia foi uma situação bonita você veio botar ar-condicionado na minha escola uma menina numa sala de anos iniciais é fundamental isso é fundamental estar lá eu fiz uma interrupção proposital nas últimas semanas porque estamos num processo duplo agora de escolha por processo seletivo dos superintendentes regionais de ensino e da composição das chapas para a escolha dos diretores das unidades escolares é um momento bastante importante de transição da administração tanto de unidades escolares quanto de superintendências e acho respeitoso da liderança aguardar um momento mas ao longo agora tão logo se concluam as formações dessas duas desses dois elos que são tão importantes diretores de escola e superintendentes estarei dia a dia em escola acompanhando isso e espero que a gente comemore aqueles resultados que estamos esperando para o fim do ano início do ano que vem muito obrigada obrigada secretária passo a palavra agora para o deputado Antônio Carlos Arantes nosso primeiro vice-presidente senhora presidente deputada Beatriz novos colegas queria cumprimentar a secretária também a satisfação recebeu a história da sua equipe secretária eu queria te fazer alguns questionamentos rápidos há poucos dias foi assinado os convênios as autorizações para reformas de escolas tem uma escola na cidade de me parece que Mariana três planíveis trezentos e pouco trezentos e tanto e uma de oitenta duas para reformas duas maiores e uma para ampliação saia da ampliação e não saia da reforma a escola caindo e vai ampliar se não me falo a memória a parte interna principalmente cantina agora eu quero entender como que essas pessoas vão conseguir aplicar o recurso numa escola que está caindo você justificar que está ampliando essa escola então está faltando o pessoal ter mais cuidado para entender a dinâmica do aproveitamento do dinheiro público eu tenho apoiado e entendido até que tem sido positivo essa certificação para os cargos de confiança e tenho visto muita gente competente assumindo cargos eu já estou aqui há mais de doze anos se perguntar no governo quais os cargos que eu tive nesses anos vão haver muito poucas indicações sugestões eu nunca indico sugiro tem pessoa assim chame e ouça porque eu não quero ficar com essa pecha de deputado que quer saber ter cargo para todo lado então sempre essas indicações indicações não sugestões sempre foram no sentido de contribuir duas pessoas que me procuraram muitas me procuraram mas duas eu conheço muito bem uma foi superintendente de 2003 a 2011 senhora Lázara de Pado ela é da cidade de Passos e eu acompanhei a evolução daquela superintendente foi assim algo fantástico a pontuação dela acima de 90% a dona Sônia Azulquim diretora da escola mais popular mais conhecida mais amada pela cidade de Arcos a dona Sônia Azulquim era um exemplo de como se dirige uma escola uma escola que você não via pichação não via carteira rabiscada tudo que tinha de melhor é a escola dirigida por ela e as duas fizeram as inscrições para participar dessa seleção eu pensei essas duas é na hora ninguém tira é o que tem de melhor essas duas mulheres que contribuíram muito para a prumada do IDEB em Minas e hoje você vai ver o que virou o IDEB essas duas pessoas foram aceita a sua inscrição mas não foram chamadas para fazer mais nada mais nada até agora inclusive eu te avertei sobre isso aí essa semana vai ser as indicações para esse fechamento de estudo aí eu procurei informar melhor o que aconteceu eu tive a grata surpresa da resposta o currículo delas é ruim o currículo delas é ruim é ruim sabe por que gente porque fizeram a melhor escola é ruim porque tiveram pontuação acima de 90 então eu confesso que aí tem coisa então eu gostaria de ter uma posição sobre isso o governador Romeu Zema durante a sua campanha ele falou de algo que eu achei que tinha até certo sentido tem uma escola que tem pouquíssimos alunos próximo tem uma escola particular seria melhor ao invés de transportar aquele aluno com uma distância grande dava-lhe um voucher o que a senhora pensa sobre isso essas são as minhas perguntas e colocações obrigada deputado secretária deputado agradeço a sua fala sobre a situação de Mariana seria importante vou pedir que a nossa equipe entre em contato para ver precisamente qual é o nome dessa unidade escolar porque o senhor estou pegando só pistas na sua fala não tenho esse detalhamento agora mas provavelmente a ampliação do refeitório se dá no atendimento maior porque a escola não tinha não tem cozinha os alunos não podem se alimentar se a reforma não for tão emergencial quanto o senhor falou que ela está caindo é então eu vou ver direitinho a Renata já está com o nome da escola vou fazer essa verificação e a gente presta os esclarecimentos sobre as diretoras de passos as duas pessoas de passos eu não tenho também informação uma é Arcos outra é Passos desculpa uma de Arcos e a outra é de Passos não tenho informação também sobre a situação delas acho que essa resposta não sei quem lhe passou o currículo é ruim acontece nós estamos com uma uma organização que está realizando as avaliações de forma independente com uma metodologia que é bastante cuidadosa e cautelosa a respeito das fases vou também já tenho o nome delas vou também pesquisar e entender primeiro me preocupa essa informação de terem lhe passado que o currículo é ruim não gostei de como foi informado por dois motivos primeiro porque é um processo muito sério e deveria ter sido esclarecido de forma mais precisa segundo que senhor deputado a gente tem obrigação de prestar os esclarecimentos de forma mais detalhada mas fica aqui o nosso compromisso também de esclarecer essa situação voucher voucher é uma política que é utilizada em algumas em alguns países onde a educação apresentou bons resultados eu particularmente não conheço muito bem como foi isso como isso foi construído historicamente eu entendo que toda política tem que considerar também a construção histórica dela não sei como é que nessas experiências foi construído mas eu não desconsidero a possibilidade de nós estudarmos bem isso e entendermos quais são os prós e contras da política eu acho que esse governo se coloca a primordial na educação é conseguirmos melhorar a aprendizagem e ter a cabeça aberta qualquer possibilidade de conseguir melhorar os resultados desde que estejamos prevendo e evitando qualquer risco que fira as boas condições da prestação de serviço essa é a minha resposta obrigada considerações finais queria agradecer temos o tempo bastante estendido acho que foi uma reunião muito produtiva foi muito proveitosa saio mais uma vez dessa casa muito, muito bem impressionada com as colocações os pontos que foram abordados por cada um dos deputados Minas Gerais está indo em um caminho muito bom porque tem representantes do povo que estão muito, muito interessados em melhorar essa educação parabenizo e agradeço Obrigada secretária eu quero antes de fazer o encerramento das nossas atividades dizer que nós enquanto comissão nos esforçamos na perspectiva de trazer os problemas concretos que as pessoas que estão no dia a dia da educação básica e a educação superior enfrentam então quero dizer que nós trouxemos os debates sobre a infraestrutura das escolas as questões relacionadas ao orçamento as questões da educação integral que é a demanda mais forte que faz parte da luta dessa comissão entre várias questões tivemos aqui mais de 30 parlamentares que participaram falaram contribuíram com esse processo da nossa comissão eu recebi durante os debates aqui muitos pedidos para que eu questionasse sobre o diário eletrônico porque tem uma questão muito concreta na vida de quem está na sala de aula a metodologia do assembleia fiscaliza não me permite uma nova rodada de questões mas eu quero assumir o compromisso de trazer essa demanda para a comissão de educação chamar a secretaria de educação para que nós possamos profissionais e secretaria debater uma questão que tem sido motivo de adoecimento da categoria de estresse da categoria no cotidiano da sala de aula entre várias questões então eu quero dar esse retorno porque eu recebi aqui muitos pedidos ao longo da audiência para tratar desse assunto e nós não podemos o direito a tréplica e novos questionamentos pela metodologia do assembleia e eu busquei ser fidedigna na condução porque nos interessava que nós tivéssemos cinco horas e trinta minutos de audiência nos interessava que o debate sobre educação fosse feito nos interessava que o contraditório fosse trazido a este espaço e que as pessoas pudessem ter respostas sobre a gestão do governo do estado porque é para isso que precisa ser o assembleia fiscaliza o assembleia precisa ser esse momento que traz e o contraditório ele é muito importante porque se não fosse para isso nós não precisávamos estar aqui nesse espaço eu quero agradecer de forma muito especial aos trabalhadores profissionais da educação que eu vejo vários aqui conosco que mesmo sem ser uma audiência pública ou seja aberta a participação das pessoas era uma audiência de convidados vamos assim dizer nessa dinâmica que é a convidada com os parlamentares mas ficaram aqui acompanharam acho que o parlamento é um lugar de ocupação das nossas pautas das nossas demandas das nossas bandeiras das nossas faixas das nossas manifestações então quero agradecer esse processo da presença de quem está no dia a dia da sala de aula também porque isso é muito importante a escuta dessas pessoas e a presença delas no espaço político que define a vida delas o espaço da representação política deputado Jean Freire resgatou isso muito bem a política define a nossa vida quando a gente se omite outros definirão por nós nós não temos aí como professoras a mania de nos omitirmos aliás nós seguramos muita coisa pela nossa resiliência pela nossa capacidade de comprometimento com a educação pública então quero finalizar essa nossa audiência da Assembleia Fiscaliza com a pauta da educação agradecer aqueles que estão no dia a dia da escola e que compreendem a necessidade de pressionar por mudanças e por propostas efetivas que transformem nosso cotidiano nosso dia a dia agradeço aos parlamentares que permaneceram até o final dos nossos trabalhos agradeço a presença da reitoria toda a sua equipe a reitora e toda a sua equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais a Lavínia agradeço a presença do secretário adjunto que esteve aqui conosco a Delvis do André Luiz secretário de administração do sistema educacional da Geniana Guimarães subsecretária de desenvolvimento da educação básica a Camila chefe de gabinete da secretária o Alvimar da Fundação Educacional Caio Martins o Moacir filho pró-reitor de extensão da UENG a Magda pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UENG a presença do reitor da Unimontes e de vários aqui presentes também a Unimontes tem sido pauta também da nossa comissão e convido para que nós possamos assim como fizemos um debate específico da Universidade do Estado de Minas Gerais me corrigiram que não é Universidade Estadual é Universidade do Estado de Minas Gerais e assim eu tenho feito corretamente nós também possamos nos dedicar enquanto comissão de educação a um processo como esse de debater as condições de trazer a escuta da comunidade acadêmica da Unimontes para que a comissão seja sempre proativa eu sou uma deputada de oposição faço parte de um bloco de oposição mas nos interessa profundamente o debate do conteúdo o debate da política pública o debate da realidade para que pela nossa prática nós possamos transformá-la e de fato tenhamos educação pública de qualidade inclusiva laica que respeite a diversidade então essa é a nossa tarefa enquanto parlamentar nesse processo que nos trouxe de representatividade aqui a presidência esclarece que nos termos do artigo 9º da deliberação 2705 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de junho que comporão o relatório da reunião a ser enviada à mesa da assembleia a reunião que nós da educação deliberaremos sobre isso acontecerá no dia 26 de junho as reuniões da comissão acontecem toda quarta-feira às 9h30 eu faço um convite para que as pessoas acompanhem o dia a dia da comissão de educação no início dos trabalhos eu apresentei um balanço que acho considerável um balanço coletivo daquilo que essa comissão fez também fiz o balanço do quadrimestre da comissão de educação que estará nos gabinetes de todos os parlamentares e disponibilizado também nas nossas redes sociais é uma comissão que nos seus quatro primeiros meses não se furtou a nenhum debate de conteúdo nenhum debate com a população tanto é que foram 11 audiências fora as visitas e fora tudo que ainda está aprovado para o trabalho da nossa comissão então cumprida a fidelidade da reunião a presidência agradece a presença de todos sra. presidente questão de ordem é rápido é que eu fui citado sra. presidente numa situação de um vídeo que a senhora secretária disse que o vídeo é ilegal eu estou com um vídeo aqui e posso mostrar para vocês que o vídeo não é ilegal meu mandato é um mandato transparente o mandato em qualquer lugar que eu vou eu filme filmo mesmo para mostrar o que está acontecendo meu mandato então não fiz nenhum vídeo ilegal até porque os lugares que eu estava ali é público como eu estou aqui público eu acho que tudo tem que ser filmado mesmo porque quem não deve não teme ilegal para mim é deixar um monte de criança agora sem escola integral isso para mim que é ilegal ilegal é fazer o que está fazendo com a educação porque a educação já não tem lado já não tem partido ainda é de esquerda ainda é de direita ainda é do PSDB ainda é do PSL ainda é do PT a educação é para todos então é ilegal é fazer o que está fazendo com a educação aqui do estado e nada contra a secretária até sei da competência que ela tem mas é eu queria entender sobre a meritocracia porque que não valorizou alguém daqui do estado de Minas Gerais porque que não colocou diretores aqui de Minas Gerais educadores de Minas Gerais para ser secretária que conhece a realidade aqui de Minas Gerais então nada contra a secretária mas que se eu puder mostrar o vídeo o vídeo está aqui ela fala no vídeo aqui que ia continuar com as escolas integrais e não está fazendo isso mas o problema não é o vídeo o problema é a palavra é só cumprir com a palavra e voltar com as escolas integrais que está tudo resolvido muito obrigado obrigada deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos mais de 30 parlamentares que estiveram conosco presença da nossa universidade do estado de Minas Gerais da nossa Unimontes que muito engrandeceram os nossos debates agradece a presença da secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana determina a lavratura da ata agradece enormemente a cada trabalhador em educação que atendendo esse chamado de representatividade e coletividade compôs esse plenário a todos os grupos sociais que se organizam para acompanhar a pauta de educação que é uma demanda e uma disputa estratégica de projeto determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom almoço e bom assembleia fiscaliza que começou já às 14 horas e está suspenso para que nós encerremos os trabalhos aqui presidente muito obrigada parabéns obrigado obrigada parabéns e aí